CD 30, 217, revistado. Podia vê-los cada vez mais magros, mais fracos, morrendo de inanição ou, talvez, devorando-se uns aos outros, como aqueles jogadores de rugby fizeram. Ele se lembrava de um adesivo que tinha visto em um carro em Boulder. Jogadores de rugby comem seus próprios mortos. Pensava em outros. Você é aquilo que come? Ou frases do cardápio, bem-vindo ao restaurante do Overlook, o orgulho das rochosas, coma sob o esplendor do telhado do mundo, coxa humana grelhada, la spécialité de la maison, o sorriso desdenhoso brilhou mais uma vez em seu rosto. Quando o número 2 apareceu na parede, empurrou a grade para sua posição primitiva e o elevador parou. Tirou o Ex-Dream do bolso, sacudiu o 3 na mão e abriu a porta do elevador. Nada no Overlook o apavorava. Sentia que ele e o hotel eram simpáticos. Caminhou pelo corredor, jogando o Ex-Dream na boca e mastigando um a um. Dobrou o corredor, seguindo pelo menor. A porta do apartamento 217 estava entreaberta e a chave mestra estava pendurada na fechadura. Franziu as sobrancelhas, sentindo uma onda de irritação e verdadeira raiva. Fosse o que fosse, o menino tinha violado uma ordem expressa. Fora informado, e de forma muito taxativa, de que algumas áreas do hotel estavam fora dos seus limites. O depósito, o porão e todos os quartos de hóspedes. Conversaria com Denis sobre isso, assim que o menino se acalmasse. Conversaria com ele, ponderada, mas severamente. Havia muitos pais que fariam mais do que simplesmente conversar. Dariam umas boas palmadas. E talvez fosse disso que Denis precisava. Se o menino tinha ficado com medo, não seria isso que ele merecia? Caminhou até a porta, retirou a chave mestra, meteu-a no bolso e entrou. A luz estava acesa. Olhou a cama, viu que não estava desarrumada, e então foi direto ao banheiro. Uma curiosa certeza crescera dentro dele. Apesar de Watson não ter mencionado nomes, nem números de apartamentos, Jack teve a certeza de que este era o apartamento onde a mulher do advogado dormira com seu amante, e que este era o banheiro onde ela foi encontrada morta, cheia de barbitúricos e de álcool. Abriu a porta espelhada do banheiro e entrou. A luz estava apagada. Acendeu-a e observou aquele cômodo que parecia um vagão de trem, decorado no estilo distinto do século XIX, e remodelado em estilo do século XX, que parecia ser comum a todos os banheiros do Overlook, excluindo os do terceiro andar. Esses eram bizantinos, adequados à realeza, aos políticos, estrelas de cinema e mafiosos que haviam se hospedado lá no decorrer dos anos. A cortina do chuveiro, cor de rosa, estava fechada protetoramente em volta da banheira com pés. No entanto, se moviam. E pela primeira vez sentiu que a nova sensação de segurança, quase insolência, que se apossara dele quando Danny foi a seu encontro, gritando, Foi ela, foi ela, o abandonava. Um dedo frio pressionou levemente a base de sua espinha, fazendo sua temperatura cair 10 graus. Foi seguido por outros. E, de repente, subiram por suas costas até a homoplata, tocando sua espinha como um instrumento selvagem. A raiva que sentia de Danny desapareceu, e, enquanto dava um passo à frente e empurrava a cortina de volta, sentiu sua boca seca e teve apenas pena do filho e medo. A banheira estava seca e vazia. Alívio e irritação desabafaram num repentino pôr, que escapou de seus lábios comprimidos como uma pequena explosão. A banheira tinha sido limpa e esfregada no fim da estação. Fora a mancha de ferrugem debaixo das torneiras, tudo reluzia. Havia um cheiro longe, mas definido, de desinfetante, do tipo que pode irritar o nariz durante semanas, meses. Uma vez usado, curvou-se e passou os dedos pelo fundo da banheira, seca como um osso. Nenhum sinal de umidade. O menino tinha tido uma alucinação ou um sonho. Sentiu raiva de novo. Foi quando o tapete do banheiro atraiu sua atenção. Inclinou-se para ele. O que fazia um tapete ali? Devia estar lá embaixo, no armário de roupas de cama e banho. A roupa toda estava lá. Nem as camas estavam realmente feitas nos quartos de hóspedes. Os colchões estavam forrados com capas de plástico e cobertos com colchas. Pensou que Danny tivesse descido e apanhado. A chave mestra abriria o armário. Mas por quê? Passou a ponta dos dedos em toda a extensão do tapete. Estava seco. Voltou à porta do banheiro e ficou parado ali. Estava tudo em ordem. O menino tinha sonhado. Não havia nada fora do lugar. Estava confuso com a presença do tapete de banheiro. Mas a explicação lógica era que alguma camareira apressada como louca no último dia de temporada simplesmente tivesse esquecido de apanhá-lo. A não ser por isso, tudo estava... Suas narinas dilataram-se um pouco. Desinfetante? Aquele cheiro peculiar. Desinfetante? Sabonete? Certamente não. Mas, uma vez identificado, o cheiro era muito claro para não se sentir. Sabonete. Mas não daquele sabonete áivore tamanho gigante que se recebem nos hotéis ou motéis. Este odor era leve e perfumado. Um sabonete de mulher. Tinha um cheiro rosado. Camai ou loíla? A marca que o Andy sempre usara em Stonvington. Não é nada. É sua imaginação. Assim como os arbustos, no entanto, se moveram. Não se moveram. Atravessou a porta que dava para o Raul, sentindo a dor de cabeça começar em suas têmporas. Muita coisa acontecerá hoje. Coisas demais. Não espancaria o menino. Nem lhe daria palmadas. Apenas conversaria com ele. Mas, por Deus! Não ia acrescentar a seus problemas o apartamento 217. Não com base num tapete de banheiro seco e num cheiro de sabonete loiala. Ele... Houve um som metálico atrás dele. Surgiu assim que suas mãos se fecharam em volta da maçaneta e um observador poderia pensar que o aço da maçaneta carregava uma carga elétrica. Ele estremeceu violentamente. Olhos arregalados. Contorções dos músculos faciais. Em seguida, controlou-se um pouco, soltou a maçaneta e voltou-se cuidadosamente. Suas juntas estalaram. Começou a andar de volta à porta do banheiro, passo a passo. A cortina do chuveiro, que ele tinha puxado para olhar dentro da banheira, estava agora fechada. O som metálico, que lhe parecera como um movimento de ossos numa cripta, tinha sido o dos anéis da cortina, no trilho. Jack olhou fixamente para a cortina. Tinha o rosto lívido, como se tivesse sido encerado. Mas sentia um calor de medo por dentro. O mesmo que sentira no playground. Havia alguma coisa atrás da cortina de plástico cor-de-rosa? Havia alguma coisa na banheira? Podia sentir, embaciado e turvo, através do plástico, um formato quase amorfo. Poderia ser qualquer coisa. Uma ilusão de ótica. A sombra do chuveiro. Uma mulher morta, reclinada em seu banho. Um sabonete loyal em suas mãos inchadas, enquanto esperava pacientemente por qualquer amante que aparecesse. Jack ordenou a si mesmo que desse um passo à frente, com coragem, e abrisse a cortina, para expor o que quer que pudesse estar lá. Ao invés disso, deu as costas tremendo, a passos largos, o coração batendo amedrontado dentro do peito, e voltou ao quarto. A porta para o corredor estava fechada. Olhou imobilizado para ela durante um longo segundo. Sentia o gosto do terror agora, no fundo da garganta, como o sabor de cerejas passadas. Caminhou até a porta com os mesmos passos largos e trêmulos, e forçou a maçaneta. Não vai abrir, mas abriu. Apagou a luz com um gesto desajeitado, pisou no corredor, fechou a porta sem olhar para trás. Lá dentro, parecia ouvir o ruído de alguma coisa molhada, longe, difícil de distinguir, como se alguma coisa tivesse acabado de se arrastar, com surpresa, da banheira para saudar um visitante. Como se concluísse que o visitante estava indo embora antes do término das amenidades sociais, por isso corria para a porta, toda roxa e sorridente, para convidar o visitante a entrar novamente. Talvez para sempre, passo-se aproximando da porta, ou seria apenas o bater de seu coração nos ouvidos. Apalpou a chave mestra, parecia escorregadia, incapaz de girar na fechadura. Segurou-a firme, trancou a porta e deu alguns passos atrás. Encostando-se na parede de frente à porta, com um suspiro de alívio, Apalpou a chave mestra, parecia escorregadia, incapaz de girar na fechadura. Segurou-a firme, trancou a porta e deu alguns passos atrás, encostando-se na parede em frente à porta, e um suspiro de alívio escapou-lhe. Fechou os olhos, e todas aquelas velhas frases começaram a desfilar por sua mente. Parecia haver centenas delas. Ficando doido, com um parafuso solto, o cara ficou maluco, ficou tantã, enlouqueceu, endoidou, biruta, maluco, todas com o mesmo significado, ficando louco. Não, choramingou duramente consciente de que tinha ficado reduzido a isto, choramingando com os olhos fechados como uma criança. Oh, não, Deus, por favor, Deus, não. Mas, debaixo da confusão de seus pensamentos caóticos, debaixo do martelo mecânico em que se transformou seu coração, podia ouvir o ruído leve e furtivo da maçaneta sendo virada para um lado e outro, como se alguma coisa trancada lá dentro tentasse inutilmente sair. Alguma coisa que queria encontrá-lo, alguma coisa que gostaria de ser apresentada à sua família enquanto a tempestade sacudia em torno deles. E a clara luz do dia tornava-se noite escura. Se abrisse os olhos e visse aquela maçaneta se mexendo, ficaria louco. Portanto, manteve-os fechados. E depois de algum tempo, houve calma. Jack esforçou-se por abrir os olhos, meio convencido de que, quando o fizesse, ela estaria diante dele. Mas o corredor estava vazio. Sentiu-se observado da mesma forma. Olhou para o olho mágico no centro da porta e imaginou o que aconteceria se se aproximasse e olhasse por ele. Com o que se defrontaria? Seus pés se moviam. Os pés não me faltarão agora, antes que percebesse. Afastou-se da porta e caminhou pelo corredor principal. Seus pés deslizavam na mata azul e negra do tapete. Parou na metade do caminho para as escadas e olhou para o extintor de incêndio. Achou que as dobras da mangueira estavam ajeitadas de forma um pouco diferente e tinha quase certeza que o bocal de metal estava virado de frente para o elevador quando chegou ao corredor. Agora estava virado para o outro lado. Não vi nada disso, falou Jack Torrance muito claramente. Seu rosto estava branco e desfigurado e a boca continuava tentando sorrir, mas não desceu pelo elevador. Ele se parecia muito com uma boca aberta, demasiadamente. Foi pela escada. Fim do CD MP3-1 CD MP3-2 CD 31 O veredito Entrou na cozinha e olhou-os. Jogou a chave mestra para cima com a mão esquerda e apanhou-a. Danny estava pálido e cansado. Wendy tinha chorado, ele notou. Os olhos dela estavam vermelhos e com olheiras. Sentiu uma súbita explosão de alegria por isso. Não estava sofrendo sozinho. Isto era certo. Olharam-no em silêncio. Nada por lá, disse ele, surpreso com a sinceridade de sua voz. Absolutamente nada. Jogava a chave mestra para cima sorrindo, seguro, para eles, observando o ar aliviado em seus rostos e pensou que jamais em sua vida tinha tido tanta vontade de beber quanto agora. CD 32 O quarto À tardinha, Jack apanhou uma cama de armar no depósito do primeiro andar e colocou-a no canto de seu quarto. Wendy esperara que o menino não fosse dormir bem à noite, mas antes de os Waltons terem terminado, Danny já estava cochilando e 15 minutos depois de o cobrirem, ele dormia a sono solto, imóvel, uma das mãos sob a bochecha. Wendy sentou-se olhando para ele, marcando o livro de bolso com o dedo. Jack sentara-se à escrivaninha examinando a peça. Merda, disse Jack. Wendy desviou o olhar de contemplação a Danny. O que é? Nada. Baixou os olhos para a peça com mau humor. Como pôde ter achado isso bom? Era poeril. Tinha sido feita milhares de vezes. Pior, não tinha ideia de como ia terminá-la. Já tinha parecido simples. Denker, num acesso de cólera, agarra o espeto junto da lareira e bate em Gary até vê-lo morto. Em seguida, parado de pernas abertas sobre o corpo, o espeto sujo de sangue em uma das mãos, grita para o público. Está por aqui em algum lugar e eu vou encontrar. Então, ao apagar das luzes e ao cair do pano, o público vê o corpo de Gary de bruços na frente do palco, enquanto Denker caminha a passos largos para a estante e agitadamente começa a arrancar os livros das prateleiras, olhando-os, jogando-os para o lado. Achou que o tema já tinha sido muito explorado para poder ser considerado novidade. Novidade seria se a peça conseguisse uma temporada de sucesso na Broadway, uma tragédia em cinco atos. Mas, além de sua repentina mudança de interesse para a história do Overlook, outra coisa acontecera. Desenvolvera sentimentos opostos com relação a seus personagens. Isso era algo muito recente. Em geral, gostava de todos os seus personagens, os bons e os maus. Ficava contente por isso. Permitia-lhe tentar ver todos os seus ângulos e entender mais claramente suas motivações. Sua história favorita, vendida para uma pequena revista no sul do Maine, chamada Contra Band, era uma peça de nome Eis Aqui o Macaco, Paul Delong. Era sobre um corruptor de crianças prestes a cometer suicídio em seu quarto. O nome do corruptor de crianças era Paul Delong, macaco para os íntimos. Jack gostava muito de macaco. Sentia pena de suas necessidades bizarras, sabendo que ele não era o único culpado pelos três crimes de estupro no passado. Havia pais ruins. O pai dele o espancava exatamente como seu próprio pai. A mãe era fraca e tola. Como sua mãe fora, havia uma experiência homossexual no curso primário, humilhação em público, experiências piores no científico e na universidade. Fora preso e enviado a um estabelecimento para doentes mentais depois de se exibir para duas menininhas que desciam do ônibus escolar. Pior que tudo, tivera que sair de lá, ficando largado pelas ruas porque o diretor decidira que ele estava bem. O nome deste homem era Grimmer. Grimmer sabia que macaco Delong apresentava sintomas anormais, mas escrevera um relatório bom e promissor e o deixar a ir de qualquer forma. Jack também gostava de Grimmer e simpatizava com ele. Grimmer tinha que dirigir um estabelecimento sem pessoal competente e sem verba e tentar manter a coisa toda à custa de saliva, cercas de arame e donativos pequenos, dotações do governo estadual que tinha que se defrontar com os eleitores. Grimmer sabia que macaco podia relacionar-se com outras pessoas, que não sujava a calça e nem tentava apunhalar seus companheiros com uma tesoura. Não pensava que era Napoleão. O psiquiatra que cuidava do caso de macaco achava que suas chances seriam bem melhores na rua e ambos sabiam que quanto mais tempo o indivíduo fica num hospital psiquiátrico, mais se torna dependente daquele ambiente fechado, como um viciado em drogas. Ao mesmo tempo, havia gente saindo pela janela, paranoicos, esquizóides, ciclotímicos, semicatatônicos, homens que afirmavam ter ido ao céu em discos voadores, mulheres que haviam queimado a genitália dos filhos, alcoólatras, piromaníacos, cleptomaníacos, maníaco-depressivos, suicidas. Mundo cão, rapaz. Se não estiver muito bem regulado, vai sacudir, espernear e rolar antes de completar 30 anos. Jack compreendia os problemas de Grimmer e entendia os pais das vítimas assassinadas. Tinha a pena das próprias crianças mortas, claro, e de macaco de longue. Deixe que o leitor o culpe. Naquela época não queria julgar. O manto de moralista pesava-lhe sobre os ombros. Iniciara a pequena escola com a mesma veia otimista, mas ultimamente começara a tomar partido e ainda pior, chegar a detestar seu herói, Gary Benson, a princípio concebido como um menino inteligente, mas amaldiçoado do que abençoado pelo dinheiro, um menino que queria, acima de tudo, colecionar notas altas para poder ingressar numa boa universidade por merecimento e não porque o pai mexer os pauzinhos. Tornara-se para Jack uma espécie de pudico, um seminarista diante do altar de conhecimentos, em vez de um coroinha com trito, um modelo visível das virtudes dos escoteiros, por dentro um cínico, cheio de não inteligência, como tinha sido idealizado a princípio, mas apenas de uma esperteza animal dissimulada. Durante toda a peça, dirigia-se a Denker infalivelmente como senhor, exatamente como Jack ensinara o próprio filho a se dirigir às pessoas mais velhas e de mais autoridade. Achava que Danny usava a palavra muito sinceramente e Gary Benson, como a princípio idealizado, também, mas assim que começara o ato 5, tinha-lhe cada vez mais forte a ideia de que Gary usava a palavra de maneira satírica, exteriormente, um cara correto, enquanto em seu íntimo fazia caretas e olhava de esguelha para Denker. Este que jamais possuíra qualquer das coisas que Gary tinha, Denker que tivera que trabalhar a vida inteira apenas para se tornar diretor de uma única escolinha. Defrontava-se com a ruína por causa de um menino rico, bonito, aparentemente inocente, que colara nas provas finais e tinha então espertamente disfarçado Jack Viradenck, o professor, não muito diferente dos apavorados pequenos Césares sul-americanos, nos seus reinos de bananas, mantendo os dissidentes contra o muro da quadra mais próxima de tênis ou handball. Um super fanático em um atoleiro relativamente pequeno, um homem cujos caprichos se transformam numa cruzada. No início, queria usar a peça como um microcosmo para dizer alguma coisa sobre o abuso do poder. Agora, tinha uma tendência sempre maior a ver Denker como um senhor Chips e a tragédia não era uma tortura intelectual de Gary Benson, mas a destruição de um professor e diretor velho incapaz de ver através do cínico embuste deste monstro mascarado de menino. Não pudera terminar a peça. sentava-se agora olhando para ela irritado imaginando-se ouvir algum modo de salvar a situação. Na realidade, não achava que houvesse. Começara com uma peça e de alguma forma ela se transformara em outra. Abracadabra, bem que diabo de qualquer forma tinha sido feita antes. Era um caminhão de merda e por que enlouquecia em cima dela hoje à noite? Depois do dia que passara, não se admirava por não conseguir raciocinar. Levá-lo? Levantou os olhos tentando afastar as teias de aranha. Hein? Eu disse, como vamos levá-lo? Temos que levá-lo daqui, Jack. Por um momento o seu raciocínio ficou tão embotado que nem sequer tinha certeza sobre o que a esposa estava falando. Compreendeu então e deu uma gargalhada. Diz isso como se fosse muito fácil. Não quis dizer. Não há problema, Wendy. Vou apenas mudar de roupa naquela cabine telefônica do saguão e levá-lo voando em minhas costas até Denver. Super-homem Jack Torrance. Era assim que me chamavam nos velhos tempos. O rosto de Wendy demonstrou uma leve mágoa. Entendo o problema, Jack. O rádio está quebrado. A neve. Mas você precisa entender o problema de Danny. Meu Deus! Será que você não entende? Ele ficou quase catatônico, Jack. E se ele não tivesse melhorado? Mas melhorou. Falou Jack em poucas palavras. Ele também tinha ficado com medo dos olhos, sem expressão de Danny, sem emoção. Claro que tinha. A princípio. Mas quanto mais pensava no assunto, mais imaginava se não teria sido uma mentirinha para se livrar do castigo. Afinal de contas, ele violara uma ordem que lhe tinha sido expressamente dada. Assim mesmo, disse ela. Aproximou-se dele, sentando-se na ponta da cama junto da escrivaninha. Seu rosto estava preocupado e surpreso. Jack, os ferimentos no pescoço dele foi alguma coisa e quero afastá-lo disso. Não grite! Minha cabeça está doendo, Andy. Estou tão preocupado quanto você. Portanto, por favor, não grite. Está bem, disse ela, baixando a voz. Não vou gritar, mas não o entendo, Jack. Alguém está aqui conosco e não é alguém muito interessante. Temos que descer a Sidewinder. Não só Danny, como todos nós, rapidamente. E você, fica aí sentado lendo sua peça. Temos que descer, temos que descer. Você só fica dizendo isso. Acho que você pensa que eu realmente sou super-homem. Acho que você é meu marido, falou Andy com calma e baixou o olhar para suas mãos. As têmporas de Jack latejavam. Bateu o original da peça contra a mesa, desalinhando a pilha de papel e amassando as folhas de baixo. Está na hora de você ouvir algumas verdades, Wendy. Você não parece tê-las assimilado, como dizem os sociólogos. Está tudo solto em sua cabeça, como uma porção de bolas de bilhar. Você precisa aceitá-las. Precisa entender que estamos cercados pela neve. Danny, de repente, começou a ficar inquieto na cama. Ainda dormindo, começou a virar de um lado para o outro, da mesma maneira que sempre ficava quando brigávamos, pensou Andy, sombria. Estamos fazendo o mesmo de novo. Não acorde, Jack, por favor. Ele olhou para Danny e um pouco do rubor de suas faces havia desaparecido. Ok, desculpe-me, desculpe-me se pareci irritado, Andy. Não é por sua causa, mas eu quebrei o rádio. Se a culpa é de alguém, tem que ser minha. Era nosso grande meio de comunicação com o mundo exterior. Acabou-se a brincadeira. Por favor, venha nos buscar, senhor guarda florestal. não podemos ficar até tão tarde. Não, disse ela e colocou a mão em seu ombro. Ele encostou a cabeça na mão dela. Ela ajeitou o cabelo dele com a outra mão. Acho que tem algum direito de se irritar depois que acusei você. Às vezes, sou como minha mãe. Posso ser uma cadela, mas você precisa entender que algumas coisas são difíceis de superar. Tem que entender isso. Você quer dizer o braço dele? Seus lábios se apertaram. Sim, disse o Andy e continuou rapidamente. Mas não é só isso. Preocupo-me quando ele vai brincar lá fora. Preocupo-me com o fato de ele querer uma bicicleta no ano que vem, mesmo sendo uma com rodinhas auxiliares. Preocupo-me com seus dentes, sua visão e com essa coisa que ele chama de luz. Preocupo-me porque ele é pequeno e parece tão indefeso e porque porque alguma coisa neste hotel. parece desejá-lo e vai passar por cima de nós para apanhá-lo se for preciso. É por isso que temos que levá-lo daqui, Jack. Sei disso. Sinto isso. Temos que levá-lo. As mãos dela apertaram-se dolorosamente nos ombros do marido por causa da agitação, mas ele ficou imóvel. Uma de suas mãos encontrou o seio esquerdo da mulher e ele começou a acariciá-lo por cima da blusa. O Andy disse parou. Ela esperou que ele reestruturasse o que quer que fosse dizer. Era gostoso e apaziguador sentir a mão forte sobre seu seio. Eu poderia descer deslizando com ele. Ele poderia andar sozinho metade do caminho, mas eu teria que carregá-lo a maior parte do tempo. Significaria ter que acampar uma, duas ou três noites. Isso implicaria ter que montar uma mochila para carregar os utensílios e os colchonetes enrolados. Temos o rádio AM FM, portanto, poderíamos escolher um dia em que a previsão do tempo o previsse três dias de estiagem. Mas se a previsão estivesse errada, concluiu, a voz macia e comedida. Acho que poderíamos morrer. O rosto dela empalidecera. Parecia transparente, quase fantasmagórico. Ele continuava a acariciar-lhe o seio, esfregando a ponta do polegar no mamilo. Ela emitiu um som suave por causa das palavras do marido ou da leve pressão em seu seio. Ele não sabia. Levantou um pouco a mão e desabotoou o primeiro botão de sua blusa. Wendy mexeu um pouco as pernas. De repente, seus jeans pareciam muito apertados, quase irritantes, de forma agradável. Significaria ter que deixá-la sozinha, porque você, em matéria de caminhar na neve, não vale um tostão. Seriam três dias ao Deus dará. Quer isso? Sua mão desceu ao segundo botão, afastou-o e o espaço entre os dois seios ficou à mostra. Não, disse ela com uma voz um pouco abafada. Olhou para Danny. Tinha parado de se virar de um lado para o outro, o polegar voltar à boca. Tudo bem, mas Jack estava omitindo alguma coisa. Tudo era desanimador. Havia alguma coisa a mais. O quê? Se ficarmos, disse Jack, desabotuando o terceiro e o quarto botões com aquela mesma lentidão deliberada, um guarda florestal ou um fiscal de caça virá aqui bisbilhotar para descobrir como estamos. Nesse momento, nós simplesmente diremos que queremos descer. Ele irá providenciar. alisou seu busto pelo V da blusa aberta, curvou-se e encaixou os lábios em um mamilo. Estava duro e levantado. Deslizou a língua devagar de um lado para o outro de um jeito que sabia que ela gostava. Wendy gemeu um pouco e arqueou as costas. Alguma coisa que eu esqueci. Amor? Ela perguntou. Suas mãos buscavam a cabeça do marido de tal forma que, quando ele respondeu, a voz estava amortecida pela carne da mulher. Como é que o guarda florestal nos levaria? Ele levantou um pouco a cabeça para responder e, então, colocou a boca no outro mamilo. Se o helicóptero não puder ser utilizado, acho que teria que ser em um snowmobile. Observação. Veículo a motor adaptado especialmente para andar na neve e equipado com esquís no lugar de rodas. Fim da observação. Mas temos um e uma disse que sim. Sua boca gelou no seio dela por um momento e, então, ele se sentou. O rosto de Wendy estava vermelho, os olhos faiscando. Os de Jack, no entanto, estavam calmos, como se ele estivesse lendo um livro meio sem graça e não tirando um sarro com a mulher. Se há um snowmobile, não há problema, continuou Wendy animada. Podemos descer os três juntos. Wendy nunca dirigiu um snowmobile em minha vida. Não pode ser tão difícil de se aprender. Lá em Vermont, a gente vê crianças de dez anos dirigindo-os pelos campos, apesar de não se saber o que passa pela cabeça dos pais dessas crianças. Você tinha uma moto quando nos conhecemos. Jack tinha uma Honda 350cc, trocou-a por um Saab pouco depois que o Wendy e ele foram viver juntos. Acho que poderia, disse ele devagar. Mas, imagino em que estado deve estar a manutenção Ilma e Watson, eles dirigem este lugar de maio a outubro. Só tem o verão na cabeça. Certamente não haverá gasolina nele. Pode estar sem velas e bateria. Não quero que construa castelos, Wendy. Quanto à gasolina, não há problema, disse ela. Agora, bastante excitada com a ideia. Tanto o nosso carro quanto o caminhão do hotel estão com o tanque cheio. A gasolina para o gerador de emergência lá embaixo também. Deve haver algum latão de gasolina naquele depósito para você poder levar um pouco mais como reserva. Sim, disse ele. Ah, sim. Na realidade, havia dois latões, um com 20 e o outro com 10 litros. Aposto como as velas e a bateria estão lá também. Ninguém guardaria um snowmobile num lugar e as velas e baterias no outro. Guardaria? Não parece possível, não é? Levantou-se e caminhou até onde Danny dormia. Uma mecha de cabelo caíra sobre a testa do menino e Jack ajeitou-a delicadamente. Danny nem se mexia. E se conseguir consertá-lo? Você nos leva embora? Perguntou Andy por trás dele. No primeiro dia em que o rádio informar bom tempo? Por um momento ele não respondeu. Ficou parado olhando o filho e seus sentimentos se dissolveram numa onda de amor. Ele era, como o Andy dissera, vulnerável e frágil. as marcas no pescoço estavam salientes. Sim, respondeu. Vou consertá-lo e vamos dar o fórum mais depressa possível. Graças a Deus. Ele se voltou. O Andy tinha tirado a blusa e deitado na cama, a barriga achatada, os seios apontados para o teto. Brincava com eles preguiçosamente. Depressa, senhores, disse ela baixinho. Está na hora. Depois, sem nenhuma luz acesa no quarto a não ser a lâmpada que Danny trouxera do seu, ela deitou-se no regaço dos braços do marido, sentindo-se deliciosamente em paz. Achava difícil acreditar que partiriam do Overlook com um assassino clandestino. Jack, hum, o que aconteceu com ele? Jack não respondeu diretamente. Ele tem realmente alguma coisa, algum talento que nos falta, a maioria de nós pelo menos, e talvez o hotel tenha algo também. Fantasmas? Não sei. Não no sentido de Algenor Backwood, com certeza. Seria mais como que resíduos de sensações das pessoas que aqui ficaram, coisas boas e coisas ruins. Neste sentido, suponho que todo hotel grande tenha seus fantasmas, especialmente os velhos. Mas uma mulher morta na banheira, Jack. Ele não está ficando louco, está? abraçou-a rapidamente. Sabemos que ele entra, bem, em transes, na falta de uma palavra melhor de vez em quando. Sabemos que, quando está em transe, ele às vezes vê coisas que não entende. Se os transes de conhecimento prévio são possíveis, são provavelmente funções do subconsciente. Freud afirmou que o subconsciente nunca fala em linguagem literal, apenas através de símbolos. Se você sonha que está numa praia onde ninguém fala sua própria língua, pode ser por causa de preocupações suas em manter a família, ou talvez simplesmente porque ninguém o compreende. Já li que sonhar que se está caindo denota insegurança. Jogos, pequenos jogos, o consciente de um lado da rede, o subconsciente do outro, arremessando uma imagem infantil, tola, para lá e para cá, o mesmo com relação a doenças mentais e intuições, tudo isso. Porque o conhecimento prévio seria diferente. Talvez Danny realmente tenha visto sangue nas paredes da suíte presidencial. Para um menino de sua idade, a visão de sangue e o conceito de morte estão interligados. Para as crianças, a imagem é sempre mais acessível que o conceito. De qualquer forma, William Carlos Williams sabia que seria um pediatra. quando crescemos, os conceitos tornam-se mais fáceis e deixamos as imagens para os poetas. Isto é só conversa fiada. Gosto de só conversa fiada. Foi ela que disse isso, minha gente. Vocês ouviram, não? As marcas no pescoço, Jack. Estas são verdadeiras. Sim. Ficaram em silêncio por muito tempo. Começaram a pensar que Jack tivesse adormecido e ela mesma já estava meio zonza quando ele disse. Tenho duas explicações para isso e nenhuma das duas envolve uma quarta pessoa no hotel. Quais? Wendy se apoiou num cotovelo. Estigmas, talvez. Estigmas? Isso não é quando as pessoas sangram na sexta-feira santa ou coisa parecida? Sim. Às vezes, as pessoas que acreditam muito na divindade de Cristo apresentam marcas que sangram nas mãos e nos pés durante a semana santa. Era mais comum na Idade Média do que agora. Naquela época, tais pessoas eram consideradas abençoadas por Deus. Não creio que a Igreja Católica tenha considerado qualquer uma delas inteiramente como milagre, o que foi muito inteligente da parte deles. Os estigmas não são muito diferentes de algumas coisas que os iogues fazem. Só que agora são mais bem compreendidos. Só isso. As pessoas que entendem da interação entre mente e corpo, quero dizer, estudam o assunto porque entender mesmo ninguém entende. Acredite, temos muito mais controle sobre nossas funções involuntárias do que se poderia pensar. Podem se diminuir os batimentos cardíacos e se pensar bastante. Pode-se acelerar o próprio metabolismo, fazer-se suar mais ou fazer-se sangrar. Você acha que Danny pensou para aqueles ferimentos aparecerem no pescoço, Jack? Simplesmente não posso acreditar. Acredito que seja possível, apesar de não me parecer provável. A melhor hipótese é que ele mesmo tenha feito isso. Nele mesmo? Ele já entrou nesses transes e se machucou o tempo de... Blá, 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 blá. Acredito que seja possível, apesar de não me parecer provável. A melhor hipótese é que ele mesmo tenha feito isso. Nele mesmo? Ele já entrou nesses transes e se machucou tempos atrás. Lembra-se daquele dia na mesa do jantar? Mais ou menos há dois anos, eu acho. Estávamos danados da vida um com o outro. Ninguém conversava muito. Então, de repente, seus olhos se reviraram e ele meteu a cara direto em cima do prato e em seguida caiu. Lembra-se? Sim, disse ela. Claro que sim. pensei que ele estivesse tendo uma convulsão. De outra vez, estávamos no parque, falou Jack. Só Danny e eu. Sábado à tarde. Ele estava sentado num balanço, balançando-se. Caiu no chão. Era como se tivesse levado um tiro. Corri, apanhei-o e, de repente, ele voltou a si, piscou para mim e disse, machuquei a barriga. Diga, mamãe, para fechar as janelas do quarto se chover e naquela noite choveu a beça. Sim, mas... E ele aparece sempre com cortes e cotovelos esfolados. Suas canelas parecem um campo de batalha. E quando se pergunta onde foi que ele arranjou esse ou aquele machucado, ele simplesmente diz, ó, eu estava brincando e isso foi o final da brincadeira. Jack, toda criança se arrebenta e se machuca. Com meninos pequenos é muito comum, desde a fase em que estão aprendendo a andar até os 12 ou 13 anos. Tenho certeza que Danny também faz das suas, respondeu Jack. É um menino ativo, mas me lembro daquele dia no parque e daquela noite na mesa de jantar. Imagino se algumas quedas e machucados de nosso filho advêm simplesmente de desmaios. Isso que o doutor Edmunds disse que Danny teve no consultório, pelo amor de Deus, Sim, mas as marcas no pescoço eram dedos, eu juraria. Isso não foi nenhum resultado de um tombo. Ele entra em transe, disse Jack. Talvez veja alguma coisa que tenha acontecido naquele quarto, uma briga, talvez um suicídio, emoções violentas. Não é a mesma coisa que assistir um filme. Ele está num estado altamente sugestionável. Exatamente. Talvez seu subconsciente esteja visualizando o que quer que tenha acontecido de maneira simbólica, como a mulher morta que ressuscitou. Um zumbi, uma assombração, espírito maléfico. Pode escolher o termo. Está me deixando arrepiada, falou Andy com a voz abafada. Também estou. Não sou nenhum psiquiatra, mas tudo se encaixa muito bem. A mulher morta andando como um símbolo de emoções mortas, vidas mortas, que simplesmente não desistem, nem desaparecem. Mas devido ao fato de ela ser uma imagem do seu subconsciente, ela também é ele. No estado de transe, o Danny consciente está submerso. A imagem do subconsciente está mexendo os pauzinhos. Portanto, Danny colocou as mãos em volta do pescoço e... Pare, disse ela. Já imagina o quadro. Acho que deve ser mais pavoroso do que ver um estranho se arrastando pelos corredores, Jack. Você pode fugir de um estranho, mas não de você mesmo. Está falando de esquizofrenia. De um tipo muito raro, disse Jack, um pouco contrafeito e de natureza muito especial, porque ele parece capaz de ler pensamentos e realmente parece ter de tempos em tempos conhecimento prévio de fatos. Não acho que isso seja uma doença mental. Por mais que tente, de qualquer forma, todos temos traços de esquizofrenia em nós. Acho que à medida que Danny for crescendo, vai saber controlar isso. Se você estiver certo, então é fundamental que o levemos daqui. Não importa o que tenha, este hotel o está tornando pior. Eu não diria isso, objetou ele. Se fosse obediente em primeiro lugar, não teria nunca subido aquele quarto. Isso nunca teria acontecido. Meu Deus, Jack, está querendo dizer que o fato de quase ter sido estrangulado foi um castigo por passar dos limites? Não, não, claro que não, mas nada demais, falou o Andy sacudindo violentamente a cabeça. A verdade é que estamos fazendo suposições. Não temos a menor ideia de quando ele vai dobrar um corredor e se deparar com um daqueles filmes de terror, sei lá. temos que levá-lo embora daqui. Riu um pouco na escuridão. Daqui a pouco nós também estaremos vendo coisas. Não diga besteira, disse Jack. E na escuridão do quarto, viu os leões agrupando-se na alameda. Não mais na posição original, mas em posição de guarda. Leões famintos de novembro. Um suor frio brotou-lhe na testa. Você não viu nada mesmo, não é? Perguntou ela. Isto é, quando subiu até o quarto, não viu nada. Os leões haviam desaparecido. Viu agora uma cortina de chuveiro cor-de-rosa com uma sombra por trás, a porta fechada, aquele barulho amortecido e rápido e ruídos que poderiam ser passos. Seus terríveis batimentos cardíacos enquanto ele lutava com a chave mestra. Nada, respondeu, e era verdade. Estava confuso, sem ter certeza do que estava acontecendo. Não tiveram oportunidade de analisar seus pensamentos à procura de uma explicação razoável sobre as marcas no pescoço do filho. Ele mesmo tinha estado sugestionável com todos os diabos. Alucinações, às vezes, podiam ser contagiosas. E não mudou de ideia. Com relação ao snowmobile, digo. As mãos dele se apertaram. Abre parênteses. Pare de me chatear. Fecha parênteses. A seu lado. Disse que vou consertá-lo. Não disse? Pois então vou mesmo. Agora vá dormir. Foi um dia muito longo e muito duro. E como? Falou o Andy. Houve um ruído de lençóis quando ela se virou para ele e beijou seu ombro. Amo você, Jack. Eu também amo você. Disse ele, mas estava somente repetindo palavras. As mãos continuavam cerradas. Eram como pedras nas pontas dos braços. A testa latejando. Ela não disseram uma palavra sobre o que aconteceria a eles depois que descessem quando a festa terminasse. Nenhuma palavra. Tinha sido porque dene isso, dene aquilo e Jack. Tenho tanto medo. Oh, sim. Ela tinha medo de uma porção de lobisomens imaginários e sombras. Muito medo. Mas também não faltavam os verdadeiros. Quando chegassem a Sidewinder estariam com 60 dólares e a roupa do corpo. Nem sequer um carro. Mesmo que Sidewinder tivesse uma casa de penhores, o que não era o caso, não possuíam nada para empenhar. Só o anel de noivado de Brilhante de Wendy e o rádio Sônia MFM. Um avaliador poderia dar 20 dólares. Um avaliador bonzinho. Não haveria emprego nem temporário. Talvez só como limpador de neve por 3 dólares à tarefa. O quadro de Jack Torrance, 30 anos, que já publicara conto na Esquire e que alimentava sonhos, em hipótese alguma, sonhos descabíveis, ele sentia, de se tornar um importante escritor na década seguinte, com uma pá nos ombros, batendo de porta em porta. Aquele quadro de repente ficou mais claro do que os leões e ele apertou ainda mais as mãos, sentindo as unhas enfiadas nas palmas e tirando sangue em místicas meias-luas. John Torrance na fila para trocar os seus 60 dólares por selos de comida. Na fila novamente da igreja metodista de Sidewinder para receber donativos e olhares maldosos dos moradores. Jack Torrance explicando a All que eles simplesmente tinham que partir, tinham que desligar a caldeira, tinham que abandonar o Overlook e tudo que continha exposto aos vândalos ou ladrões em snowbobiles porque, veja, All, atende voar, há fantasmas por lá e estão atrás de meu filho. Adeus, All. Pensamentos do capítulo 4. Chega a primavera de John Torrance. O que mais? Qualquer coisa. Poderia conseguir chegar até a costa oeste no Fusca, supunha ele. Uma bomba nova de gasolina resolveria o problema. 80 quilômetros a oeste e tudo em declive. Podia-se com certeza deixar o carro em ponto morto e ir até Utah. Continuar até a ensolarada Califórnia, terra das laranjas e das oportunidades. Um homem com um excelente antecedente de alcoolismo, espancador de aluno e caçador de fantasmas poderia sem dúvida se fazer. Como preferir? Engenheiro de manutenção limpando ônibus interestadual. Negócio com carros, lavar carros com macacão de borracha, artes culinárias, talvez lavar pratos num restaurante, possivelmente uma posição mais responsável num posto de gasolina, um trabalho que inclusive continha estímulos intelectuais em conseguir troco e escrever notas. posso dar-lhe 25 horas por semana pelo salário mínimo e será duro num ano em que o pão custava 60 centes. O sangue começou a escorrer das palmas das mãos como estigmas ou assim. Apertou mais martirizando-se com a dor. A mulher dormia a seu lado porque não, não havia problemas concordar em levar Dene e ela para longe dos lobisomens e não havia problemas. Então, veja você, Ol, achei que a melhor coisa a fazer seria, entre parênteses, matá-la. O pensamento veio de lugar nenhum, nu e sem adornos. A necessidade de derrubá-la para fora da cama, nua, desnorteada, acabando de acordar, esmurrá-la, agarrar seu pescoço como caule verde de uma árvore e estrangulá-la. Polegares na traqueia, os dedos apertados no topo da espinha sacudindo sua cabeça e batendo-a contra o chão, uma vez atrás da outra, batendo, batendo, amassando, esmigalhando. Agite e balance, meu bem, sacuda, chacoalhe, balance. Faria com que ela tomasse o remédio até a última gota, até a última gota amarga. Ouvia um ruído amortecido em algum lugar. Imediatamente exterior a seu mundo interior quente e apressado, olhou para o lado do quarto e Danny se mexia novamente, virando na cama, revolvendo os cobertores. O menino gemia do fundo da garganta, um som baixo e abafado. Que pesadelo! Uma mulher roxa, a muito morta, cambaleando atrás dele, dobrando corredores de hotel. De alguma forma, não achava que fosse isso. Outra coisa perseguia Danny em seus sonhos. algo pior. O cardeado amargo de suas emoções estava quebrado. Levantou-se da cama e caminhou em direção ao filho, sentindo-se enjoado e com vergonha de si mesmo. Era em Danny que tinha que pensar, não em Wendy ou em si próprio. Só em Danny e não importava de que forma os fatos se debatiam, sabia no fundo do coração que Danny devia ser levado dali. ajeitou os cobertores do menino e colocou por cima o acolchoado que estava nos pés da cama. Danny acalmou-se novamente. Jack tocou-lhe a testa. Que monstros brincam por trás daquele osso. E achou-o quente, mas não tanto. E ele dormia em paz novamente. Estranho. Voltou para a cama e tentou dormir. Ilusão. Era tão injusto as coisas terem ficado assim. A má sorte parecia persegui-los. Não puderam afastá-la simplesmente vindo para cá. Quando chegassem a Sidewinder amanhã à tarde, a oportunidade dourada se teria evaporado. Desaparecido como o sapato azul de camursa, como diria um velho colega seu. Considere a diferença se não descessem. Se pudessem de alguma forma eliminar a hipótese. Concluiria a peça. De algum modo, arranjaria um fim para ela. Sua própria dúvida sobre os personagens poderia acrescentar um toque de ambiguidade atraente no final original. Talvez até conseguisse algum dinheiro com ela. Não era impossível. Mesmo na falta disso, Hall poderia muito bem convencer o conselho de Stonvington a readmiti-lo. Ficaria em experiência, claro, talvez até por três anos. Mas se pudesse se manter sóbrio e escrevendo, talvez não tivesse que passar três anos em Stonvington. claro que não ligava muito para Stonvington antes. Sentia-se sufocado e enterrado vivo, mas isso tinha sido uma reação imatura. Além do mais, como é que um homem podia gostar de ensinar quando passava as três primeiras aulas com uma dor de cabeça de estourar os miolos? Não seria assim novamente. Conseguiria manter sua responsabilidade, tinha certeza. Em algum lugar no meio daquele pensamento, as coisas começavam a se partir e ele adormeceu. Seu último pensamento seguiu-o como um sino. Parecia-lhe possível encontrar paz aqui, finalmente, se pelo menos deixassem. Quando acordou, estava parado no banheiro do 217. Sonâmbulo de novo, por quê? Nenhum rádio aqui para quebrar. A luz do banheiro estava acesa, o quarto atrás dele na escuridão. A cortina do chuveiro estava fechada em volta da banheira. O tapete, ao lado, estava amassado e molhado. Conseguiu sentir medo, mas o caráter impalpável de seu medo dizia-lhe que não era real. Ainda assim, isso não podia conter medo. Tantas coisas no overlook pareciam impalpáveis. Caminhou para a banheira sem querer, incapaz de dar as costas e sair. Abriu a cortina. Deitado na banheira, nu, refestelado, quase sem peso na água, estava George Hatchfield, uma faca enfiada no peito. A água à sua volta era rosada. Os olhos de George estavam fechados. Seu pênis flutuava límpido, como alga marinha. George, Jack se ouviu dizendo, com a palavra os olhos de George se abriram. eram de prata. Não eram absolutamente olhos humanos. As mãos de George, brancas, encontraram as bordas da banheira e ele se levantou, ficando sentado. A faca estava enfiada no tórax, equidistante dos dois mamilos. A ferida não tinha bordas. Você adiantou o cronômetro, disse George, olhos de prata. Não, George, não adiantei. Eu... Eu não sou gago. George estava de pé agora, ainda fixando-o com aquele olhar não humano e prateado, mas a boca se fechava num sorriso horrível de morto. Jogou uma perna para fora da banheira de porcelana. Um pé branco e enrugado, colocou-se no tapete. Primeiro você tentou me derrubar da bicicleta, depois adiantou o cronômetro e depois tentou, mas eu mesmo assim não gaguejo. George vinha em sua direção, as mãos para fora, os dedos ligeiramente dobrados. Cheirava mofo e umidade, como folhas molhadas pela chuva. Foi para seu próprio bem, disse Jack indo para trás. Adiantei-o para seu próprio bem. Além do mais, acontece que eu sei que você colou no exame final. Eu não colo, eu não gaguejo. As mãos de George tocaram seu pescoço. Jack deu as costas e correu. Correu com a lentidão flutuante e sem peso tão comum aos sonhos. Foi sim. Você colou, gritava de pavor e raiva enquanto atravessava o quarto escuro. Vou provar. As mãos de George estavam em seu pescoço novamente. O coração de Jack inchou de medo até ele estar certo de que iria explodir. E então, finalmente, suas mãos envolveram a maçaneta. Ela girou e ele abriu a porta. Saiu, não para o corredor do segundo andar, mas para o porão, depois do arco. A lâmpada cheia de teias estava acesa, sua cadeira inflexível e geométrica ao lado e tudo ao redor era uma miniatura das montanhas, com caixas e caixotes, pacotes amarrados de notas e fichas e Deus sabe o que mais. Sentiu-se aliviado. Vou encontrar, ouviu-se gritando. Apanhou uma caixa de papelão. Ela se partiu ao meio em suas mãos, esparramando uma cascata de folhas finas amarelas. Está por aqui em algum lugar. vou encontrar. Enfiou as mãos no fundo da pilha de papéis e tirou um ninho de vespas, feito de papel com uma das mãos e um cronômetro com a outra. O cronômetro batia. Pregado por trás estava um fio elétrico comprido e na outra extremidade uma banana de dinamite. Aqui, gritou, aqui, tome. Triunfou de alívio. Tinha feito mais do que fugir de George. Tinha sido vitorioso. Com estes talismãs em suas mãos, George nunca encostaria nele novamente. George voaria de medo. Começou a virar para poder confrontar-se com George. E foi então que as mãos de George se colocaram em volta de seu pescoço, apertadas, sufocando-o, obstruindo inteiramente sua respiração depois de um suspiro final. não sou gago, sussurrou George por trás dele. Deixou cair o ninho de vespas e vespas se agitaram para fora numa furiosa nuvem marrom e amarela. Seus pulmões se incendiaram, seu olhar hesitante caiu sobre o cronômetro e ele recuperou a sensação de triunfo, acompanhada de uma forte onda de cólera justificada. Em vez de ligar o cronômetro, o fio se ligou ao cabo dourado de uma bengala negra e pesada, como a que o pai carregava depois do acidente com o caminhão de leite. Agarrou-a e o fio partiu-se, sentiu a bengala em suas mãos, sacudiu-a no ar. Ela esbarrou no fio do qual pendia a lâmpada que começou a balançar, fazendo as monstruosas sombras do cômodo se agitarem no chão e nas paredes. Ao baixar, a bengala atingiu algo muito mais duro. George gritou a força das mãos no pescoço de Jack diminuíra. Desvencilhou-se de George. Este estava de joelhos, a cabeça inclinada, as mãos entrelaçadas sobre ela, sangue jorrava por seus dedos. Por favor, sussurrou George, dê-me um descanso, Sr. Torrance. Agora você vai tomar seu remédio, resmungou Jack. Ora, por Deus, como vai, fedelho, vira lata. Agora, por Deus, agora mesmo, cada gota, cada gota miserável. Enquanto a luz balançava sobre ele e as sombras dançavam e se agitavam, começou a sacudir a bengala, baixando-a consecutivamente, seu braço subindo e descendo como máquina. Os dedos sangrentos que George usava como proteção largaram a cabeça e Jack baixou a bengala seguidas vezes sobre o pescoço, ombros, costas e braços. Mas a bengala não era mais uma bengala, parecia um taco com uma espécie de cabo brilhante listrado, um taco com um lado duro e outro macio. A extremidade usada estava pegajosa com sangue e cabelo e o ruído surdo e imenso do taco contra a parede tinha sido substituído por um estrondo oco que ecoava e repercutia. Sua própria voz adquirira esta qualidade berrando-se em corpo e ainda assim, paradoxalmente, soava mais fraca, modulada, pitulante, como se ele estivesse bêbado. A figura de seus pés ergueu a cabeça devagar como que suplicando. Não havia um rosto precisamente, mas apenas uma máscara de sangue através da qual emergiam os olhos. Baixou o taco para o último golpe e depois de arremessado viu que aquele rosto abaixo dele não era o de George mas o de Danny era o rosto do filho. Papai! E então o taco caiu atingindo Danny entre os olhos fechando-os para sempre e alguma coisa em algum lugar parecia estar rindo. Não! Voltou a si parado, nu, junto à cama de Danny as mãos vazias o corpo suado. Seu grito final tinha sido apenas em sua mente disse-o mais uma vez desta vez num sussurro não, Danny não, nunca voltou à cama sobre pernas que eram de borracha o Andy dormia profundamente o relógio na mesa de cabeceira marcava 15 para 5 deitou-se sem conseguir dormir até as 7 quando Danny acordou colocou então as pernas para fora da cama e começou a se vestir era hora de descer e verificar a caldeira CD 33 o Snowmobile algum tempo depois da meia-noite enquanto todos eles dormiam inquietos a neve cessara após ter caído 20 centímetros fresquinha sobre a velha camada as nuvens se dissiparam um vento fresco as tinha varrido e agora Jack estava no meio de uma réstia empoeirada de sol que penetrava pela janela suja do lado leste do depósito de equipamentos o lugar era quase tão comprido e quase tão alto quanto um vagão de cargas cheirava a graxa óleo e gasolina e um cheiro leve e nostálgico grama quatro cortadores elétricos de grama estavam enfileirados como soldados em revista encostados na parede ao lado sul dois deles do tipo que se pode dirigir como pequenos tratores à esquerda deles estavam cavadeiras pás redondas e cortantes para a cirurgia dos gramados uma serra um cortador elétrico de arbustos e um mastro fino de aço longo com uma banheira vermelha no topo Cade vá apanhar minha bola em 10 segundos e encontrará 25 centis dentro dela para você sim senhor na parede leste onde o sol batia com mais intensidade havia três mesas de ping pong encostadas uma na outra como um castelo de cartas as redes tinham sido removidas e despencavam da prateleira no canto havia uma pilha de discos para jogo e um jogo de rock os pauzinhos amarrados todos juntos com pedaços de fio bolas pintadas de cores vivas uma espécie de caixa de ovos que galinhas estranhas você tem por aqui Watson sim e precisava ver os animais lá no jardim da frente e os tacos dois pares de pé em seus cavaletes caminhou até eles tropeçando numa bateria que tempos atrás teria ficado debaixo da capota do caminhão do hotel sem dúvida e num carregador de bateria e num par de cabos para carregar bateria tirou um dos tacos curtos do cavalete e o segurou diante do rosto como um cavaleiro pronto para a batalha saudando seu rei fragmentos de seu sonho confuso agora desvanecido voltaram algo sobre George Hatfield e a bengala de seu pai o suficiente para deixá-lo inquieto e por absurdo que pareça um pouquinho culpado por segurar um taco de rock não que rock ainda fosse um jogo de grama tão comum um senhor jogo esquizofrênico franziu as sobrancelhas e então sorriu sim era uma espécie de jogo esquizofrênico o taco expressava isso perfeitamente uma extremidade dura de um lado e macia do outro um jogo de finesse e objetividade e um jogo de poder desmascarado da era do tacap sacudiu o taco no ar up sorriu do poderoso som assobiador que fazia em seguida colocou-o no cavalete e voltou-se para a esquerda o que viu fez franzir a testa novamente o snowmobile estava quase no meio do depósito um equipamento razoavelmente novo mas jack não se importou com sua aparência bombardier esquidu estava escrito ao lado do capô de frente para ele em letras negras muito inclinadas provavelmente para sugerir velocidade os esquiz também eram negros havia um friso negro geriam os frisos de um carro de corrida mas a pintura era amarelo viva e era disso que não gostava acachapado ali naquela réstia de sol da manhã corpo amarelo e frisos esquiz negros e estofamento negro sem capota parecia uma monstruosa vespa mecânica quando estivesse em movimento devia fazer o mesmo ruído lamuriosa zumbindo pronta para picar mas depois com que mais se parecia pelo menos não estaria voando sob um falso pretexto porque depois do snowmobile ter executado seu trabalho eles estariam bem machucados todos eles por volta da primavera a família torrense estaria tão machucada que o que aquelas vespas tinham feito com a mão de dene parecia beijos de mãe arrancou o lenço do bolso de trás esfregou os lábios com ele e foi até o esquidor ficou parado olhando a testa agora muito enrugada e enfiou o lenço de volta no bolso lá fora uma rajada repentina de vento batia contra o depósito fazendo-o balançar e estalar olhou pela janela e viu o vento carregar um lençol de reluzentes cristais de neve para trás do hotel rodopiando-o alto no céu azul o vento melhorou e ele voltou a olhar a máquina era realmente uma coisa nojenta podia-se praticamente esperar que um ferrão longo saísse pela traseira jamais gostara dos malditos snowmobiles agitavam o silêncio do inverno em milhões de fragmentos chocalhados espantavam a fauna expeliam imensas nuvens poluentes de fumaça azul deixe-me respirar era talvez o último brinquedo grotesco do final da idade do petróleo dado como presente de natal a crianças de 10 anos lembrava-se de um artigo de jornal que lera em Stonvington uma história acontecida no Maine um menino no snowmobile correndo numa estrada que nunca percorrera antes a mais de 50 km por hora noite faróis apagados havia uma corrente pesada esticada entre dois postes e uma placa pare pendurada no meio diziam que provavelmente o garoto não tinha visto a placa uma nuvem deve ter encoberto a lua a corrente decapitara-o ao ler a história Jack quase se sentiu feliz e agora olhando esta máquina a sensação voltava se não fosse por Danny eu teria imenso prazer em pegar um daqueles tacos abrir o capô e esmurrá-lo até deu um longo suspiro Wendy estava certa haja o que houver mesmo a fila da previdência social Wendy estava certa esmurrar esta máquina até morrer seria uma enorme insensatez não importando o aspecto agradável que essa insensatez teria seria quase o equivalente a esmurrar o filho até matá-lo foda-se disse em voz alta foi até a traseira do carro e desatarrachou a tampa do tanque de gasolina encontrou um medidor em uma das prateleiras que percorriam as paredes à altura de seu peito e apanhou três centímetros saíram molhados não era muito mas era o suficiente para ver se a maldita coisa andaria depois poderia tirar mais do fusca e do caminhão do hotel tampou novamente o tanque e abriu o capô nem velas nem bateria voltou à prateleira e começou a bisbilhotá-la colocando de lado chaves de fenda e chaves inglesas um carburador que tinha sido tirado de um cortador de grama velho caixas plásticas de parafusos pregos e porcas de vários tamanhos a prateleira estava coberta de graxa velha e os anos de acumulação de poeira tinham formado uma crosta não gostou de tocá-la encontrou uma caixinha marcada de óleo com a abreviatura skid laconicamente escrita lápis balançou-a alguma coisa chacoalhou lá dentro velas examinou uma contra a luz tentando determinar a abertura sem procurar pelo regulador merda pensou chateado e jogou a vela de volta na caixa se estiver desregulada azar merda havia um banco atrás da porta arrastou sentou-se adaptou as quatro velas e em seguida colocou as cabecinhas de plástico sobre cada uma feito isso deixou os dedos brincarem com o magneto riam quando se sentava ao piano de volta às prateleiras desta vez não conseguiu encontrar o que queria uma pequena bateria três ou quatro volts havia chaves de caixa um estojo cheio de brocas e puas sacos de fertilizante e vigoro para os canteiros de flores mas nenhuma bateria de snowmobile isso não incomodava em nada na verdade deixava-o contente estava aliviado fiz o que pude capitão mas não consegui está bem filho vou condecorá-lo você é um orgulho para meu regimento obrigado senhor tentei começou a subiar red river volley com ritmo enquanto remexia nos últimos 60 ou 80 centímetros de prateleira as notas saiam junto com uma fumaça branca percorrer ao circuito completo do depósito e a coisa não estava lá talvez alguém tivesse levado para cima talvez o Watson tivesse deu uma gargalhada aquela velha história de roubar o escritório alguns clipes algumas resmas de papel ninguém vai dar por falta desta toalha de mesa ou deste taler e o que me diz desta boa bateria de snowmobile sim é fácil carregar jogue na mala roubo benzinho todo mundo tem dedos que grudam por debaixo do pano costumávamos dizer quando éramos crianças voltou ao snowmobile deu-lhe um bom chute na lateral enquanto passava bem foi o fim de tudo teria de dizer ao Andy que sentia muito mais havia uma caixa junto à porta o banco estava bem em cima escrito nela a lápis abre viatura skid olhou para a caixa com sorriso nos lábios olhe senhor é a cavalaria parece que seus sinais de fumaça funcionaram afinal não era justo alguma coisa sorte destino providência estava tentando salvá-lo algum outro tipo de sorte sorte mesmo e no último momento a velha falta de sorte voltara a cartada azarada não estava terminada ainda uma onda cinzenta e silenciosa de ressentimento brotou-lhe da garganta as mãos apertaram-se injusto merda injusto porque não olhou para outro lugar qualquer lugar porque não teve um torcicolo ou uma coceira no nariz havia uma caixa junto à porta o banco estava bem em cima escrito nela a lápis abre viatura skid olhou para a caixa com um sorriso nos lábios olhe senhor é a cavalaria parece que seus sinais de fumaça funcionaram afinal não era justo alguma coisa sorte destino providência estava tentando salvá-lo algum tipo de sorte sorte mesmo e no último momento a velha falta de sorte voltara a cartada azarada não estava terminada ainda uma onda cinzenta e silenciosa de ressentimento brotou-lhe na garganta as mãos apertaram-se injusto merda injusto por que não olhou para outro lugar qualquer lugar por que não teve um torcicolo ou uma coceira no nariz ou necessidade de piscar só uma dessas coisinhas nunca a teria visto bem não tinha era só era uma alucinação em nada diferente do que acontecer a ontem fora do quarto no segundo andar ou no maldito zoológico de arbusto um cansaço momentâneo só isso bacana pensei que tivesse visto uma bateria de snowmobile naquele canto agora não há nada lá fadiga de combate eu acho senhor perdão levante a cabeça filho acontece com todos nós mais cedo ou mais tarde abriu a porta com força bastante para estalar as dobradiças e trouxe para dentro seus sapatos de neve estavam cheios de neve e ele os bateu no chão com força para limpar um pouco calçou o pé esquerdo e parou dênis estava lá fora junto à plataforma do leite tentando fazer um boneco de neve pelo visto mas não estava com sorte a neve estava muito fria para poder juntar um pedaço no outro ainda assim tentava lá fora na manhã de sol o menininho agasalhado sobre a neve brilhante e sob o céu brilhante com o chapéu na cabeça virado ao contrário em nome de deus em que você está pensando a resposta veio sem interrupção em mim estava pensando em mim de repente lembrou-se da noite anterior deitado na cama e em seguida contemplando o assassinato da mulher naquele instante ajoelhado ali tudo ficou claro para ele o overlook não estava afetando apenas Danny estava afetando o também não era Danny o elo fraco para ele ele era o vulnerável aquele que podia ser manobrado até eu não me importar mais e dormir e quando fizer isso se fizer olhou para a sucessão de janelas e o sol batendo nas muitas poças refletia um brilho intenso que ofuscava seus olhos mas olhou assim mesmo pela primeira vez percebeu como elas se pareciam com olhos refletiam o sol e retinham em seu interior sua própria escuridão não olhavam para Danny olhavam para ele nesses poucos segundos entendeu tudo lembrava-se de uma certa fotografia em preto e branco que vira quando criança numa aula de catecismo a freira mostrara a fotografia num cavalete para ele e chamou-a de um milagre de Deus a turma olhou-a inexpressivamente vendo nada mais do que uma mistura de preto e branco sem sentido e sem forma então uma das crianças na terceira fileira suspirara é Jesus e aquela criança levou para casa um testamento novinho em folha e um calendário também por ter sido o primeiro os outros olharam mais fixamente entre eles Jack Torrance um por um os meninos deram um suspiro semelhante uma menininha quase em êxtase deu um grito estridente eu estou vendo eu estou vendo ela também foi premiada com um testamento finalmente todos viram o rosto de Jesus numa mistura de preto e branco exceto Jack esforçava-se cada vez mais agora com medo uma parte dele cinicamente pensando que os outros todos estavam fingindo para agradar a irmã Beatrice uma outra parte convencida secretamente de que ele não estava vendo porque Deus decidira que ele era o maior pecador da classe você não está vendo Jack irmã Beatrice lhe perguntara com seu jeito meigo e triste estou vendo suas tetas pensar a ele desesperadamente começou a sacudir a cabeça e fingiu alegria dizendo sim estou oh é Jesus e todos na classe riram e o aplaudiram fazendo-o sentir-se triunfante envergonhado e amedrontado mais tarde quando todos haviam subido do porão da igreja para a rua ele ficou para trás olhando aquela mistura preta e branca sem sentido que a irmã Beatrice deixara no cavalete detestou-a era uma farsa merda inferno merda sussurrou entre os lábios e quando virou as costas viu o rosto de Jesus com o rabo de olho triste e sábio e virou-se novamente o coração na boca tudo ficou claro e ele olhara a fotografia maravilhado sem poder acreditar que não tinha visto antes os olhos o zig-zag da sombra na sobrancelha o nariz afiado os lábios compadecidos olhando para Jack Torrance o que era uma coisa sem significado transformara-se num desenho completo do rosto de nosso senhor Jesus Cristo o encantamento transformou-se em terror ele tinha blasfemado diante da fotografia de Jesus seria amaldiçoado ficaria no inferno com os pecadores o rosto de Cristo estivera na fotografia o tempo inteiro o tempo inteiro agora ajoelhado ao sol e observando o filho brincar na sombra do hotel sabia que era tudo verdade o hotel queria Danny talvez todos eles mas Danny com certeza os arbustos realmente caminharam havia uma mulher morta no 217 uma mulher que talvez fosse apenas um espírito inofensivo em quase todas as circunstâncias mas uma mulher que agora constituía um perigo como um mecanismo malévolo de um relógio de brinquedo em que ele tivesse dado corda e posto para funcionar pela própria cabeça estranha de Danny e pela sua própria foi Watson quem lhe contara que um homem caíra morto de um colapso um dia na quadra de rock ou tinha sido Ilman não importava tinha havido um assassinato no terceiro andar quantas velhas brigas suicídios e colapsos quantos assassinatos estaria Greg espreitando em algum lugar na ala oeste com seu machado esperando apenas que Danny o provocasse para ele poder aparecer os hematomas inchados em volta do pescoço de Danny o brilho das garrafas semivisíveis no salão vazio o rádio os sonhos o álbum de recortes que encontrara no porão Medoc está aí voltei a ser sonâmbula querido levantou-se de repente jogando os sapatos novamente para fora tremia bateu a porta e apanhou a caixa da bateria ela escorregou de seus dedos trêmulos ó Deus se eu a quebrei e caiu abriu as dobras do papelão e retirou a bateria sem prestar atenção ao ácido que poderia estar escorrendo se ela se tivesse quebrado mas não tinha estava inteira um pequeno suspiro escapou-lhe da boca segurou-a com cuidado levou-a para o esquidu colocou-a na plataforma junto à frente do motor encontrou uma pequena chave inglesa em uma das prateleiras e ligou os cabos rapidamente sem problema a bateria estava carregada não havia necessidade de usar o carregador houve uma faísca e um pequeno cheiro de ozônio quando colocou o cabo positivo em seu lugar trabalho executado ele se afastou limpando as mãos nervosamente na jaqueta de brim desbotado pronto deveria funcionar não havia razão para que não nenhuma razão a não ser a de que fazia parte do overlook e o overlook realmente não queria que eles saíssem dali em hipótese alguma o overlook estava se divertindo a valer havia um menininho para amedrontar um homem e sua mulher para instigar e se jogasse as cartas corretamente eles terminariam voando pelos corredores do overlook como sombras de um romance de Shirley Jackson o que quer que caminhasse na casa da colina caminhava sozinho mas não se estaria sozinho no overlook não mesmo haveria bastante companhia aqui mas não havia realmente nenhuma razão para o snowmobile não funcionar a não ser claro a não ser o fato de que ele na realidade não queria ir sim a não ser isso ficou parado olhando o esquidu aspirando fumaça branca queria que fosse como tinha sido quando chegou ele não tinha dúvidas descer seria a decisão errada o Andy estava apenas com medo do lobisomem criado por um simples menininho histérico agora de repente ele via seu outro lado era como a sua peça sua maldita peça não sabia mais de que lado estava ou como as coisas ficariam uma vez que você viu o rosto de um deus naquela mistura de preto e branco era o fim da brincadeira não poderia nunca deixar de vê-lo pode ser que alguns riam e digam que não é nada simplesmente uma porção de borrões sem significado uma figura formada pela ligação de pontos numerados mas sempre veria o rosto de nosso senhor jesus cristo olhando para ele você o vira numa transição súbita de gestaltismo o consciente e o inconsciente se unindo naquele momento do choque do conhecimento você sempre o veria tinha sido condenado a vê-lo sempre voltei a ser sonâmbula querido tudo estava bem até que viu Danny brincando na neve foi culpa de Danny era tudo culpa de Danny era ele o iluminado ou coisa que o valha não era uma luz era uma praga se ele e o Andy estivessem ali sozinhos passariam um inverno muito bem sem dor sem peso na cabeça não quero ir não posso o Overlook não queria que fossem e ele também não queria que fossem nem Danny talvez ele fosse parte do hotel agora talvez o Overlook o grande errante Samuel Johnson que ele era o escolheria para ser seu Bozwell você me diz que o novo zelador escreve muito bem contrátil está na hora de divulgar nossa história no entanto vamos nos livrar da mulher e do filho mimado em primeiro lugar não queremos que ele seja perturbado nós não estava parado ao lado do banco do snowmobile a cabeça começando a doer novamente o que resolveu ir ou ficar muito simples não complique devemos ir ou ficar se formos quanto tempo levará para se encontrar um buraco em Sidewinder perguntou uma voz lá no fundo um lugar escuro com uma droga de uma tv colorida onde os homens com as barbas por fazer e desempregados passam o dia assistindo a jogos onde o cheiro de urina no banheiro dos homens data de dois mil anos e há sempre uma ponta de cigarro camel se desmanchando na privada onde a cerveja custa trinta centos do copo e você mistura com sal e a vitrola automática está cheia de músicas caipiras de setenta anos quanto tempo ó Deus ele temia que não fosse levar muito tempo não posso vencer disse ele baixinho isso era tudo era como tentar jogar paciência faltando um as no baralho abruptamente debruçou-se sobre o motor do esquidu e arrancou o magneto saiu com extrema facilidade olhou por um momento e em seguida foi até a porta dos fundos e abriu-a daqui a vista das montanhas não era obstruída era de uma beleza de cartão postal à luz da manhã um vasto campo de neve e até os pinheiros a um quilômetro de distância arremessou o magneto na neve o mais longe que pôde foi muito mais longe do que devia houve um ligeiro movimento de neve quando caiu a brisa leve carregou os grânulos para outros lugares dissipem-se eu ordeno não há nada para ver está tudo acabado disperso sentiu-se em paz ficou parado a porta por muito tempo respirando o ar puro da montanha e então fechou-a com força e saiu pela outra porta para dizer ao Andy que teriam de ficar no caminho parou e brincou de atirar neve com o Danny CD 34 para os arbustos era dia 29 de novembro três dias depois do dia de ação de graças a última semana fora boa a ceia de ação de graças a melhor que já tinham tido em família o Andy assara o peru que de que Halohan deixara e apesar de comerem até se fartar a bela ave tinha ficado quase inteira Jack suspirara dizendo que comeriam peru pelo resto do inverno peru com molho sanduíche de peru peru com talharim surpresa de peru não o Andy disse com um sorriso só até o Natal depois comeremos o capão Jack e Danny suspiraram juntos os hematomas no pescoço de Danny desapareceram e seus pavores pareciam ter sumido com eles na tarde do dia de ação de graças o Andy ficara puxando o Danny no trenó enquanto Jack trabalhava na peça que estava quase pronta ainda está com medo doutor perguntou ela sem saber como fazer a pergunta parecer insignificante sim respondeu o garoto simplesmente mas agora eu fico nos lugares seguros seu pai diz que mais cedo ou mais tarde os guardas florestais vão perguntar-se por que não nos comunicamos mais pelo rádio virão até aqui para ver se há alguma coisa errada então pode ser que a gente vá embora você e eu e seu pai fique até o fim do inverno ele tem boas razões para querer que seja assim de certo modo doutor eu sei que isto é duro para você entender estamos encostados na parede sim responder a Danny com reservas nesta tarde bonita os pais estavam no andar de cima e Danny sabia que tinham feito amor estavam cochilando agora estavam felizes sabia sua mãe ainda tinha um pouco de medo mas a atitude do pai era estranha era a sensação de haver feito alguma coisa muito difícil e bem feita mas Danny não parecia ver exatamente o que era essa coisa o pai guardava isso com cuidado até mesmo em sua mente seria possível pensou Danny ficar feliz por ter feito alguma coisa e ao mesmo tempo ficar tão envergonhado dessa coisa que tentava até nem pensar nela a pergunta era complicada não achava que isso fosse possível numa cabeça normal suas investigações mais sérias em relação ao pai trouxeram apenas um retrato obscuro de alguma coisa parecida com um polvo girando no céu azul e nas duas ocasiões em que se concentrara profundamente para chegar à questão o pai de repente ficou olhando fixamente para ele como se soubesse o que Danny estava fazendo Danny agora estava no saguão arrumando-se para sair saia muito levando o trenó ou seus sapatos de neve gostava de sair do hotel quando estava ao sol era como se tivesse tirado um peso dos ombros puxou uma cadeira subiu nela e tirou o capuz e a calça de neve do armário do salão e então sentou-se para vesti-los as botas estavam na caixa e ele as enfiou a língua de fora no canto da boca enquanto as arrumava colocou as luvas e as máscaras de esqui e estava pronto passou pela cozinha em direção à porta dos fundos e então parou estava cansado de brincar nos fundos do hotel e a esta hora do dia o lugar onde brincava estaria coberto de sombra também não gostava de ficar sob a sombra do overlook resolveu colocar os sapatos de neve e ir brincar no playground Dick Hallohan lhe dissera que se mantivesse afastado da topiaria mas os animais de arbusto não o incomodavam tanto estavam enterrados sob a neve e nada aparecia a não ser uma ligeira elevação que era a cabeça do coelho e as caudas dos leões saindo da neve como estavam as caudas pareciam mais absurdas do que amedrontadoras Danny abriu a porta dos fundos e tirou os sapatos de neve da plataforma de leite cinco minutos depois os estava amarrando aos pés na varanda da frente o pai lhe dissera que ele Danny tinha jeito para usar os sapatos passos largos e lentos a virada de tornozelos para sacudir a neve dos cadarços exatamente antes de a bota bater de volta no chão e o mais importante era que ele desenvolveria os músculos das coxas barriga das pernas e tornozelos Danny descobriu que seus tornozelos se cansavam primeiro andar pela neve era quase tão duro para os tornozelos quanto patinar porque tem-se que ficar limpando os cadarços o tempo todo de cinco em cinco minutos ele tinha que parar com as pernas abertas com os sapatos achatados na neve para descansar mas não precisava descansar no caminho do playground porque era indecida menos de dez minutos depois que lutava para subir a montanhosa duna de neve que se acumulara na varanda da frente do overlook ele estava com as mãos enluvadas no escorrega não estava sequer arquejando o playground parecia muito mais bonito no meio da neve do que no outono parecia uma escultura de um reino de fadas as correntes dos balanços tinham se congelado em estranhas posições os assentos dos balanços dos meninos grandes descansavam sob a neve o trepa-trepa era uma caverna de gelo guardada por gotas congeladas em forma de dentes só as chaminés do overlook de brinquedo emergiam da neve quisera que aquele outro estivesse enterrado assim só que sem a gente dentro e os topos dos túneis de cimento salientes em dois lugares como os iglus dos esquimós denny vagueou por ali agachou-se e começou a cavar em pouco tempo descobriu a boca escura de um deles e entrou no túnel frio na sua cabeça era patrick mac gohan o agente secreto passaram as reprises desse programa duas vezes na televisão de burlington e o pai nunca perdia deixava de ir a uma festa para ficar em casa e assistir a agente secreto ou avengers e denny sempre fizer a companhia a ele em busca dos agentes da kgb nas montanhas da suíça tinha havido avalanches na região e o famoso agente da kgb eslobo matar a namorada com um dardo venenoso mas em algum lugar ali perto estava a máquina russa antigravidade talvez no fundo deste mesmo túnel apanhou sua pistola e passou pelo túnel de concreto os olhos muito abertos e alertas fumaça saindo pelo nariz a outra extremidade do túnel estava solidamente bloqueada pela neve tentou escavar mas ficou espantado e um pouco inquieto de ver como estava sólida quase como gelo pelo peso frio e constante de mais neve em cima seu jogo de faz de conta fracassou e de repente ele percebeu que estava preso e extremamente nervoso dentro daquele anel apertado de cimento podia ouvir sua respiração era úmida rápida e oca ele estava debaixo da neve e com muita dificuldade a luz se infiltrava pelo buraco que abrira para entrar ali de repente quis sair e ficar no sol mais do que tudo e se lembrou de que o pai e a mãe estavam dormindo e não sabiam onde ele estava que se o buraco que ele cavou desmoronasse ele ficaria preso e o overlook não gostava dele Danny virou-se para o outro lado com alguma dificuldade e engatinhou pelo túnel os sapatos de neve batendo atrás dele as palmas de suas mãos esmagando as últimas folhas mortas do outono e deixando-as para trás acabara de chegar a saída do túnel quando uma pequena rajada de neve caiu uma queda sem importância má suficiente para salpicar seu rosto e obstruir a abertura por onde ele tinha entrado e deixá-lo na escuridão por um momento seu cérebro congelou em pânico e ele não conseguia pensar então como que vindo de muito longe ouviu o pai dizendo que ele não devia nunca brincar no depósito de entúrios de stonvington porque às vezes pessoas idiotas jogavam suas geladeiras velhas lá dentro sem tirarem as portas e se você entrasse numa e acontecesse de a porta bater não haveria mais jeito de sair você morreria na escuridão não gostaria que uma coisa assim acontecesse com você gostaria doutor não papai mas tinha acontecido sua mente frenética dizia tinha acontecido ele estava no escuro estava fechado e era tão frio quanto uma geladeira e alguma coisa está aqui comigo com um susto sua respiração cessou um pavor estonteante passou-lhe pelas veias sim sim havia alguma coisa aqui com ele alguma coisa horrorosa que o overlook guardara para uma oportunidade como esta talvez uma aranha imensa que se tinha escondido debaixo das folhas mortas ou um rato ou talvez o cadáver de alguma criança que morrer ali no playground não acontecer a isso sim pensou ele talvez pensou na mulher na banheira no sangue nos miolos na parede da suíte presidencial em alguma criança com a cabeça partida num tombo de um balanço engatinhando atrás dele no escuro sorrindo à procura de um colega no seu playground interminável para sempre a qualquer momento ele a ouviria aproximando-se na outra extremidade do anel de concreto Danny ouviu o furtivo farfalhar das folhas mortas como se alguma coisa se estivesse aproximando dele engatinhando a qualquer momento sentiria uma fria mão segurar seu tornozelo aquele pensamento quebrou-lhe a paralisia ele estava cavando a neve solta que tapou a extremidade do túnel jogando-a para trás aos bocados por entre suas pernas como um cachorro cavando à procura de um osso uma luz azul penetrava vindo de cima e Danny imaginou-se um mergulhador saindo do fundo da água arranhara as costas no anel de concreto um dos sapatos embaraçara no outro entrou neve por dentro de sua máscara de esqui e pela gola do capuz cavou a neve com as unhas alguma coisa invisível lá estava e parecia tentar segurá-lo sugá-lo empurrá-lo para o anel de concreto e mantê-lo ali para sempre em seguida saiu o rosto voltado para o sol rastejando pela neve fugindo no anel de cimento semi-enterrado respirando com dificuldade o rosto quase comicamente branco de neve uma máscara viva foi mancando até a gangorra e sentou-se para ajeitar os sapatos e descansar enquanto os ajeitava e amarrava novamente não tirava os olhos do buraco do fundo do túnel esperou para ver se alguma coisa sairia nada aconteceu e em três ou quatro minutos Danny voltou a respirar com mais calma fosse o que fosse essa coisa não tolerava o sol estava engaiolada ali dentro talvez só podendo sair quando escurecesse ou então as duas saídas de sua prisão circular estavam bloqueadas pela neve em seguida saiu o rosto voltado para o sol rastejando pela neve fugindo do anel de cimento semi-enterrado respirando com dificuldade o rosto quase comicamente branco de neve uma máscara viva foi mancando até a gangorra e sentou-se para ajeitar os sapatos e descansar enquanto os ajeitava e amarrava novamente não tirava os olhos do buraco do fundo do túnel esperou para ver se alguma coisa sairia nada aconteceu e em três ou quatro minutos Danny voltou a respirar com mais calma fosse o que fosse essa coisa não tolerava o sol estava engaiolada ali dentro talvez só podendo sair quando escurecesse ou quando as duas saídas de sua prisão circular estivessem bloqueadas pela neve mas estou seguro agora estou seguro vou voltar porque agora estou alguma coisa bateu de leve atrás dele voltou-se em direção ao hotel e olhou mas mesmo antes de olhar está vendo os índios nesse desenho sabia o que veria porque sabia o que era aquela leve batida era o ruído de um pedaço grande de neve caindo o mesmo ruído que havia quando a neve escorregava do telhado do hotel e caía no chão está vendo sim via a neve caíra do arbusto em forma de cachorro quando chegara era apenas um amontoado inofensivo inofensivo de neve fora do playground agora estava ali descoberto um pedaço de verde fora do lugar na brancura da neve o cão estava sentado como que pedindo um docinho ou alguma sombra mas desta vez não iria se apavorar não se entregaria pelo menos não estava preso num buraco escuro estava sob a luz do sol e aquilo era apenas um cachorro o dia hoje está bonito pensou esperançosamente o sol simplesmente derreteu a neve de cima do velho cão e o resto caiu em pedaços talvez seja só isso não se aproxime daquele lugar mantenha-se afastado os cadastros dos sapatos estavam apertados demais levantou-se e olhou fixamente para o anel de concreto quase totalmente submerso na neve e o que viu no fundo de onde saíra congelou seu coração havia um círculo escuro no fundo uma sombra que marcava o buraco que cavara para entrar agora apesar do brilho refletido da neve pensou estar vendo alguma coisa ali alguma coisa se mexendo uma mão um aceno de uma criança infeliz desesperada uma mão acenando suplicando afogada salve-me oh por favor me salve se não pode me salvar pelo menos venha brincar comigo para sempre para sempre para sempre não sussurrou dene rouco a palavra saiu seca e simples de sua boca que estava seca sentia sua mente hesitando tentando ir embora como fizera quando a mulher no quarto tinha não melhor não pensar nisso agarrou os cordões da realidade e segurou-os com força tinha que sair dali concentrar-se nisso ficar calmo ser como agente secreto Patrick McGohan choraria e urinaria nas calças como um bebezinho e seu pai isso acalmou atrás dele aquele baque surdo de neve caindo veio novamente virou-se e a cabeça de um dos leões estava fora da neve agora rosnando para ele estava mais próximo do que devia quase no portão do playground o pavor quis aparecer e ele o dominou era o agente secreto e escaparia começou a sair do playground tomando o mesmo atalho que o pai tomara no dia em que a neve caiu concentrou-se nos sapatos passos largos e lentos não levante muitos pés ou perderá o equilíbrio mexa o tornozelo e tire a neve do peito do pé parecia tão lento chegou ao canto do playground a neve estava alta aqui e ele pôde passar por cima da cerca na metade da travessia quase caiu quando o sapato ficou preso em um dos postes da cerca perdeu o equilíbrio balançou os braços lembrando-se de como era difícil levantar uma vez no chão à sua direita o ruído novamente pedaços de neve caindo olhou e viu os dois outros leões sem neve agora sobre as quatro patas lado a lado a 20 metros de distância as marcas recortadas que eram os olhos estavam fixas nele o cachorro virar a cabeça só acontece quando você não está olhando oh ei tropeçou e caiu de frente na neve os braços sacudindo inutilmente mais neve entrou no capuz pelo pescoço e pelo cano das botas lutou para sair da neve e colocou os sapatos no chão o coração batendo forte agente secreto lembre-se de que você é o agente secreto e se desequilibrou para trás por um momento ficou ali deitado olhando para o céu pensando que seria mais simples desistir pensou então na coisa dentro do túnel de concreto e sabia que não podia pôs-se de pé e olhou para a topiaria os três leões estavam agrupados a menos de 15 metros de distância o cachorro colocara-se à esquerda deles como se para impedir a fuga de Danny estavam livres da neve a não ser por alguns flocos em volta do pescoço e do focinho todos o olhavam fixamente sua respiração estava acelerada e o pânico era como um rato em sua testa torcendo-se e roendo lutava contra o pânico e contra os sapatos a voz do pai não não lute contra eles doutor pise neles como se fossem seus pés caminhe com eles sim papai começou a andar novamente tentando readquirir o ritmo tranquilo que praticara com o pai aos poucos foi conseguindo mas com o ritmo veio a consciência do cansaço e quanto o medo o tinha cansado os tendões das coxas da barriga das pernas e dos tornozelos estavam trêmulos e quentes adiante podia ver o overlook zombando de longe parecendo olhá-lo com suas muitas janelas como se isso fosse uma espécie de concurso no qual estava pouco interessado Danny olhou por cima dos ombros e sua respiração acelerada acalmou-se por um momento e em seguida continuou ainda mais apressada o leão mais próximo estava agora apenas seis metros de distância enfrentando a neve como um cachorro nadando numa lagoa os dois outros estavam à direita e à esquerda lado a lado eram como um pelotão do exército o cachorro ainda à esquerda o batedor o leão mais próximo estava de cabeça baixa os ombros juntos poderosamente sobre o pescoço a cauda levantada como se no instante anterior em que se voltara para olhar ela estivesse balançando para lá e para cá achou-o parecido com um grande gato doméstico que se divertia brincando com o rato antes de matá-lo caindo não se caísse estaria morto não o deixariam levantar-se jamais eles o agarrariam sacudiu os braços como louco e acelerou o passo cambaleando equilibrou-se e correu olhando para trás de tempos em tempos o ar saia e entrava pela garganta como vidro quente o mundo se resumia na neve brilhante nos arbustos verdes e no ruído de seus sapatos e numa outra coisa um ruído surdo de passos tentou correr mais depressa mas não pôde caminhava sobre a entrada enterrada um menino com o rosto quase escondido na sombra de seu capuz a tarde estava calma e brilhante quando olhou para trás novamente o leão da frente estava apenas a metro e meio de distância ele sorria a boca estava aberta o dorso tenso como uma mola de relógio atrás dele e dos outros podia ver o coelho a cabeça agora saindo da neve verde clara como se tivesse virado a cara sem expressão para assistir ao fim da caçada agora no jardim da frente do overlook entrou em pânico e começou a correr desajeitado nos sapatos de neve sem se atrever a olhar para trás cada vez mais inclinado para a frente os braços esticados como um cego tateando obstáculos o capuz caiu para trás descobrindo a pele branca e a face corada olhos arregalados de pavor a varanda estava muito próxima agora atrás dele ouvia o repentino esmagar de neve como se alguma coisa tivesse saltado caiu nos degraus da varanda gritando sem voz e subindo apoiado nas mãos e joelhos os sapatos batendo e virados para o lado errado ouviu um ruído cortando o ar e de repente sentiu dor na perna ruído de roupa sendo rasgada alguma outra coisa que devia tinha que ser em sua mente um urro um rugido zangado cheiro de sangue e cipestre caiu na varanda a solução do roco o gosto forte de cobre na boca o coração batendo forte no peito havia um fio de sangue saindo do nariz não tinha ideia do tempo que passara ali até que as portas do saguão se abriram e Jack saiu só de jeans e chinelo o Andy estava atrás dele Danny gritou ela doutor Danny pelo amor de Deus o que houve o que aconteceu o pai ajudou a se levantar abaixo do joelho a calça de neve estava rasgada por baixo a meia de lã também tinha sido rasgada e a barriga da perna superficialmente arranhada como se ele tivesse tentado trepar num cipestre muito denso e os galhos o tivessem machucado olhou para trás lá embaixo depois do gramado estavam alguns amontoados de neve os animais entre eles e o playground entre eles e a estrada suas pernas lhe faltaram Jack tomou-o nos braços Danny começou a chorar CD 35 O Saguão contara-lhes tudo omitindo apenas o que acontecera com ele quando a neve bloqueou a saída do anel de concreto não conseguia repetir aquilo e não encontrava as palavras certas para expressar a crescente sensação de pavor e cansaço quando ouviu as folhas mortas de álamo estalarem furtivamente na fria escuridão mas contou-lhes sobre o ruído surdo dos pedaços de neve caindo sobre o leão com a cabeça e os ombros juntos lutando contra a neve para persegui-lo contou-lhes até de como o coelho virara a cabeça para assistir ao final os três estavam no saguão Jack acendera a lareira Danny estava enrolado num cobertor no sofá pequeno onde certa vez há 10 milhões de anos três freiras sentaram-se rindo como meninas enquanto esperavam a fila na recepção diminuir o menino tomava sopa de macarrão numa caneca Wendy estava a seu lado afagando-lhe os cabelos Jack sentava-se no chão o rosto cada vez mais circunspecto à medida que Danny contava a história por duas vezes Jack puxou o lenço do bolso de trás e esfregou o lábio ferido então eles me seguiram concluiu o garoto Jack levantou-se e foi até a janela de costas para eles Danny olhou para a mãe seguiram-me o tempo todo até a varanda lutava por manter a voz calma porque se mantivesse a calma talvez acreditassem o senhor Stanger não ficará calmo começar a chorar e não tinha conseguido parar então os homens de camisas brancas levaram-no porque se alguém não pudesse parar de chorar isso significava que tinha perdido um parafuso e quando voltaria ninguém sabe seu capuz calças e sapatos encharcados estavam sobre o tapete junto a grandes portas da frente não vou chorar não vou me permitir chorar e achava que conseguiria mas não conseguia parar de tremer olhava para o fogo e esperava que o pai dissesse alguma coisa chamas altas amarelas na lareira de pedra escura um pedaço de lenha estourou e as faíscas correram para a chaminé da lareira Danny venha cá Jack voltou-se para ele seu rosto ainda tinha aquela expressão extremamente aflita Danny não gostava de olhar Jack só quero que o menino venha aqui um minuto Danny desceu do sofá e foi para junto do pai menino obediente agora o que você está vendo Danny sabia o que iria ver mesmo antes de chegar à janela abaixo das confusas pegadas de botas marcas de trenói de sapatos de neve que demarcavam sua área normal de brincar o campo de neve que cobria os jardins do overlook descia até a topiaria e o playground mais adiante ele estava marcado apenas por dois conjuntos de pegadas um deles em linha reta da varanda ao playground o outro em linha sinuosa que subia só minhas pegadas papai mas e os arbustos Danny os lábios de Danny começaram a tremer ia chorar e se não conseguisse parar não vou chorar não vou chorar não vou não vou tudo coberto de neve sussurrou mas papai o que não ouvi Jack o que é isso um interrogatório não vê que ele está triste que ele está cala e a boca bem Danny eles me agarraram papai minha perna você deve ter cortado a perna na neve então Andy ficou entre eles o rosto pálido e zangado o que você quer que ele faça perguntou ela confesse um crime o que há com você a estranheza dos olhos de Jack pareceu diminuir estou tentando ajudá-lo a descobrir a diferença entre uma coisa real e uma alucinação só isso agachou-se junto a Danny para que pudessem ficar na mesma altura e então o abraçou apertado Danny não aconteceu de verdade ok foi como aqueles transes que você às vezes tem só isso papai que é Dan não cortei a perna na neve ainda não está congelada ainda está macia nem fica grudada para a gente fazer bolas de neve lembra-se de que a gente tentou fazer uma guerra de bola de neve e não conseguiu sentiu a severidade do pai no degrau da varanda não foi Danny esquivou-se de repente teve a luz sua mente iluminou-se repentinamente como às vezes acontecia como tinha acontecido com a mulher que queria entrar na calça cinza do homem olhou o pai com os olhos fixos e arregalados você sabe que estou dizendo a verdade murmurou garoto assustado Danny o rosto de Jack ficou tenso você sabe porque viu o som da mão espalmada de Jack no rosto de Danny foi cheio sem ser em nada dramático a cabeça do menino sacudiu a marca vermelha dos dedos no rosto o Andy gemeu ficaram imóveis por um momento os três e então Jack agarrou o filho e disse Danny perdoe-me você está bem doutor você bateu nele seu safado gritou o Andy seu sujo agarrou a outra mão do filho e por um momento Danny foi puxado pelos dois por favor parem de me puxar gritou para eles e havia tanta agonia em sua voz que os dois o soltaram e então as lágrimas tiveram que cair e ele perdeu as forças chorando entre o sofá e a janela os pais o olhando sem poder fazer nada como crianças que olham um brinquedo quebrado numa luta furiosa na lareira um outro pedaço de lenha estourou como uma granada assustando-os o Andy deu-lhe aspirina infantil e Jack colocou-o na cama sem protestos não dormia mas o polegar estava em sua boca não gosto disso falou ela é uma regressão Jack não respondeu olhou-o com calma sem raiva sem também sorrir quer que me desculpe por tê-lo chamado de safado muito bem peço desculpas perdão mas ainda acho que não devia ter batido nele eu sei murmurou Jack eu sei murmurou Jack sei disso não sei que diabo foi que aconteceu comigo você prometeu que nunca mais bateria nele ele a olhou furioso e então a fúria arrefeceu de repente com pena e pavor ela viu como seria Jack quando velho nunca o tinha visto assim antes de que forma derrotado ela mesmo respondeu tem a expressão de quem foi pisado sempre pensei que pudesse cumprir minhas promessas falou Jack ela foi até ele e colocou as mãos sobre seu ombro bem está terminado e quando o guarda florestal vier para nos ver vamos dizer que queremos descer certo? certo respondeu ele e no momento pelo menos estava sendo sincero da mesma forma que sempre fora sincero naquelas manhãs seguintes olhando o rosto pálido e desfigurado no espelho do banheiro vou parar vou lagar tudo de vez mas amanhã dava lugar a tarde e a tarde sentia-se melhor e a tarde dava lugar a noite como diria um grande pensador do século XX a noite precisa vir viu-se desejando que o Andy perguntasse sobre os arbustos perguntasse o que Danny quis dizer com você sabe porque viu se ela o fizesse ele contaria tudo tudo os arbustos a mulher no quarto até sobre a mangueira do extintor de incêndio que pareceu ter mudado de posição mas até onde iria a confissão poderia dizer que jogaram o magneto fora que poderiam todos estar inside o Inder agora se não o tivesse feito o que ela disse foi quer um chá quero uma xícara de chá cairia bem ela foi até a porta e parou esfregando os braços por cima do suéter a culpa é tanto minha quanto sua disse o que estávamos fazendo enquanto ele passava por aquele sonho ou seja lá o que for o Andy estávamos dormindo disse ela dormindo como um casal de adolescentes satisfeitos pare com isso acabou não respondeu Andy lançou-lhe um sorriso estranho e inquieto não acabou foi fazer o chá e o deixou tomando conta do filho cd 36 o elevador jack acordou de um sono leve e inquieto onde figuras enormes e indefinidas o perseguiam por campos de neve intermináveis até o que pensou ser um outro sonho escuridão uma repentina mistura de sons mecânicos estalos e estalidos zumbidos chacoalhar então Andy sentou-se ao seu lado e ele percebeu que não era um sonho o que é isso a mão dela fria agarrou-lhe o pulso ele reprimiu a vontade de sacudi-la como é que podia saber o que era aquilo o relógio iluminado na mesa de cabeceira marcava cinco para meia-noite o barulho novamente alto e constante com pouquíssima diferença era o elevador Danny estava sentado papai papai sua voz era sonolenta e cheia de medo estou aqui doutor disse Jack venha para cá sua mãe também está acordada ouve o ruído das roupas de cama enquanto Danny subia na cama para ficar entre eles é o elevador sussurrou o garoto é sim disse Jack só o elevador o que quer dizer por só perguntou o Andy havia um certo tom de histeria em sua voz já é madrugada quem está mexendo nele hum estalos estalidos em cima deles agora o chocalhar da grade se abrindo a batida das portas se abrindo e fechando em seguida o ruído do motor e dos cabos novamente Danny começou a chorar Jack pôs os pés no chão talvez seja um curto vou dar uma olhada não se atreva a sair deste quarto não seja boba disse ele vestindo Rob é o meu trabalho ela mesma estava fora da cama pouco depois tendo Danny a seu lado nós vamos também Wendy por que não perguntou Danny sombriamente por que não papai em vez de responder deu as costas o rosto zangado e duro fechou Rob junto a porta abriu-a e saiu pelo corredor escuro Wendy hesitou por um momento e foi praticamente Danny que começou a andar primeiro ela acompanhou rapidamente e todos saíram juntos Jack não se importou com as luzes Wendy tateou a procura do interruptor que acendia as quatro lâmpadas do corredor que dava para o corredor principal adiante Jack já dobrava o corredor desta vez Danny encontrou o interruptor e acendeu as lâmpadas o corredor que dava para as escadas e para o elevador iluminou-se Jack estava parado diante da porta do elevador que era ladeada por bancos e cinzeiros de pé estava imóvel em frente à porta fechada no roupão xadrez desbotado chinelos de couro marrom o cabelo despenteado ele parecia um absurdo Hamlet do século XX uma figura vacilante tão hipnotizada pela investida da tragédia que sentia-se incapaz de desviar ou alterar seu curso Deus pare de pensar como louca as mãos de Danny estavam muito apertadas as da mãe olhava atentamente o rosto tenso e ansioso tentava captar seus pensamentos concluiu Andy simplesmente o muito ou o pouco que obtinha era impossível dizer mas ela ruborizou como se ele a tivesse apanhado masturbando-se venha disse ela e caminharam no corredor em direção a Jack o barulho ali era mais alto de modo amedrontador e desconexo Jack olhava fixamente para a porta pela janelinha de vidro no centro ela pensou que poderia enxergar os cabos vibrando um pouco o elevador retiniu parando abaixo deles no saguão ouviram as portas abrirem e festa por que pensar em festa a palavra simplesmente saltar em sua cabeça sem razão alguma o silêncio no overlook era completo e intenso com exceção dos ruídos estranhos que vinham do cabo do elevador deve ter sido uma senhora festa que festa por um momento a mente de Wendy se encheu com uma imagem tão real que parecia ser uma lembrança não qualquer lembrança mas uma daquelas que você gosta uma daquelas que você guarda para ocasiões muito especiais e raramente fala nela luzes centenas talvez milhares delas luzes e cores o estourar das rolhas de champanhe uma orquestra de 40 pessoas tocando In The Mood de Glenn Miller mas este músico morrera antes de ela ter nascido como podia ter Glenn Miller na lembrança olhou para Danny e viu sua cabeça tombada de lado como se estivesse ouvindo algo que ela não ouvia o rosto estava pálido um baque a porta fechou-se lá um zumbido quando o elevador começou a subir ela viu o motor em cima do carro pela janelinha de vidro depois o interior do carro visto pelos losangos formados pela grade a luz amarela pálida do teto do carro estava vazio o carro estava vazio estava vazio mas abre parênteses nas noites de festa deviam encher o carro além de seus limites de segurança mas naturalmente ele era novo nessa época e todos usando máscaras fecha parênteses que máscaras o elevador parou no andar de cima terceiro andar ela olhou para Danny seu rosto era só olhos a boca apertada amedrontada e branca acima deles a grade abrindo a porta do elevador aberta num baque aberta num baque porque era hora a hora era chegada era hora de dizer abre parênteses boa noite boa noite sim foi maravilhoso não realmente não posso ficar para retirada das máscaras cedo para a cama cedo para levantar aquela era Sheila o monge aquela não é a graciosa Sheila fantasiada de monge sim boa noite boa fecha parênteses baque som metálico motor engatado o carro começou a descer Jack sussurrou ela o que é o que está acontecendo um curto circuito respondeu Jack seu rosto estava como madeira eu lhe disse que era um curto circuito ficou ouvindo vozes em minha cabeça gritou Andy o que é o que está acontecendo sinto-me como se estivesse ficando louca que vozes olhou-a com doçura ela voltou-se para Danny você ouviu Danny meneou a cabeça devagar sim e música de muito tempo atrás em minha cabeça o elevador parou novamente o hotel estava silencioso estalando o deserto lá fora o vento gemia na escuridão talvez vocês dois estejam loucos disse Jack naturalmente não escuto absolutamente nada só mesmo o elevador passando por um caso de soluços elétricos se vocês dois querem formar um dueto estérico tudo bem mas não me incluam o elevador estava descendo novamente Jack deu um passo à direita onde havia uma caixa com a frente de vidro deu-lhe um soco para quebrá-lo cortou a mão de dentro tirou uma chave comprida e lisa Jack não não vou cumprir meu dever agora deixe-me sozinho Andy ela tentou agarrar-lhe o braço o marido a empurrou seus pés tropeçaram na barra do hobby e ela caiu no tapete com o tombo desajeitado Danny deu um grito estridente e caiu de joelhos ao lado dela Jack voltou-se para o elevador e enfiou a chave no buraco os cabos do elevador desapareceram e o piso do carro surgiu na pequena janela um segundo depois Jack girou a chave com força houve um rangido e um chiado enquanto o elevador parava por um momento o motor desembrenhado no porão gritou ainda mais e então a chave de circuito desligou-o e o overlook ficou em silêncio o vento da noite lá fora parecia muito alto Jack olhou estupidamente para a porta cinza de metal do elevador havia três manchas grandes de sangue embaixo da fechadura voltou-se para Wendy e Danny ela estava sentada e Danny tinha o braço à sua volta os dois o olhavam fixamente como se ele fosse um estranho possivelmente um estranho perigoso ele abriu a boca sem ter certeza do que ia sair é Wendy é meu trabalho a merda com seu trabalho disse ela claramente ele se voltou para o elevador passou os dedos na fenda que corria no lado direito da porta e abriu-a um pouco depois conseguiu pôr toda sua força na porta e abriu-a o carro parara na metade o piso na altura do peito de Jack a luz ainda ligada contrastando com a escuridão do poço embaixo olhou para o interior durante o que pareceu um longo tempo está vazio falou ele então um curto circuito como eu disse enfiou os dedos na fenda atrás da porta e começou a fechá-la em seguida as mãos dela pousaram sobre seu ombro com surpreendente força afastando-o Wendy gritou Jack mas ela já tinha alcançado o piso do elevador e dava pulos para poder olhar o interior do carro em seguida com o movimento dos músculos dos ombros e barriga ela tentou impulsionar-se para cima por um momento ficou suspensa seus pés balançavam-se sobre a escuridão do poço e um chinelo cor-de-rosa caiu do pé desapareceu mamãe gritou Danny então ela subiu o rosto rubro a testa tão pálida e iluminada como uma lamparina o que me diz disto Jack isto é um curto circuito jogou alguma coisa e de repente o corredor estava cheio de confetes vermelhos brancos azuis e amarelos é uma serpentina verde desbotada em um tom pastel claro com o tempo e isto atirou-a e ela veio pousar no tapete azul uma máscara de cetim negro enfeitada de lantejoulas no canto das têmporas isto lhe parece um curto circuito Jack gritou ela para o marido Jack afastou-se devagar sacudindo a cabeça mecanicamente a máscara olhava perdida para o teto pousada sobre o tapete do corredor coberto de confete CD 37 o salão de baile era 1º de dezembro Danny estava no salão de baile da ala leste em cima de uma poltrona estofada de espaldar alto olhando o relógio ficava no centro numa prateleira enfeitada ladeada por dois grandes elefantes de marfim quase esperava que os elefantes começassem a se mexer tentando espetá-lo com suas presas mas eles estavam imóveis eram seguros desde a noite do elevador dividia todas as coisas no overlook em duas categorias o elevador o porão o playground o apartamento 217 e a suíte presidencial era S-U-I-T-E era assim que se escrevia tinha visto num livro de contabilidade que o pai estivera lendo no jantar na noite anterior e memorizara com cuidado estes lugares eram inseguros seus alojamentos o saguão e a varanda eram seguros aparentemente o salão de baile também era os elefantes pelo menos são não estava certo quanto aos outros lugares e portanto geralmente os evitava olhou o relógio dentro da redoma de vidro ficava sob o vidro porque toda a sua engrenagem estava exposta um sulco cromado ou de aço contornava estes trabalhos e imediatamente abaixo do mostrador havia uma barra com um par de rodas dentadas em cada extremidade os ponteiros do relógio estavam parados um quarto depois das onze e apesar de não conhecer algarismos romanos podia adivinhar pela configuração dos ponteiros a que horas o relógio tinha parado o relógio repousava sobre uma mesa de veludo em frente um pouco distorcida pela curva da redoma estava uma chave de prata cuidadosamente trabalhada supôs que o relógio era uma das coisas em que não devia tocar como as peças decorativas da lareira que ficavam no armário torneado de bronze junto à lareira do saguão ou o menino alto de porcelana no fundo do restaurante uma sensação de injustiça e de revolta cresceram nele e abre parênteses não se incomode com o que não devo tocar simplesmente não se incomode me tocou não tocou brincou comigo não brincou fecha parênteses era verdade e não tinha tomado cuidado para não quebrar dene também dene estendeu as mãos tocou a redoma de vidro e levantou deixou por um momento um dedo brincar sobre o interior do relógio a ponta do dedo indicador acompanhando os dentes passando de leve sobre as rodas pegou a chave de prata para um adulto seria desconfortavelmente pequena mas cabia perfeitamente entre seus dedos colocou-a no buraco no centro do mostrador entrou firmemente em seu lugar com um pequeno clique mais sentido do que ouvido girava para a direita claro sentido horário dene girou a chave até que ela ficasse travada e então retirou-a o relógio começou a bater os dentes giravam uma grande roda balançava de um lado para o outro em semicírculos os ponteiros se mexiam se a pessoa mantivesse a cabeça imóvel e os olhos bem abertos poderia ver o ponteiro dos minutos caminhando para o encontro daqui a 45 minutos com o ponteiro das horas às 12 e a máscara da morte rubra dominava tudo franziu a testa e afastou o pensamento era um pensamento sem significado ou referência para ele estendeu o dedo indicador mais uma vez e empurrou o ponteiro dos minutos até o das horas curioso com o que poderia acontecer obviamente não era um relógio de cuco mas aquele trilho de metal tinha que ter um propósito houve uma pequena série de cliques e então o relógio começou a tocar o danúbio azul de Strauss um rolo de fazenda com não mais do que 5 centímetros de largura começou a se desenrolar uma pequena série de martelinhos subiam e desciam por trás do mostrador duas figuras foram vistas bailarinos à esquerda uma jovem com uma saia fofa e meias brancas à direita um rapaz de malha e sapatilhas suas mãos estavam seguras em arco sobre suas cabeças juntaram-se no meio em frente aos seis Danny viu pequenas estrias em seus lados exatamente abaixo das axilas a barra entrou por estas estrias e ele ouviu um outro pequeno clique as rodas dentadas dos dois lados da barra começaram a girar o danúbio azul soava os braços dos bailarinos desceram e se entrelaçaram o rapaz levantou a moça acima da cabeça e em seguida rodopiou sobre a barra deitavam-se agora de bruxos a cabeça do rapaz mergulhada por baixo da saia curta de balé da moça o rosto dela apertado no meio da malha do rapaz contorciam-se num frenesi mecânico o nariz de Danny franziu estavam beijando os pipis aquilo deixou enjoado minutos depois as coisas começaram a retroceder o rapaz rodopiou sobre a barra levantou a jovem numa posição ereta pareciam cumprimentar-se enquanto suas mãos formavam o arco sobre suas cabeças retiraram-se como chegaram desaparecendo assim que o danúbio azul terminou o relógio começou a repicar os carrilhões de prata meia noite está batendo meia noite tirem as máscaras Danny rodopiou na poltrona quase caindo o salão de baile estava vazio adiante do janelão via neve fresca começando a cair o imenso tapete do salão que ficava enrolado para o baile claro com um bordado rico dourado e vermelho repousava tranquilo sobre o chão espalhadas em redor estavam pequenas mesas para dois as cadeiras viradas com as pernas apontando para o teto o salão todo estava vazio mas não estava realmente vazio porque aqui no overlook as coisas simplesmente pareciam não terminar houve uma noite interminável em agosto de 1945 com alegria e bebida alguns poucos escolhidos subindo e descendo no elevador bebendo champanhe e soprando língua de sogra na cara um do outro ainda não era de manhã em junho há cerca de 20 anos e os mafiosos atiraram nos corpos esfacelados e cheios de sangue de três homens que viveram sua infindável agonia num quarto do segundo andar uma mulher boiava na banheira esperando visita no overlook tudo tinha uma espécie de vida era como se tivesse dado corda no lugar todo com uma chave de prata o relógio batia o relógio batia ele era aquela chave pensou Danny triste Tony avisara e ele simplesmente deixou que as coisas prosseguissem só tenho cinco anos gritou para aqueles que pressentia estarem ali não faz nenhuma diferença eu só ter cinco anos não houve resposta voltou-se relutante para o relógio tentava pará-lo na esperança de que alguma coisa acontecesse para ajudá-lo a não chamar Tony novamente que um guarda florestal chegasse ou um helicóptero ou uma equipe de salvamento sempre chegavam na hora certa nos programas de televisão e as pessoas eram salvas na televisão os guardas a SWAT e o pessoal da equipe médica era uma força branca amiga contrabalançando o mal que ele percebia no mundo quando as pessoas estavam em apuros eram ajudadas eles não tinham que lutar para sair sozinhos por favor não houve resposta nenhuma resposta e se Tony viesse seria o mesmo pesadelo a voz exuberante rouca e repelente o tapete preto e azul como cobras redrum mas o que mais por favor por favor nenhuma resposta com um suspiro trêmulo olhou para o mostrador do relógio rodas dentadas giravam e se encaixavam umas nas outras uma outra lembrança hipnoticamente de um lado para o outro e se você mantivesse a cabeça imóvel poderia ver o ponteiro dos minutos caindo de 12 para 5 se você mantivesse a cabeça imóvel poderia ver que o mostrador desapareceu em seu lugar estava um buraco negro e redondo levava para o além começou a aumentar o relógio desapareceu o salão atrás dele Danny cambaleou e caiu na escuridão que se escondera por trás do mostrador por todo o tempo o pequeno menino na poltrona de repente encostou-se e afundou-se nela a cabeça jogada para trás os olhos arregalados e perdidos em direção ao teto alto do salão descendo 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 para o corredor agachado no corredor e dobrara no lugar errado tentando tomar de volta o caminho das escadas dobrara no lugar errado e agora e agora viu que estava num corredor curto sem saída que levava apenas a suíte presidencial e o estrondo se aproximava o taco de rock assobiando brutalmente pelo ar enterrando a cabeça na parede cortando o papel de seda fazendo cair pequenos pedaços de gesso merda venha cá tome seu mas havia outra figura no corredor indiferente relaxado contra a parede atrás dele como um fantasma não não um fantasma mas todo vestido de branco vestido de branco vou alcançá-lo seu maldito fedelho dêne encolheu-se de medo subindo pelo corredor principal do terceiro andar logo o dono daquela voz aparecia dobrando o corredor venha cá venha cá seu merdinha a figura de branco se ajeitou um pouco tirou um cigarro do canto da boca e puxou um lenço de fumo do lábio inferior era Hallohan viu dêne vestido com um uniforme branco de cozinheiro em vez do casaco azul que usava no último dia se houver problema disse Hallohan dê um sinal um chamado forte como o que você deu minutos atrás pode ser que eu escute até mesmo lá na flórida e se isso acontecer virei correndo virei correndo virei correndo venha então agora venha agora venha agora oh Dick preciso de você nós todos precisamos correr perdão mas tenho que correr perdão dêne amigão mas tenho que correr foi muito divertido seu danadão mas tenho que ir depressa tenho que correr não mas enquanto observava Dick Hallohan virou-se pôs o cigarro de volta no canto da boca e passou indiferente através da parede deixando-o sozinho e foi quando a sombra dobrou o corredor imensa na escuridão do corredor só deixando claro o vermelho dos olhos aí está você peguei o seu bosta agora vou ensiná-lo balançou em direção a dêne cambaleando o taco de rock sacudindo dêne caminhando para trás gritando e de repente passando através da parede caindo rolando pelo buraco pelo buraco do coelho para uma terra cheia de extravagâncias Tony estava muito adiante também caindo não posso mais vir dêne ele não vai me deixar chegar perto de você nenhum deles vai deixar chegar perto de você chame Dick chame Dick Tony gritou mas Tony desaparecera e de repente ele estava numa sala escura mas não totalmente escura uma luz muito fraca vinha de algum lugar era o quarto da mãe e do pai via a escrivaninha do pai mas o quarto era um terrível campo de batalha já estiveram neste quarto antes o tocadiscos da mãe derrubado no chão seus discos espalhados pelo tapete o colchão metade fora da cama quadros arrancados das paredes a cama tombada como um cachorro morto o violento Volkswagen violeta reduzido a pedaços de plástico violeta a luz vinha da porta do banheiro entreaberta por trás dela uma mão flácida balançando sangue pingando nas pontas dos dedos e no espelho do armário de remédios a palavra redrum acendendo e apagando de repente um imenso relógio dentro de uma redoma de vidro materializou-se na frente não havia ponteiros nem números no mostrador apenas uma data escrita em vermelho 2 de dezembro e então olhos arregalados de pavor viu a palavra redrum refletida vagamente na redoma de vidro agora refletida duas vezes e viu que formava murder observação murder assassino fim da observação denny torrense gritou de pavor a data desaparecera do mostrador o próprio mostrador desaparecera substituído por um buraco escuro que crescia crescia como uma pupila dilatada apagava tudo e ele tombou para a frente começando a cair caindo ele estava caindo da poltrona por um momento ficou deitado no chão do salão ofegante redrum murder redrum murder e a máscara da morte rubra dominava tudo retirem as máscaras retirem as máscaras e por trás de cada máscara brilhante e linda o rosto até então escondido com a forma do que o perseguiram nos corredores escuros os olhos vermelhos e grandes vagos homicidas olha ele tinha medo do rosto que poderia aparecer quando finalmente chegasse a hora da retirada das máscaras de que gritou com toda força a cabeça parecia tremer com a força ó de que ó por favor por favor por favor venha acima o relógio o relógio em que dera corda com a chave de prata continuava a marcar os segundos minutos e horas quinta parte questão de vida e morte cd 38 do flórida o terceiro filho da senhora hallohan dick vestido de uniforme branco de cozinheiro um luck strike pendurado no canto da boca apanhou seu cadillac reformado no estacionamento do mercado de frutas e legumes e deu uma volta devagar em torno do prédio masterton agora sócio que conservava desde antes da segunda guerra mundial um jeito especial e todo o seu de andar se arrastando empurrava uma caixa de alfaces para dentro do edifício alto e escuro hallohan apertou o botão que abria a janela do lado do banco do acompanhante e gritou esses abacates estão caros a beça seu pão duro masterton olhou por cima dos ombros deu um sorriso largo para mostrar os três dentes de ouro e gritou de volta e sei exatamente onde é que você pode enfiá-los rapaz não costumo me esquecer desse tipo de lembrete mano masterton fez um sinal obsceno com o dedo hallohan retribuiu recebeu os pepinos perguntou masterton recebi venha cedo amanhã vou dar-lhe as batatas mais bonitas que já viu vou mandar o menino disse hallohan vai passar por lá hoje à noite comes e bebes mano é isso aí conte comigo vá devagar para casa todo guarda daqui de santipite sabe seu nome você sabe de tudo hein disse hallohan sorrindo sei mais do que você pensa homem ouça este crioulo metido quer ouvir vá embora saia daqui antes que eu jogue estas alfaces em cima de você pode jogar sendo de graça eu pego masterton fez que ia jogar um pé de alface hallohan desviou rapidamente a cabeça levantou a janela e saiu sentia-se bem durante a última meia hora sentia cheiro de laranja mas não estranhou tinha passado a última meia hora em um mercado hortigrangeiro eram quatro e meia da tarde primeiro dia de dezembro o velho inverno açoitava quase todo o país mas aqui os homens usavam camisas abertas de manga curta e as mulheres vestidos leves e shorts no topo do edifício first bank a florida um termômetro enfeitado com imensas grapefruits marcava 25 graus agradeço a deus por ter me dado a florida pensou hallohan com seus mosquitos e tudo no banco de trás do carro havia duas dúzias de abacates um caixote de pepinos idem de laranjas e bedem de grapefruits três sacolas de compras cheias de cebola as verduras mais maravilhosas que o bom deus criou ervilhas boas que seriam servidas com a entrada e que voltariam intactas nove vezes em cada dez refeições e uma única abóbora que era estritamente para consumo pessoal hallohan parou no sinal da rua vermonte quando a seta verde acendeu engatou e saiu pela estrada 219 a 70 mantendo esta velocidade até que a cidade começou a dar lugar a uma porção de postos de gasolina e lanchonetes a encomenda hoje tinha sido pequena poderia ter mandado bedker buscar mas ele já se irritava por ser sua vez de comprar carne e além do mais hallohan nunca deixava passar uma oportunidade de um papo com frank masterton o amigo talvez aparecesse à noite para assistir à televisão e beber a cerveja de hallohan ou talvez não qualquer possibilidade era boa mas vê-lo era importante de uns tempos para cá tornar-se importante pois eles não eram mais jovens nos últimos dias parecia estar pensando muito neste assunto quando se chega próximo aos 60 ou para dizer a verdade se ultrapassa já não se é mais tão jovem e é preciso começar a pensar na morte pode-se ir a qualquer hora e isso estava em sua mente esta semana não de forma pesada mas como um fato morrer é uma parte da vida a pessoa tem que se ligar nisso se quiser tornar-se um ser humano em sua totalidade e se o fato de a própria morte era difícil de ser entendido pelo menos não era impossível de ser aceito porque isso estava em sua mente não podia dizer mas a outra razão para ele mesmo ter apanhado a encomenda era porque assim poderia subir até o pequeno escritório sobre o Franks Bar e Grill havia lá um advogado agora o dentista que passara por lá o ano passado tinha aparentemente falido um jovem negro de nome McIver Hallohan entrara e dissera a este McIver que queria fazer um testamento e será que McIver poderia ajudá-lo? Bem McIver respondeu para quando quero documento para ontem disse Hallohan jogando a cabeça para trás e rindo tem alguma coisa complicada em mente? foi a próxima pergunta do McIver Hallohan não tinha tinha seu Cadillac sua conta bancária uns 9 mil dólares e um armário de roupas queria que tudo fosse para sua irmã e se ela morrer antes de você? perguntou McIver não se incomode respondeu Hallohan se isso acontecer farei um novo testamento o documento estava pronto e assinado em menos de 3 horas trabalho rápido para uma rábola e agora morava no bolso da camisa de Hallohan dobrado dentro de um envelope azul com a palavra testamento em letras desenhadas não podia dizer porque escolhera este dia ensolarado quando se sentia tão bem para fazer algo que adiara durante anos mas o impulso viera e ele não dissera não acostumara-se a seguir seus impulsos estava fora da cidade agora acelerou até os proibidos 100 e deixou o carro correr na pista da esquerda que servia de escoamento para a maior parte do tráfego ao redor de Petsburgo sabia por experiência própria que ele rodaria ainda com a mesma estabilidade a 140 e até 190 mas sua época de corredor já havia passado há muitos anos a ideia de pôr 190 no carro numa reta simplesmente o apavorava estava ficando velho Deus essas laranjas tem cheiro forte será que estão passadas insetos se esmagavam contra o parabrisa ligou o rádio numa estação de soul de miami e ouviu a voz macia de all green que época linda vivemos agora está ficando tarde e devemos nos separar abriu a janela para jogar fora a ponta do cigarro e afastar o cheiro de laranjas batiu os dedos de leve no volante e cantarolava pendurada no espelho retrovisor sua medalha de São Cristóvão balançava um pouco de repente o cheiro forte de laranjas aumentou e sabia que alguma coisa estava vindo a ele viu os próprios olhos no espelho retrovisor arregalarem-se surpresos e então a coisa veio de uma vez numa força imensa que afastou tudo mais a música a estrada adiante a própria consciência de si mesmo como única criatura humana era como se alguém lhe tivesse encostado um revólver psíquico na cabeça e tivesse atirado um grito de calibre 45 ó Dick ó por favor por favor por favor venha o carro emparelhou com uma caminhonete dirigida por um homem com roupa de operário o homem viu avançando em sua pista e buzinou quando o Cadillac continuou a correr ele olhou rapidamente para o motorista e viu um homem preto grande ao volante os olhos voltados vagamente para cima mais tarde o homem disse a mulher que sabia tratar-se de um desses cabelos afros que todos os negros usam hoje em dia mas na ocasião parecera que cada fio de cabelo na cabeça do crioulo estava arrepiado pensou que o negro estivesse tendo um ataque cardíaco o homem freou bruscamente aproveitando o pouco espaço que lhe restava foi adiante o Cadillac ainda o fechando e viu apavorado quando as lanternas traseiras grandes em forma de foguete cortaram sua pista a menos de um centímetro do para-choque o operário passou para a esquerda ainda buzinando e berrou ao passar pelo carro descontrolado mandou o motorista ir praticar algum ato sexual anormal sem parceiro participar de sexo oral com roedores e pássaros articulou seu desejo de que todas as pessoas de sangue negro voltem ao continente de origem expressou sua sincera convicção do lugar que a alma do motorista do Cadillac ocuparia depois de morto concluiu dizendo que achava ter conhecido a mãe do motorista numa casa de prostitutas em Nova Orleans depois seguiu em frente e se viu fora de perigo percebendo de repente que urinara na calça na mente de Hallohan o pensamento se repetia venha Dick por favor venha Dick por favor mas começou a se esvanecer como acontece com uma estação de rádio quando você se aproxima dos limites da área de transmissão sentiu que o carro estava no acostamento a mais de 80 km por hora dirigiu-o de volta à estrada sentindo a traseira rabiar por um momento antes de retomar o asfalto havia um anúncio de restaurante adiante Hallohan ligou a seta e entrou o coração batendo forte no peito o rosto pálido estacionou tirou o lenço do bolso e esfregou a testa com ele santo Deus o que deseja a voz surpreendeu-o novamente apesar de não ter sido a voz de Deus mas sim a de uma garçonete bonitinha junto à janela do carro com um bloco de pedidos sim benzinho um refrigerante e um sorvete duplo de creme ok sim senhor ela saiu os quadris balançando jeitosos debaixo do uniforme de nylon vermelho Hallohan recostou-se no banco de couro e fechou os olhos não sobrara mais nada o último vestígio se apagara quando estacionou e fez o pedido a garçonete tudo o que restou foi uma dor de cabeça forte como se os miolos tivessem sido torcidos espremidos e postos para secar como a dor de cabeça que teve quando deixou aquele menino Danny penetrar em sua mente lá em cima na menina dos olhos de Ilman mas desta vez tinha sido muito mais forte naquela ocasião o menino apenas brincara com ele desta vez tinha sido uma loucura cada palavra gritava alto em sua cabeça olhou para os braços o sol quente batia neles mas ainda assim estavam arrepiados disser ao menino que o chamasse se precisasse de ajuda lembrava-se disso e agora o menino estava chamando de repente imaginou como poderia ter deixado aquele menino por lá iluminado como era tinha que haver problemas talvez sérios de repente ligou o carro deu marcha ré e voltou para a estrada cantando pneus no asfalto a garçonete dos quadris salientes parou junto ao arco do anúncio com uma bandeja nas mãos vai tirar o pai da forca gritou ela mas Halohan já havia saído o gerente chamava-se quins e quando Halohan entrou quins falava ao telefone com o bookmaker pois queria apostar em quatro cavalos não nada de acumulada apenas os quatro de sempre 600 dólares redondos e os jets no domingo como assim os jets contra os bills observações jets time de futebol de nova york bills time de futebol de búfalo fim da observação ele não sabia contra quem os jets iam jogar 500 quando queens desligou desapontado Halohan compreendeu que um homem poderia ganhar 50 mil por ano como gerente deste pequeno balneário e ainda vestir calça velha o gerente olhou para Halohan com os olhos vermelhos de tanto olhar para o fundo do copo de uísque na noite anterior algum problema dique sim senhor queens acho que sim preciso de três dias havia um maço de quente no bolso da camisa amarela de queens tirou um cigarro sem remover o maço segurou entre os dedos e mordendo melancólico o filtro acendeu-o com um isqueiro de mesa eu também disse o gerente mas o que tem em mente preciso de três dias repetiu Halohan é meu garoto os olhos de queens baixaram para a mão esquerda de Halohan que não tinha aliança estou divorciado desde 1964 falou Halohan com paciência dique você sabe qual é a situação no fim de semana estamos lotados até os portões até mesmo os quartos baratos até o salão flórida vai estar cheio no sábado à noite portanto eu lhe dou meu relógio minha carteira minha pensão merda dou-lhe até minha mulher se você aguentar mas por favor não me peça dias de folga o que ele tem está doente sim senhor disse Halohan imaginando-se amassando um chapéu de pano barato entre os dedos e revirando os olhos levou um tiro tiro exclamou queens colocou o quente no cinzeiro que tinha um emblema da universidade de mississipi por onde se formarem administração sim senhor confirmou Halohan sombrio acidente de caça não senhor disse Halohan baixando o tom de voz jana está vivendo com um motorista de caminhão um branco ele atirou no meu garoto está num hospital em denver colorado estado grave com os diabos como foi que você descobriu pensei que tivesse ido comprar os legumes sim senhor eu fui ele parara no escritório da western union antes de ir para o hotel para reservar um carro no balcão da aves no aeroporto de stapleton antes de sair roubaram o formulário da western union agora tirava do bolso o formulário dobrado e em branco e o passava pelos olhos arregalados de queens colocou de volta no bolso e deixando a voz baixar mais um pouco disse jana mandou estava na minha caixa de correio quando voltei agora jesus jesus cristo falou queens havia uma expressão peculiar de preocupação em seu rosto com a qual halohan já se habituara era o mais próximo de uma expressão de piedade que um branco que se considerava bonzinho para com os colaredes podia conseguir quando se tratava de um negro ou seu filho mítico sinto muito sim muito bem vá andando bedker pode substituí-lo durante os três dias acho eu o menino que está trabalhando de garçom pode ajudar halohan balançou a cabeça deixando seu corpo parecer mais calmo mas a ideia do menino ajudando bedker o fazia rir por dentro mesmo em dias calmos halohan duvidava de que o menino pudesse acertar o pinico na primeira mijada o senhor pode descontar no pagamento desta semana disse halohan tudo sei o problema que isto está causando para o senhor o rosto de queens contraiu-se ainda mais parecia ter um osso atravessado na garganta podemos conversar sobre isso mais tarde vá e arrume as malas vou conversar com um bedker quer que ele faça uma reserva no avião não senhor eu mesmo faço muito bem queens levantou-se curvou-se sinceramente soltou uma grande quantidade de fumaça do seu cigarro tossiu com força o rosto fino e branco tornando-se vermelho halohan fez força para manter a expressão sombria espero que tudo se resolva Dick telefone quando tiver alguma notícia telefonarei apertaram as mãos sobre a mesa halohan desceu até o andar térreo e foi as dependências dos empregados explodindo numa gargalhada ainda ria e enxugava os olhos com o lenço quando o cheiro de laranjas veio forte e nauseante seguido pelo raio que o atingiu na cabeça levando-o numa vertigem de volta contra uma parede de reboco cor-de-rosa por favor venha Dick por favor venha venha depressa aos poucos recuperou-se e finalmente se sentiu capaz de subir as escadas externas do apartamento guardava a chave debaixo do capacho e quando se abaixou para apanhá-la alguma coisa caiu do seu bolso batendo no chão com ruído surdo sua mente ainda estava tão ligada à voz que ouvira na cabeça que por um momento só conseguia olhar para o envelope azul sem saber o que era em seguida virou-o e a palavra testamento fixou-se nele com letras negras oh meu Deus é isso não sabia mas poderia ser durante toda a semana o pensamento do próprio fim estiver em sua mente como uma bem como uma vá diga como uma premonição morte por um momento sua vida inteira passou diante dele não com sentido histórico nem topográfico dos altos e baixos porque o terceiro filho da senhora Hallohan Dick passara mas sua vida como era agora mártir Luther King contara-lhes não muito antes que a bala o levasse para a cova de mártir que ele havia ido à montanha Dick não podia dizer o mesmo nenhuma montanha mas chegar a um platô ensolarado depois de três anos de luta tinha bons amigos tinha todas as referências de que precisasse para um emprego em qualquer lugar quando queria trepar bem encontrava sempre uma amiga simpática sem perguntas e sem frescuras sobre o significado daquilo ele assumiu o fato de ser negro assumiu mesmo já tinha mais de 60 e graças a Deus passava bem arriscaria tudo o fim dele mesmo por causa de três brancos que nem sequer conhecia mas isso era mentira não era conhecia o menino haviam se relacionado como muitos amigos não se relacionavam mesmo depois de 40 anos de amizade conhecia o menino e o menino o conhecia pois ambos tinham uma espécie de farol na cabeça algo que não havia pedido algo que simplesmente lhes tinha sido concedido agora você tem uma lanterna e ele um farol e às vezes aquela luz aquela luz interior parecia uma coisa bonita você podia escolher os cavalos ou como o menino dissera podia dizer ao pai onde estava a arca dada por perdida mas isso era só o molho o molho numa salada onde embaixo havia uma ervilha muito mais amarga escondida em meio a pepinos frescos você podia sentir um gosto de dor de morte e de lágrimas e agora o menino estava preso naquele lugar e ele iria por causa do menino porque conversando com o menino só se notava que eram de cor diferente quando abriam as bocas portanto iria faria o que pudesse pois se não o fizesse o menino morreria exatamente dentro de sua cabeça mas por ser humano não podia conter um desejo amargo de que nunca tivesse que passar por isso ela começou a sair e vir atrás dele enfiava uma muda de roupa na sacola enquanto um pensamento lhe veio a cabeça deixando-o gelado pelo poder da lembrança como sempre acontecia tentava pensar o menos possível a camareira Delores Vickery era seu nome tinha ficado histérica disser algumas coisas às outras camareiras e pior ainda a alguns hóspedes quando a coisa chegou aos ouvidos de Ilman como era de se esperar ele a despediu imediatamente ela foi até Hallohan aos prantos não por ter sido despedida mas por causa do que vira naquele apartamento do segundo andar entraram no 217 para trocar as toalhas dizia ela e lá estava aquela tal da senhora Massey deitada morta na banheira aquilo naturalmente era impossível a senhora Massey fora discretamente levada para longe no dia anterior e estava naquele momento voando de volta a Nova York junto com as bagagens em vez de junto aos passageiros da primeira classe a que se acostumara Hallohan não gostava muito de Delores mas subira naquela noite para olhar a criada tinha a pele cor de azeitona 23 anos e trabalhava como garçonete no final da temporada quando o movimento diminuía era um pouco iluminada julgava Hallohan na verdade não mais do que um vislumbre um homem tímido e sua acompanhante usando um casaco desbotado chegaram para jantar e Delores trocou uma de suas mesas pela deles o pequeno homem deixou a sair uma boa gorjeta sob o prato o que era mal para a menina que havia feito a troca mas Delores gritava de alegria por causa disso era preguiçosa cometia vexames numa organização dirigida por um homem que não admitia vexames costumava se sentar num armário de roupas de cama lendo fotonovela e fumando mas quando uma aparecia numa de suas incertas e ai da moça que fosse apanhada descansando os pés encontrava-a trabalhando eficientemente a revista escondida sob os lençóis na prateleira de cima o cinzeiro cuidadosamente enfiado no bolso do uniforme sim pensava Hallohan ela era uma preguiçosa e uma relaxada e as outras moças ressentiam-se dela mas Delores tinha um certo vislumbre de luz interior não se metia nunca em maus lençóis no entanto o que vira no duzentos e dezessete amedrontara o suficiente de tal forma que ela estava mais do que contente em pôr em andamento os papéis que uma emitira e sumir por que ela viera até ele um iluminado identifica o outro pensou Hallohan rindo então ele subiu aquela noite e se deixou entrar no apartamento que deveria ser ocupado novamente no dia seguinte usar a chave mestra para entrar e se uma o apanhasse com aquela chave teria ido fazer companhia a Delores Vickery na fila da Previdência Social a cortina do chuveiro em volta da banheira estava fechada abriu-a mas mesmo antes de o ter feito pressentiu o que iria ver a senhora amassei inchada e roxa deitada molhada na banheira que estava com água pela metade parara olhando para ela uma pulsação forte na garganta havia outras coisas no overlook um pesadelo ocorria em intervalos irregulares uma espécie de baile à fantasia de que participava no salão do overlook e ao grito de retirada das máscaras todos exibiam seus rostos que eram como de insetos podres e havia os arbustos em formato de animais duas vezes talvez três ele tinha ou pensava ter visto os animais se movendo sempre muito pouco aquele cachorro parecia sair de sua posição para outra um pouco mais agachado e os leões pareciam estar para frente como se ameaçando os pequenos vira-latas do playground ano passado em maio o Willman mandara-o ao sótão para procurar um jogo de ferramentas de lareira que agora ficava ao lado da lareira do saguão enquanto estava lá em cima as três lâmpadas penduradas apagaram-se e ele ficou perdido tropeçara por ali durante um tempo indeterminado cada vez mais próximo do pânico batendo as canelas nas caixas e se chocando contra coisas com uma sensação cada vez mais forte de que algo o espreitava no escuro alguma criatura grande e terrível que se esgueirara pela madeira quando as luzes se apagaram e quando literalmente tropeçou no trinco da porta de saída desceu mais depressa que pôde deixando a porta aberta coberto de fuligem e desarrumado com uma sensação de desastre sem possibilidade de ser impedido mais tarde e o mandecera pessoalmente a cozinha para informar que ele havia deixado a porta de saída do sótão aberta e as luzes acesas lá em cima Halohan por um acaso achava que os hóspedes gostariam de subir e brincar de esconde-esconde achava que a eletricidade era de graça e ele suspeitava que não tinha quase certeza muitos dos hóspedes teriam visto ou ouvido coisas também nos três anos em que estiver ali a suíte presidencial tinha sido ocupada 19 vezes seis dos hóspedes que passaram por lá deixaram o hotel mais cedo alguns deles com a aparência de doentes vários hóspedes deixaram outros quartos de forma igualmente brusca certa noite em agosto de 1974 ao anoitecer um homem que recebera condecorações de bronze e prata na Coreia ele agora fazia parte da diretoria de três das principais empresas do país e comentava se ter ele pessoalmente despedido um famoso homem de notícias da televisão teve inúmeras crises histéricas de gritos no gramado e havia dezenas de crianças durante a participação de Halohan no Overlook que simplesmente se recusavam a ir ao playground uma criança tivera uma convulsão no túnel de concreto mas Halohan não sabia se isso poderia ser atribuído ao canto da sereia mortal do Overlook ou não comentava-se entre os empregados que a criança a única filha de um bonito artista de cinema era epilética sob controle médico e que simplesmente esquecera de tomar o remédio naquele dia e então com um olhar fixo no cadáver da senhora Macei teve medo mas não ficou totalmente amedrontado não era de todo inesperado o pavor veio quando ela abriu os olhos exibindo pupilas prateadas e começou a sorrir para ele o pavor veio quando ela começou a sair e vir atrás dele fugira o coração disparado e não se sentira seguro nem depois de ter saído fechado e trancado a porta na realidade admitia consigo mesmo fechando o zíper da sacola nunca mais se sentira seguro em lugar nenhum do Overlook e agora o menino chamando chamando por ajuda olhou o relógio eram 5 e 30 da tarde foi até a porta do apartamento lembrou-se que era inverno em colorado especialmente nas montanhas e voltou ao armário tirou o casacão comprido de pele de carneiro de um saco plástico e o colocou nos braços era a única peça de roupa de inverno que possuía apagou as luzes e olhou ao redor esquecer alguma coisa sim uma coisa tirou o testamento do bolso da camisa e colocou na borda do espelho da penteadeira se tivesse sorte voltaria para apanhá-lo claro se tivesse sorte saiu do apartamento trancou a porta colocou a chave debaixo do capacho e desceu as escadas externas para seu cadilac conversível no meio do caminho para o aeroporto internacional de Miami confortavelmente distante da mesa telefônica onde Queens ou seus bajuladores ouviam as conversas Halohan parou num centro comercial com várias lavanderias e telefonou para as aerolíneas United vou para Denver havia um às seis e trinta e seis da tarde o cavaleiro conseguiria chegar a tempo Halohan olhou o relógio marcava seis e dois e disse que conseguiria alugar no avião vou verificar um ruído seguiu-se de um falso Montovani destinado a fazer a espera mais agradável não fazia Halohan apoiava-se num e no outro pé alternando olhares entre o relógio e uma jovem mãe que tirava roupas da máquina de lavar com o bebê dormindo em uma cesta em suas costas ela temia que chegasse em casa mais tarde do que planejara o assado queimasse e o marido Mark Mike Matt ficasse aborrecido um minuto se passou dois ele tinha acabado de resolver apanhar o carro e ir até lá e arriscar a sorte quando uma gravação de reservas de voo veio ao ar havia um lugar uma desistência era na primeira classe isso fazia alguma diferença? não ele queria o pagamento seria em dinheiro ou com cartão de crédito dinheiro benzinho dinheiro preciso viajar e o nome era Halohan dois L's dois N's até mais tarde desligou e correu para a porta o simples pensamento da moça preocupada com o assado apossou-se dele cada vez mais até que pensou que fosse enlouquecer às vezes é assim sem nenhuma razão você capta um pensamento totalmente isolado totalmente puro e claro e geralmente inútil acelerara o Cadillac a 120 o aeroporto já estava praticamente à vista quando a polícia rodoviária o fez parar Halohan desceu o vidro da janela automática e abriu a boca para o guarda que folheava páginas da caderneta de multas eu sei disse o guarda consolando-o é um funeral em Cleveland seu pai é um casamento em Seattle sua irmã um incêndio em San José que acabou com a loja de doces do vovô maconha guardada no armário da rodoviária em Nova York adoro este trecho da estrada nas proximidades do aeroporto desde menino a hora das historinhas é a coisa que mais gosto ouça seu guarda meu filho está a única parte da história que eu nunca adivinho antes do fim disse o guarda encontrando a página certa na caderneta de multa é o número da carteira de habilitação do motorista contador de histórias e seu registro portanto seja bonzinho deixe-me dar uma olhada Halohan olhou nos olhos calmos e azuis do guarda tentou ainda assim contar a história de que o filho estava em situação crítica e concluiu que só pioraria as coisas este guardinha não era nenhum Queens pegou a carteira de documentos que beleza falou o guarda quer fazer o favor de tirá-los só preciso ver como estão as coisas calado Halohan tirou a carteira de motorista e seu registro da flórida e os entregou ao guarda muito bem está tudo tão direitinho que você vai ganhar um presente o que? perguntou Halohan esperançoso quando eu acabar de anotar estes números vou deixá-lo soprar este balãozinho para mim oh Deus resmungou Halohan seu guarda meu avô fez o guarda de trânsito não seja teimoso Halohan fechou os olhos chegou ao balcão da United às seis e quarenta e nove esperando mesmo sem esperança que o voo estivesse atrasado não precisou sequer perguntar o monitor de partidas sobre o balcão contou a história o voo novecentos e um para Denver de seis e trinta e seis partiu às seis e quarenta fazia nove minutos merda disse Dick Halohan e de repente o cheiro de laranjas forte e nauseante e ele só teve tempo de ir ao banheiro dos homens antes que a coisa chegasse ensurdecedora amedrontadora venha por favor venha Dick por favor por favor venha CD 39 Na Escada uma das coisas que venderam para aumentar um pouco sua reserva antes de se mudarem de Vermont para Colorado foi uma coleção que Jack tinha de duzentos discos de rock and roll e blues renderam um dólar cada um um desses discos o favorito de Danny era um álbum duplo de Ed Cochran com quatro páginas de apresentação escritas por Ginny Kay o Andy sempre se surpreendia com a fascinação de Danny por este determinado disco de um rapaz que vivera pouco e morrera jovem morrera na realidade quando ela estava com dez anos agora às quinze para sete horário da montanha enquanto Dick Halloran contava a Queens sobre o namorado branco de sua ex-mulher ela aproximou-se de Danny que estava sentado no meio da escada entre o saguão e o primeiro andar jogando uma bola vermelha de borracha de uma das mãos para a outra e cantando uma das canções daquele disco sua voz era baixa e desafinada então eu subo um dois subo três subo quatro vezes cantava Danny cinco subo seis subo mais sete quando chego lá em cima estou muito cansado para dançar o rock ela chegou mais perto sentou-se em um dos degraus e viu que o lábio inferior do filho estava inchado e que havia sangue seco no queixo o coração bateu mais forte no peito mas conseguiu falar com naturalidade o que houve doutor perguntou ela apesar de no íntimo saber Jack o agredira claro que sim só faltava isso não é mesmo mais cedo ou mais tarde voltava ao ponto de partida chamei Tony respondeu Danny no salão acho que caí da cadeira não está mais doendo só parece que minha boca está muito grande foi isso mesmo que aconteceu perguntou Andy olhando-o agitada não foi papai respondeu hoje não olhou para ele envergonhada a bola passava de uma das mãos para a outra ele lera sua mente o filho havia lido sua mente o que o que Tony lhe disse Danny não importa seu rosto estava calmo a voz indiferente Danny ela agarrou seu ombro com mais força do que pretendia mas ele não recuou nem tentou afastá-la abre parênteses oh nós estamos acabando com este menino não é só Jack sou eu também e talvez não sejamos só nós o pai de Jack minha mãe estariam aqui também claro por que não o lugar já é uma droga com os fantasmas que existem por que não mais um casal oh Deus do céu ele é como uma daquelas malas que mostram na propaganda da televisão arrebentada tirada dos aviões passando por prensas mecânicas um relógio Timex pode água entrar ele continua funcionando oh Danny perdão fecha parênteses não importa disse ele novamente a bola passava de uma das mãos para a outra Tony não pode mais vir eles não vão deixar ele está vencido quem não vai deixar as pessoas do hotel disse ele olhou então e seus olhos não estavam indiferentes estavam penetrantes e apavorados e as as coisas do hotel há todos os tipos de coisas o hotel está cheio delas você vê não quero ver respondeu baixinho e então olhou de volta para a bola de borracha passando de uma das mãos para a outra mas posso ouvir às vezes tarde da noite são como o vento todas suspirando juntas no sótão no porão nos quartos em todo lugar achei que era minha culpa por causa do jeito que sou a chave a chavinha de prata Danny não não se aborreça assim mas ele também disse Danny papai e você ele quer todos nós está enganando papai está brincando com ele tentando fazê-lo pensar que o hotel me quer mais do que todo mundo ele me quer mais do que todo mundo mas vai levar todos nós se pelo menos aqueles no mobile não deixariam falou Danny com a mesma voz baixa fizeram-nos jogar uma peça na neve muito longe eu sonhei e ele sabe que aquela mulher está mesmo no 217 olhou para a mãe com os olhos negros apavorados não importa se você acredita em mim ou não passou um braço em volta do filho acredito em você Danny diga a verdade Jack Jack vai tentar machucar a gente eles vão tentar obrigar papai disse Danny tenho chamado o senhor Hallohan ele disse que se eu precisasse dele era só chamar e eu chamei mas é muito difícil eu fico cansado e o pior é que não sei se ele está me ouvindo ou não acho que ele não pode me responder porque é muito longe para ele e eu não sei se é muito longe para mim ou não amanhã o que tem amanhã sacudiu a cabeça nada onde é que ele está agora perguntou Andy seu pai está no porão acho que ele não vai subir hoje ela se levantou de repente espere aqui cinco minutos a cozinha estava fria e deserta sob as lâmpadas fluorescentes ela foi até a prateleira onde estavam penduradas as facas nos trilhos magnéticos apanhou a mais comprida e mais afiada enrolou-a num pano de prato e saiu da cozinha apagando as luzes Danny estava sentado na escada com os olhos acompanhando o movimento da bola de borracha em suas mãos cantava ela mora no vigésimo andar na cidade o elevador está quebrado então subo um dois subo três subo quatro ciranda cirandinha parou de cantar ouviu vamos todos cirandar a voz estava em sua cabeça tão junto dele tão terrivelmente nítida que poderia ser parte de seu próprio pensamento era suave e infinitamente furtiva zombando dele parecendo dizer ó sim você vai gostar daqui experimente você vai gostar experimente você vai gostar agora seus ouvidos estavam atentos e ele os ouvia novamente a assembleia fantasmas ou espíritos ou talvez o próprio hotel uma terrível casa de diversões onde todos os espetáculos terminavam em morte onde todos os fantasmas especialmente pintados eram reais onde arbustos caminhavam onde uma pequena chave de prata poderia dar início à obscenidade suave suspirando sussurrando como o interminável vento do inverno que brincava sob a beirada do telhado à noite o vento mortalmente tranquilo que os turistas do verão nunca escutaram era como o zumbido sonolento das vespas de verão no ninho adormecido como um morto que começava a acordar estavam a três mil metros de altitude porque um corvo é como uma escrivaninha quanto maior a altitude menor o número claro tome mais uma xícara de chá era um som vivo mas não eram vozes nem respiração um homem com uma tendência a filósofo chamaria de sons da alma a babá de Dick Hallohan que crescera nas estradas do sul anos antes da passagem do século chamaria de assombração um médio teria um nome cumprido para isso eco-mediúnico psicognosia telepatia mas para Danny isto era apenas o som do hotel o velho monstro estalando e cada vez fechando mais o cerco em volta deles corredores encolhendo em tempo e distância sombras famintas hóspedes inquietos que não descansavam em paz no salão escuro o relógio sob a redoma de vidro bateu sete e trinta com uma única nota musical uma voz rouca transformada pela bebida em voz brutal gritou tirem as máscaras e vamos trepar o Andy no meio do salão estremeceu e ficou imóvel olhou para Danny na escada ainda brincando com a bola ouviu alguma coisa Danny limitou-se a olhá-la e continuou a jogar a bola de uma das mãos para a outra dormiria um pouco aquela noite embora deitassem juntos e com a porta trancada no escuro com os olhos abertos Danny pensava ele quer ser um deles e viver para sempre é isso que ele quer o Andy pensava se for preciso vou levá-lo daqui se vamos morrer prefiro que seja nas montanhas ela deixar a faca ainda embrulhada no pano debaixo da cama mantinha a mão junto dela cochilavam e acordavam o hotel rangia em volta deles lá fora a neve começara a cair do céu como chumbo CD 40 no porão a caldeira a maldita caldeira o pensamento explodiu brilhante e vivo na mente de Jack Torrance em seguida a voz de Watson se esquecer ela vai aumentando e você e sua família vão terminar na lua está regulada para 250 mas explodiria muito antes disso ninguém me faria ficar junto dela a 180 passar a noite inteira ali examinando caixas de discos velhos dominado por uma sensação desvairada de que o tempo estava ficando curto e que teria de andar depressa entretanto as pistas mais importantes as conexões que tornariam tudo claro o iludiam seus dedos estavam amarelos e sujos por causa dos papéis velhos e ficou tão absorto que não verificara a caldeira nenhuma vez regulara a noite anterior por volta das seis quando desceu agora eram olhou o relógio e se assustou derrubando uma porção de notas velhas Cristo eram cinco e quinze da manhã atrás dele a fornalha começou a funcionar a caldeira assubiava e gemia correu até ela o rosto que ficara mais fino no último mês estava agora assombreado pela barba por fazer e ele tinha a aparência de um prisioneiro de um campo de concentração o manômetro da caldeira marcava duzentos e dez libras julgou que pudesse praticamente ver os lados da caldeira velha remendada e soldada inchando com a corrente letal ela aumenta ninguém me faria ficar junto dela a cento e oitenta de repente uma voz interior fria e tentadora falou com ele deixe vá apanhar o Andy e Danny e se mande daqui deixe que exploda podia visualizar a explosão uma trovoada que rasgaria primeiro o coração deste lugar depois a alma a caldeira explodiria num brilho laranja arrocheado que faria chover estilhaços quentes por todo o porão em sua mente podia ver os pedaços de metal incandescentes batendo no chão parede e teto como estranhas bolas de bilhar assubiando morte pelo ar alguns certamente entrariam por aquele arco de pedra acendendo papéis velhos no outro lado e incendiariam um inferno o fogo destruiria os segredos queimaria os indícios um mistério que ninguém jamais decifraria em seguida a explosão de gás um grande estrondo e crepitação de uma chama gigante que transformaria todo o hotel numa grelha escadas corredores tetos e quartos em chamas como o castelo no último rolo de um filme de frankstein a chama se alastrando para as alas correndo pelos tapetes como hóspedes ansiosos o papel de parede de seda carbonizando e enrolando não havia sistema contra incêndio automático apenas aquela mangueira fora de moda e ninguém para usá-la e não havia bombeiro no mundo que pudesse chegar antes do final de março queime benzinho queime em 12 horas não haveria mais nada simplesmente ossos o ponteiro do manômetro subia para 212 a caldeira estalava e gemia como uma velha tentando levantar-se da cama jatos de vapor que assobiavam começavam a brincar em volta dos velhos remendos pedaços de solda começaram a chear não via não ouvia estava paralisado com a mão na válvula que baixaria a pressão e conteria o fogo os olhos brilhando como safiras é minha última chance a única coisa não vendida até agora era a pólice de seguro de vida que havia feito com o Andy no verão entre o primeiro e o segundo ano em Stonvington 40 mil dólares em caso de morte indenização dobrada se um dos dois morresse em acidente de trem avião ou incêndio como um jogo de dados quanto mais estranha a morte mais dinheiro um incêndio 80 mil dólares teriam tempo de sair mesmo que estivessem dormindo teriam tempo de sair acreditava nisso e não achava que os arbustos ou qualquer outra coisa tentasse detê-los se o overlook entrasse em chamas chamas o ponteiro do manômetro sujo de óleo quase opaco subira a 215 uma outra lembrança ocorreu-lhe uma lembrança da infância havia um ninho de vespas nos galhos inferiores da macieira no quintal de sua casa onde seus irmãos mais velhos não se lembrava quem agora fora picado enquanto balançava no pneu velho que o pai pendurara em um dos galhos mais baixos da árvore era um fim de verão quando as vespas estão no seu apogeu o pai acabando de chegar em casa vestido no uniforme branco cheirando a cerveja reunir aos três meninos Brett Mike e o pequeno Jack e lhes dissera que ia se livrar das vespas agora vejam dissera sorrindo e cambaleando um pouco nessa época não usava bengala a colisão com o caminhão de leite se daria anos depois talvez aprendam alguma coisa foi meu pai quem me ensinou juntar uma porção de folhas úmidas pela chuva debaixo do galho onde o ninho de vespas repousava como uma fruta venenosa em meio às maçãs velhas porém saborosas do fim de setembro atiou fogo as folhas o dia estava claro e sem vento as folhas arderam mas não queimaram de verdade exalaram um cheiro uma fragância que ele sentia a cada outono quando os homens juntavam folhas e as queimavam um cheiro doce com leve amargo forte e evocativo as folhas faziam muita fumaça que subia envolvendo o ninho o pai deixar as folhas queimando a tarde inteira bebendo cerveja na varanda jogando as latas vazias em um balde de plástico os dois filhos mais velhos a seu lado o pequeno Jack sentado nos degraus a seus pés brincando com o João Teimoso e cantarolando seu coração enganador vai fazer você chorar seu coração enganador o vai trair as quinze para seis antes do jantar o pai foi até a árvore tendo os filhos cuidadosamente agrupados atrás dele em uma das mãos levava uma enxada afastou as folhas deixando pequenos pedaços ao redor para queimar até apagar depois virou o cabo da enxada para cima sacudindo e depois de duas ou três tentativas derrubou o ninho no chão os meninos correram buscando segurança na varanda mas o pai ficou ali junto do ninho olhando e remexendo Jack engatinhou para ver algumas vespas arrastavam-se devagar sobre o terreno de papel de sua propriedade mas não tentavam voar de dentro do ninho um lugar escuro e estranho vinha um som que nunca mais seria esquecido um zumbido baixo sonolento como o ruído de fios de alta tensão por que elas não mordem papai perguntar a Jack a fumaça deixa as vespas tontas Jack vá buscar minha lata de gasolina correu para ir buscá-la o pai embebeu o ninho de gasolina agora deu fora Jack a menos que queira perder as sobrancelhas ele se afastara de algum lugar em meio às dobras de seu blusão o pai tirou um fósforo de cozinha acendeu e atirou no ninho houve uma explosão branda o pai afastara-se as gargalhadas o ninho das vespas desapareceu num instante fogo dissera papai voltando-se para Jack com um sorriso o fogo mata qualquer coisa depois do jantar os meninos saíram e sob a luz do entardecer colocaram-se solenemente de pé em volta do ninho carbonizado do interior quente vinha um ruído de corpos de vespas pipocando como um milho o manômetro marcava 220 um ruído baixo e metálico crescia no fundo da coisa jatos de vapor levantavam-se em centenas de lugares como um porco espinho o fogo mata qualquer coisa Jack acordou de repente estava cochilando e quase que só foi acordar no céu em que em nome de deus estaria pensando proteger o hotel era o seu dever era o zelador um suor frio espalhou-se por sua mão tão rapidamente que a princípio perdeu a firmeza ao segurar a grande válvula em seguida colocou os dedos nos pinos girou-os uma duas três vezes houve um imenso assobio de vapor a respiração do dragão uma névoa morna levantou-se da caldeira e o envolveu por um momento não via mais o marcador mas pensou que deveria ter esperado muito tempo o gemido e o chiar dentro da caldeira aumentavam seguidos por uma série de ruídos metálicos fortes e o solavanco do metal quando o vapor se dissipou um pouco constatou que o manômetro caíra de volta a 200 e ainda estava caindo mais os jatos de vapor que escapavam pelos remendos de solda começavam a diminuir de intensidade os ruídos começaram a baixar 190 180 175 ele descia a 140 km por hora quando a subiu transformou-se num grito mas não achava que fosse explodir agora a pressão estava a 160 encontraram-no nos escombros com a mão na válvula escaldado pelo vapor afastou-se da caldeira resfolegando tremendo olhou para as mãos e notou que já havia bolhas nas palmas a merda com as bolhas pensou e deu uma gargalhada quase morrera com a mão na válvula como o caseio engenheiro em o fim da locomotiva 97 pior ainda teria acabado com um overlook o fracasso final fracasso final fracassara como professor como escritor como marido e como pai fracassara até como bêbado mas não poderia fazer em termos de fracasso nada melhor do que explodir o edifício de que deveria estar cuidando e este não era um edifício qualquer em hipótese alguma Deus precisava de um gole a pressão caíra para 80 com cuidado tremendo um pouco por causa da dor nas mãos fechou a válvula novamente mas daqui para frente a caldeira teria que ser observada mais de perto do que de costume ela pode ter sido seriamente afetada não arriscaria mais do que sem durante o resto do inverno e se sentissem um pouco de frio paciência teriam simplesmente que sorrir e enfrentar furar a duas bolhas as mãos latejavam como dentes podres um gole um gole reanimaria mas não havia nada naquela maldita casa além de xerês a esta altura um gole seria medicinal só isso por Deus um anestésico cumpriram com sua obrigação e agora poderia usar um pouco de anestésico algo mais forte do que o exedrin mas não havia nada lembrou-se das garrafas reluzindo nas sombras salvar para o hotel o hotel gostaria de recompensá-lo tinha certeza disso tirou o lenço do bolso e foi à escada esfregou a boca só um gole um só para aliviar a dor servir ao overlook agora o overlook o serviria tinha certeza seus pés nos degraus eram rápidos e ávidos os passos apressados como os de um homem que chegou em casa de uma guerra longa e amarga eram 5 e 25 da manhã cd 41 o dia dn acordou ofegante de um pesadelo terrível tinha havido uma explosão um incêndio o overlook estava em chamas ele e a mãe assistiram ao desastre do jardim da frente a mãe dissera veja dn veja os arbustos olhou-os e eles estavam todos mortos suas folhas eram de um marrom sufocante os galhos muito juntos pareciam esqueletos de cadáveres semi-esquartejados e então o pai surgira pelas enormes portas do overlook ardendo como uma tocha suas roupas estavam em chamas a pele adquirira um bronzeado escuro e sinistro que escurecia cada vez mais o cabelo um matagal queimado foi quando acordou a garganta sufocada de medo as mãos agarradas ao lençol e cobertores gritara olhou para a mãe Wendy estava deitada de lado enrolada nas cobertas o cabelo cor de palha caindo no rosto parecia uma criança não ele não gritara deitado na cama olhando para cima o pesadelo começou a apagar-se tinha uma sensação curiosa de que uma grande tragédia incêndio explosão tinha sido evitada por pouco deixou sua mente passear à procura do pai e o encontrou em algum lugar lá embaixo no saguão Denis se esforçou mais um pouco tentando penetrar no pai não era bom o pai pensava sobre a coisa feia pensava em como abre parênteses um ou dois seria bom não me importo que o sol esteja se pondo em alguma parte do mundo lembra como costumávamos dizer isso ó gin e tônica bourbon com um pouco de uísque e rum e coca-cola duas pessoas quase iguais um gole para mim e um gole para os três marcianos que aterraram em algum lugar no mundo Princeton ou Houston Stockley ou Carnichal ou alguma merda de lugar afinal de contas é época de ser feliz e nenhum de nós está fecha parênteses saia da cabeça dele seu merdinha recuou apavorado com aquela voz na cabeça os olhos arregalados as mãos apertadas na coxa não era a voz do pai mas uma imitação perfeita uma voz que conhecia rouca bruta e ainda assim delineada com uma espécie de humor aquilo estava tão próximo então afastou os cobertores e botou os pés no chão com os pés puxou os chinelos debaixo da cama e os calçou foi até a porta abriu-a e correu para o corredor os chinelos deslizando no pelo do tapete dobrou o corredor havia um homem engatinhando na metade do corredor entre ele e a escada dene ficou imóvel o homem olhava para ele os olhos eram pequenos e vermelhos estava vestido com uma espécie de fantasia prateada bordada de lantejoulas uma fantasia de cachorro imaginou dene brotando do traseiro desta estranha obra de criação havia uma cauda comprida e desajeitada com um pompom na ponta um zíper ia até o pescoço na parte de trás da fantasia à esquerda estava a cabeça do cachorro ou lobo olhos mortiços acima do focinho a boca aberta rosnando sem sentido e mostrando o desenho preto e azul entre as presas que pareciam ser de papel machê a boca o queixo e as faces do homem estavam sujos de sangue começou a rosnar para dene sorria mas o rosnar era verdadeiro saia do fundo da garganta como um som primitivo em seguida começou a latir os dentes também estavam manchados de sangue começou a engatinhar em direção a dene sacudindo o rabo a cabeça de cachorro da fantasia repousava esquecida sobre o tapete com o olhar perdido voltado para o ombro de dene deixe-me passar disse dene vou comê-lo menininho respondeu o homem cachorro e de repente uma chuva de latidos saiu de sua boca risonha eram imitações humanas mas a ferocidade dos latidos era verdadeira o cabelo do homem era preto molhado com o suor provocado pela fantasia sufocante havia uma mistura de uísque e champanhe em seu hálito dene recuou mas não correu deixe-me passar só se for sobre o meu cadáver respondeu o homem cachorro seus pequenos olhos vermelhos estavam atentamente fixados no rosto de dene continuava a sorrir vou comê-lo menininho e acho que vou começar pelo seu piruzinho roliço começou a empinar se para a frente dando pequenos saltos e rosnando dene não aguentou voou de volta para o corredor pequeno que o levava ao quarto olhando por cima dos ombros houve uma série de uivos latidos rosnares quebrados por murmúrios inarticulados e risadinhas dene ficou parado no corredor tremendo levante gritava o homem cachorro bêbado dobrando o corredor sua voz era violenta e desesperadora levante Harry seu filho da puta não me importa quantos cassinos e companhias aéreas e cinematográficas você tenha sei bem do que gosta no aconchego do seu lar levante vou soprar vou bufar até Harry dervente sumir concluiu com um uivo longo que parecia transformar-se num grito de raiva e dor antes de desaparecer dene voltou-se apreensivo para a porta fechada do quarto no fundo do corredor e caminhou silenciosamente para lá abriu-a e enfiou a cabeça pela fresta a mãe dormia na mesma posição ninguém ouvia isso só ele fechou a porta com cuidado e voltou à intersecção do seu corredor com o principal esperando que o homem cachorro tivesse desaparecido da mesma forma que o sangue nas paredes da suíte presidencial desaparecera espreitou-o com cuidado o homem com a fantasia de cachorro ainda estava lá colocara a máscara de volta e estava agora sobre as quatro patas junto à escadaria querendo agarrar o rabo de vez em quando dava um salto no tapete e voltava grunhindo ao 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 este som saiam de dentro da boca estilizada da máscara e entre eles havia o que podiam ser soluços ou risos Danny voltou ao quarto e se sentou na cama de armar tapando os olhos com as mãos o hotel agora dirigia os fatos talvez no início as coisas que aconteceram tivessem sido apenas acidentes talvez no início as coisas que vira fossem mesmo como gravuras de terror que não podiam atingi-lo mas agora o hotel controlava essas coisas e elas podiam atingi-lo o Overlook não queria que ele fosse atrás do pai isso poderia estragar a festa por isso colocara o homem cachorro em seu caminho assim como colocara os arbustos de animais entre eles e a estrada mas seu pai podia vir aqui mais cedo ou mais tarde ele viria começou a chorar as lágrimas rolando silenciosamente pelo rosto era tarde demais iam morrer os três e quando o Overlook abrisse no próximo final de primavera estariam bem aqui para saudar os hóspedes junto com o resto dos fantasmas a mulher na banheira o homem cachorro a coisa escura horrorosa que estava no túnel de cimento estariam pare pare com isso enxugou furiosamente as lágrimas ele se esforçaria para que isso não acontecesse nem com ele nem com o pai e a mãe ele se esforçaria fechou os olhos e dirigiu a mente para fora num raio poçante de que por favor venha rápido estamos em apuros de que precisamos e de repente na escuridão dos olhos fechados a coisa que o perseguia pelos corredores escuros do Overlook em sonhos estava ali ali mesmo uma criatura enorme vestida de branco o tacape pré-histórico levantado sobre a cabeça vou fazer você parar seu maldito fedelho vou fazer você parar porque sou seu pai não voltou a realidade do quarto os olhos bem abertos e arregalados gritos vibrando inutilmente na boca enquanto a mãe acordava agarrando o lençol junto ao peito não papai não e os dois ouviram o sacudir do tacape invisível cortando o ar em algum lugar muito próximo depois desaparecendo no silêncio enquanto ele corria para junto da mãe abraçando-a tremendo como um coelho numa armadilha o Overlook não o deixaria chamar Dick isso também poderia estragar a festa estavam sós lá fora a neve caía mais forte formando uma cortina que o separava do resto do mundo CD 42 no ar o voo de Dick Hallohan foi chamado às 6h45 da manhã horário do leste e o comissário de embarque o deteve junto ao portão 31 onde ele ficou passando a mala nervoso de uma das mãos para a outra até a última chamada às 6h55 procuravam por um homem de nome Carlton Wecker o único passageiro do voo TWA 196 de Miami para Denver que ainda não chegara muito bem disse o comissário entregando a Hallohan uma ficha de embarque de primeira classe você é o felizardo pode embarcar Hallohan apressou-se na rampa de embarque coberta e deixou a aeromoça de sorriso mecânico rasgar o passe e lhe dar o canhoto serviremos café da manhã a bordo disse a aeromoça se preferir só café benzinho disse ele e desceu o corredor em direção a uma poltrona na ala dos fumantes ficou na expectativa de que o desaparecido Wecker desse o ar de sua graça no último segundo como uma caixa de surpresa a mulher na poltrona da janela lia você pode ser seu melhor amigo com uma expressão indiferente no rosto Hallohan apertou o cinto colocou as grandes mãos negras sobre os braços da poltrona e jurou ao ausente Carlton Wecker que seriam necessários cinco comissários fortes da TWA para arrancá-lo da poltrona olhou o relógio os minutos para sete horas hora da decolagem se arrastavam com uma lentidão tremenda a 75 a aeromoça informou que haveria um ligeiro atraso enquanto o pessoal da manutenção verificava mais uma vez um dos trincos da porta de cargas merda murmurou Dick Hallohan a mulher de fisionomia impenetrável e expressão indiferente voltou-se para ele e em seguida baixou os olhos de volta ao livro passara a noite no aeroporto indo de balcão em balcão United American TWA Continental Brenniff chateando o pessoal de passagens por volta da meia-noite bebendo a oitava ou nona xícara de café na lanchonete chegou à conclusão de que era um imbecil por ter arcado com o peso dessa coisa toda havia autoridades descer aos telefones e depois de falar com três telefonistas diferentes conseguiu o número de emergência do Parque Nacional das Montanhas Rochosas O homem que atendeu o telefone parecia profundamente cansado Halohan usara um nome falso e dissera que havia problemas no hotel Overlook a oeste de Sidewinder problemas sérios pediram-lhe que aguardasse na linha O guarda florestal Halohan presumiu que fosse um guarda florestal voltou em cerca de cinco minutos Eles têm um rádio transmissor disse o guarda Claro que tem um rádio transmissor Não tivemos ainda nenhum chamado de socorro vindo deles Cara, isso não importa eles Que tipo de problemas é, senhor Hal? Bem, há uma família O zelador e sua família Acho que ele talvez tenha ficado louco Entende? Acho que talvez possa agredir a mulher e o filho Posso saber como o senhor obteve esta informação senhor? Halohan fechou os olhos Como se chama, rapaz? Tom Stoughton, senhor Bem, Tom, eu sei Agora serei tão objetivo quanto puder Há problemas lá por cima Talvez assassinato está entendendo? Senhor Hal, eu realmente preciso saber como o senhor Ouça disse Halohan Estou lhe dizendo que sei Há alguns anos houve um sujeito por lá chamado Greg Ele matou a mulher e as duas filhas e depois se matou Estou lhe dizendo que vai acontecer de novo se vocês não arrastarem a bunda até lá e impedirem Senhor Hal não está ligando do Colorado Não, mas que diferença? Se o senhor não está no Colorado está fora do alcance do rádio transmissor do Hotel Overlook Se está fora do alcance do rádio transmissor não pode nunca ter estado em contato com a Ruído distante de papel Família Torrense Enquanto o senhor esperava na linha tentei telefonar Não está funcionando O que não é de se estranhar Há ainda 40 quilômetros de linhas telefônicas aéreas entre o hotel e Sidewinder Minha conclusão é que o senhor deve ser algum tipo excêntrico Oh cara você é um pobre mas seu desespero era muito grande para encontrar um substantivo que combinasse com o adjetivo De repente uma ideia luminosa Chame-os gritou Senhor tem um rádio eles têm rádio Chame-os portanto Chame-os e pergunte o que há de novo Houve uma pausa breve e o ruído dos fios interurbanos Você experimentou isso também não é? Perguntou Halohan Foi por isso que me fez esperar tanto tempo na linha Experimentou o telefone e em seguida o rádio e não conseguiu nada Mas ainda assim acha que não há nada de errado O que vocês estão fazendo aí? Estão com a bunda sentada num banco jogando baralho? Não senhor não estamos disse Stoughton com raiva Halohan sentiu-se aliviado pelo tom de raiva na voz Pela primeira vez sentiu que falava com um homem e não com uma gravação Sou o único homem aqui senhor Todos os outros guardas do parque mais os fiscais mais voluntários estão lá em cima em Astinote arriscando suas vidas porque três imbecis com seis meses de experiência resolveram tentar escalar o lado norte do Kingsham Estão presos no meio do caminho lá em cima e talvez desçam talvez não Há dois helicópteros e os homens que estão seguindo para lá estão arriscando suas vidas porque já é noite aqui e está começando a nevar portanto se ainda tem dificuldade de juntar os fatos vou ajudá-lo Número um não tenho ninguém aqui para mandar ao Overlook Número dois o Overlook não tem prioridade aqui o que acontece no parque tem prioridade Número três ao anoitecer nenhum dos helicópteros poderá voar porque vai nevar para burro de acordo com o serviço de meteorologia O senhor entende a situação? Sim disse Halohan com calma Entendo Agora minha opinião do motivo pelo qual não consegui comunicação com eles pelo rádio é muito simples Não sei que horas são onde o senhor está mas aqui são nove e trinta Acho que devem tê-lo desligado e ido para a cama Agora se o senhor Boa sorte com seus alpinistas cara disse Halohan Mas quero que saiba que eles não são os únicos que estão presos lá em cima por não saberem onde estavam se metendo Desligou o telefone Às sete e vinte da manhã o sete quatro sete da TWA deslizou taxiou e foi em direção à cabeceira da pista Halohan deu um suspiro profundo e silencioso Carlton Werker onde quer que você esteja sofra sozinho O avião levantou o voo às sete e vinte e oito e às sete e trinta e um depois de ganhar a altitude a cabeça de Dick Halohan foi atingida mais uma vez pelo tiro de pensamento os ombros contraíram-se por causa do cheiro de laranjas e sacudiram espasmodicamente a testa franziu a boca arqueou numa careta de dor Dick por favor venha rápido estamos em apuros Dick precisamos e foi só isso de repente acabou nenhum desmaio desta vez a comunicação fora cortada como se com uma faca sentiu medo as mãos ainda apertadas nos braços da poltrona estavam quase brancas a boca seca alguma coisa acontecera com o menino tinha certeza se alguém tivesse machucado aquela criança sempre reage com tanta violência às decolagens olhou para o lado era mulher de óculos de chifre não é isso falou Halohan tem uma chapa de aço por causa da Coreia de vez em quando me dá uma apontada vibra sabe misturo sinais é mesmo sim madame é o soldado que no final das contas paga pela intervenção estrangeira falou inflexível a mulher de fisionomia impenetrável é mesmo sim este país deve renunciar a estas guerrilhas sujas a CIA tem sido a raiz de cada guerrilha suja em que a América tem participado neste século a CIA e a diplomacia do dólar ela abriu o livro e voltou a ler o sinal de não fume apagou Halohan viu a terra sumindo de vista e pensou se o menino estaria bem desenvolveram um sentimento de afeição por ele apesar de seus familiares não terem significado grande coisa pedia a Deus que eles estivessem tomando conta de Danny CD 43 bebida por conta da casa Jack estava no restaurante junto a porta de vai vem que dava para o salão colorado a cabeça levantada escutando sorria em volta dele ouvia o hotel Overlook renascer era difícil dizer como sabia mas imaginava que não devia ser muito diferente da percepção que Danny tinha por vezes tal pai tal filho não era assim o dito popular não via não ouvia apesar de estar muito próximo disso uma sensação separada desses sentidos pela mais tênue cortina da percepção era como se um outro Overlook estivesse agora a poucos centímetros deste separado do mundo real se é que há tal coisa como o mundo real pensou Jack mas aos poucos se harmonizando com ele lembrou-se dos filmes em terceira dimensão a que assistira quando menino se você olhava para a tela sem os óculos especiais vi uma imagem dupla o tipo de coisa que senti agora mas depois de colocar os óculos tudo fazia sentido todas as eras do hotel estavam juntas agora só faltando a atual a era dos torrenses e esta estaria junto com o resto muito breve isso era bom isso era muito bom podia quase ouvir o pretencioso ding ding da campainha prateada do balcão de recepção intimando carregadores a se apressarem enquanto homens vestindo elegante calças de flanela da moda 1920 entravam e homens de paletós transpassados da moda de 1940 saiam havia três freiras sentadas diante da lareira esperando a fila de encerramento de contas diminuir e atrás delas elegantemente vestidos com prendedores de brilhante em suas gravatas azul, vermelho e brancas Charles Grondin e Vitor Gianetti discutiam lucros e perdas vida e morte havia uma dúzia de caminhões na área de carregamento nos fundos desalinhados como fotografias mal tiradas no salão da ala leste dezenas de diferentes convenções sobre negócios aconteciam ao mesmo tempo a poucos centímetros umas das outras havia um baile havia saraus recepções de casamento festa de aniversário e comemorações homens conversando sobre Neville Chamberlain e o arquiduque da Austrália música alegria embriaguez histeria amores passageiros não aqui mas uma tendência constantemente disfarçada a sensualidade e quase podia ouvi-los todos juntos se movimentando pelo hotel e dizendo piadinhas no restaurante onde estava cafés da manhã almoços e jantares dos últimos setenta anos estavam todos sendo servidos simultaneamente atrás dele podia quase não elimine-o quase podia ouvi-los ainda longe porém claros da mesma forma que alguém que ouve um trovão a quilômetros num dia quente de verão podia ouvi-los todos os maravilhosos estranhos tornara-se consciente deles assim como eles devem ter se tornado conscientes dele desde o início todos os apartamentos do overlook estavam ocupados esta manhã casa cheia e por trás da porta de vai vem um murmúrio baixo de conversa sinuosa como fumaça preguiçosa de cigarro mais sofisticada mais privada risos femininos abafados do tipo que parece vibrar num círculo mágico entre as vísceras e a genitália o ruído de máquina registradora seu clichê suavemente iluminado na penumbra registrando o preço dos jeans com gelo manhattans coquetéis gentônica hi-fi a vitrola automática entornando suas melodias empurrou a porta e entrou olá rapazes disse suavemente Jack Torrense estive ausente por algum tempo mas estou de volta boa noite senhor Torrense falou Lloyd com prazer que bom ver o senhor é bom estar de volta Lloyd disse ele grave pendurando a perna num banco entre um homem com um terno azul e uma mulher de olhar turvo e de vestido preto que olhava o fundo do copo o que vai ser hoje senhor Torrense Martini respondeu com muito prazer olhou para o fundo do bar com suas fileiras de garrafas cintilantes tampadas com cifões de prata Jim Ben Wild Turkey Dubis Charrodes Private Lebotoro Seagrams em casa outra vez um marciano duplo por favor falou Jack eles aterraram por aí Lloyd tirou a carteira e com cuidado colocou uma nota de 20 sobre o bar enquanto Lloyd preparava o drink Jack olhou para trás todos os reservados estavam ocupados alguns dos ocupantes estavam fantasiados uma mulher de calça de odalisca e sutiã coberto de pedraria um homem com uma cabeça de raposa se erguendo astutamente de seu traje de gala um homem com uma fantasia prateada de cachorro com um pompom na ponta da cauda longa que fazia cócegas no nariz de uma mulher de sarongue para divertimento de todos o senhor não paga senhor torrense disse Lloyd colocando o copo sobre a nota de 20 seu dinheiro não é recebido aqui ordens do gerente gerente um certo desconforto tomou conta dele no entanto pegou o copo de martini e o agitou observando a azeitona balançar no fundo da bebida gelada claro gerente Lloyd deu um sorriso largo mas seus olhos estavam cercados de olheiras e a pele estava terrivelmente branca como a de um defunto mais tarde ele espera cuidar do bem estar de seu filho ele está muito interessado em seu filho Danny é um menino inteligente o cheiro de gin era enlouquecedor mas também ele parecia estar bloqueando a razão Danny o que isso tudo tinha a ver com Danny e o que estava fazendo num bar com um copo na mão jurara tornara-se abstemio renunciara o que poderiam querer com o filho o que poderiam querer com o Danny o Andy Danny não estavam envolvidos nisso tentou ver os olhos sombreados de Lloyd mas estava muito escuro muito escuro era como tentar ver emoção nas órbitas vazias de um crânio sou eu que eles devem estar querendo não é sou eu nem Danny nem o Andy quem gosta daqui sou eu eles queriam ir embora fui eu que cuidei do snowmobile vasculhei a papelada velha baixei a pressão da caldeira menti praticamente vendi minha alma o que poderiam querer com ele onde está o gerente tentou perguntar casualmente mas as palavras pareciam chegar aos lábios já entorpecidas como consequência do primeiro drink como palavras de um pesadelo ao invés de um sonho doce Lloyd limitava-se a sorrir o que querem com meu filho Danny não está nisso está sentiu o apelo em sua própria voz o rosto de Lloyd parecia estar fugindo mudando tornando-se algo nojento a pele branca tornando-se hepaticamente amarela rachando chagas vermelhas brotavam na pele expelindo um líquido mal cheiroso gotas de sangue brotando na testa de Lloyd como suor e em algum lugar um carrilhão de prata batia um quarto de hora retirem as máscaras retirem as máscaras beba seu drink senhor torrense disse Lloyd calmo isso não é um assunto que lhe diga respeito não quanto a este ponto pegou o copo novamente levou a boca e hesitou ouviu o estalo duro e horrível do braço quebrado de Danny viu a bicicleta voando sobre a capota do carro de Ol estilhaçando para a brisa viu a única roda sobre a estrada com os raios torcidos apontando para o céu como pedaços de uma corda de piano percebeu que a conversa cessara olhou para trás estavam todos olhando-o com expectativa em silêncio o homem ao lado da mulher de sarong tirara a máscara de raposa da cabeça e Jack viu que era oracidervente o cabelo louro claro caindo-lhe na testa todos no bar também olhavam a mulher ao lado observava-o de perto como se tentando focalizá-lo o vestido escorregava em um ombro e olhando para baixo ele podia ver um mamilo sobre o seio flácido voltando o olhar para o seu rosto começou a pensar que essa devia ser a mulher do 217 a que tentara estrangular Danny por sua vez o homem de terno azul tirava um pequeno revólver de cabo de pérola calibre 32 do bolso do paletó e o girava despropositadamente como que pensando em roleta russa quero descobriu que as palavras não passavam pelas cordas vocais congeladas e tentou mais uma vez quero ver o gerente eu eu não creio que ele entenda meu filho não faz parte disso ele senhor torrense falou Lloyd com a voz saindo com terrível gentileza de dentro do rosto vermelho de chagas o senhor se encontrará com o gerente na ocasião certa aliás ele resolveu fazê-lo seu agente nesse assunto agora beba seu drink beba seu drink todos repetiram pegou-o com a mão trêmula era gin puro olhou para dentro do copo e sentiu como se estivesse se afogando a mulher a seu lado começou a cantar sem vida e sem ritmo role role o barril e nós teremos um barril de alegria Lloyd acompanhou em seguida o homem de terno azul o homem cachorro juntou-se a ele batendo uma pata na mesa está na hora de rolar o barril dervente juntou sua voz a do resto um cigarro levantado no canto da boca elegantemente o braço direito em volta dos ombros da mulher de sarong e a mão tocando-lhe delicadamente o seio ele olhava para o homem cachorro com grande desprezo enquanto cantava porque a turma está toda aqui e Jack levou o copo a boca e bebeu o gin em três goles que desceram livres pela garganta como um furgão atravessando um túnel explodindo ricocheteando no cérebro onde era tomado por uma crise convulsiva de tremores quando isso acabou sentiu-se bem mais um por favor disse empurrando o copo vazio para Lloyd pois não senhor falou Lloyd apanhando o copo Lloyd parecia perfeitamente normal de novo o homem da pele cor de azeitona guardara o 32 a mulher a sua direita olhava fixamente para o copo um seio agora inteiramente exposto recostada no couro que revestia o bar um murmúrio vago saiu de sua boca flácida a conversa voltou enredando enredando um novo drink apareceu diante dele muitas graças Lloyd disse ele pegando-o é sempre um prazer servi-lo senhor torrense disse Lloyd sorrindo você sempre foi o melhor Lloyd obrigado senhor bebeu devagar desta vez deixando o gin descer lentamente pela garganta jogando alguns amendoins pela corredeira a bebida nem bem acabava e ele já pedia mais senhor presidente conheci os marcianos e tenho prazer de informar que eles são muito simpáticos enquanto Lloyd fazia outro começou a revistar os bolsos à procura de uma moeda para pôr na vitrola automática pensou em Danny novamente mas o rosto do filho estava agradavelmente indistinto e indefinível agora machucar a Danny uma vez mas isso tinha sido antes de ter aprendido a conviver com a bebida esses dias estavam distantes dele agora nunca machucaria Danny novamente nem morto cd 44 conversa na festa estava dançando com uma bela mulher não tinha ideia das horas quanto tempo passara no salão colorado ou a quanto tempo estava aqui no salão de baile o tempo deixara de ser importante tinha vagas lembranças de ouvir um homem que já fora um cômico de sucesso no rádio e depois um astro de variedades no início da história da televisão contando uma piada muito longa e engraçada sobre o incesto entre gêmeos siameses de ver a mulher de calça de odalisca e sutiã coberto de lantejoulas fazendo um striptease lento e insinuante ao som da música especial da vitrola automática parecia o tema musical de david rose para a desnudada de atravessar o saguão com mais dois homens vestidos com roupas que datavam dos anos 20 todos cantando versos as calcinhas de rose ou grade parecia lembrar-se de ver pelas grandes portas duplas lanternas japonesas enfileiradas graciosamente nos arcos que acompanhavam a entrada de carros brilhavam como joias em suaves cores pastel o globo grande de vidro no teto da varanda estava aceso e os insetos noturnos batiam e voavam em sua volta e uma parte dele talvez o último pequeno traço de sobriedade tentou dizer-lhe que eram seis horas de uma manhã de dezembro mas o tempo fora abolido as discussões sobre a loucura sucumbem num murmúrio camadas e camadas de quem era isso de algum poeta que lera na universidade de algum poeta universitário que agora vendia máquinas de lavar roupa em vassal ou apólices de seguro em indianápolis talvez um pensamento original não importava a noite está escura as estrelas estão no alto uma torta de creme flutua no céu riu sem se conter alguma coisa engraçada meu bem e aqui encontrava-se ele novamente no salão de baile o lustre estava aceso e os casais dançavam alguns fantasiados outros não aos acordes suaves de uma orquestra do pós-guerra mas que guerra você sabe não claro que não estava certo de uma coisa somente dançava com uma bela mulher ela era alta de cabelos castanho avermelhados usava um vestido de cetim branco e dançava junto dele com os seios apertados leve e docemente contra seu peito sua mão entrelaçada na dele usava máscara de cara de gato e o cabelo tinha sido penteado para um lado numa suave e brilhante cascata que parecia mergulhar no vale formado entre os ombros que se tocavam o vestido era rodado mas podia sentir as coxas dela roçando em suas pernas de vez em quando tendo cada vez mais certeza de que ela estava completamente nua sobre o vestido para melhor sentir sua ereção meu querido e que ele estava excitado se isso a ofendia dissimulava bem chegava cada vez mais perto dele nada de engraçado meu bem disse ele e riu novamente gosto de você sussurrou ela e Jack achou que seu perfume era como o lírio escondido secretamente por entre fendas cobertas de musgo lugares onde a luz do sol é pouca e as sombras são muitas gosto de você também poderíamos subir se quisesse eu deveria estar com Harry mas ele não vai perceber nunca e está preocupado em chatear Roger a música terminou houve aplausos e em seguida a orquestra começou a tocar mude índigo quase que imediatamente Jack olhou por cima dos ombros nus da mulher e viu Derwent de pé junto à mesa de bebidas a garota de sarong estava com ele havia garrafas de champanhe dentro dos baldes de gelo enfileirados ao longo da toalha branca de mesa e Derwent segurava uma garrafa espumante um grupo de pessoas juntou-se rindo diante de Derwent e da garota de sarong Roger de quatro pulava grotescamente sacudindo o rabo latia fale rapaz fale gritou Harry Derwent ao ao respondeu Roger todos bateram palmas alguns homens assobiaram agora sente-se sente-se cachorrinho Roger sentou-se sobre as patas traseiras o focinho da máscara estava frio no seu eterno rosnar dentro das órbitas os olhos de Roger reviravam comicamente estendeu os braços balançando as patas ao ao Derwent virou a garrafa de champanhe e derramou uma espécie de niágora de espuma sobre a máscara virada para cima Roger lambeu e todos aplaudiram novamente algumas das mulheres gritavam de tanto rir Harry não é uma peça perguntou sua parceira chegando mais perto novamente todo mundo acha ele é bissexual sabe pobre Roger ele não é só homossexual passou um fim de semana com Harry certa vez em Cuba oh há muitos meses agora ele corre atrás de Harry por toda a parte abanando o rabinho ela riu o aroma tímido de lírio reacendeu mas Harry nunca trepa mais de uma vez com o mesmo cara e Roger é fogo Harry disse que se ele viesse ao baile fantasiado de cachorrinho um cachorrinho bonitinho poderia reconsiderar e Roger é tão bobo que o número terminou houve mais aplausos os músicos desceram para descansar com licença doçura disse ela alguém com quem eu realmente preciso dar-la dar-la menina querida por onde tem andado ela se meteu em meio a multidão que comia e bebia e ele a acompanhou de longe como um bobo imaginando como em primeiro lugar teriam dançado juntos não se lembrava incidentes pareciam acontecer sem nenhuma conexão primeiro aqui depois ali depois em toda parte a cabeça girava sentia o cheiro de lírio e zimbro junto à mesa de salgados dervente segurava um pequeno sanduíche triangular sobre a cabeça de Roger insistindo com ele para a alegria geral dos observadores que desse um salto mortal a máscara de cachorro estava voltada para cima as laterais prateadas da fantasia dilatavam e encolhiam Roger de repente deu um salto baixando a cabeça e tentou virar uma cambalhota no ar seu salto foi muito baixo e fraco caiu desajeitado sobre o dorso batendo a cabeça nos ladrilhos um grunhido surdo saiu da máscara de cachorro dervente deu início aos aplausos experimente mais uma vez cachorrinho experimente mais uma vez os observadores prosseguiram em coro mais um mais um e Jack saiu de perto cambaleando sentindo-se um pouco enjoado quase caiu sobre o carrinho de bebidas que era empurrado por um homem de sobrancelhas serradas e de paletó branco seu pé tropeçou na prateleira inferior do carrinho as garrafas e sifões na prateleira de cima tilintaram musicalmente perdão disse Jack rouco de repente sentia-se confinado e sufocado quis sair queria que o overlook voltasse a ser o que era livre destes hóspedes indesejáveis não tinha um lugar de honra como o verdadeiro abre alas era apenas mais um dos dez mil outros um cachorrinho cumprindo ordens de nada disse o homem de paletó branco a linguagem fina e abreviada saindo daquele rosto de bandido era surrealista um drink martini atrás dele rompeu uma outra gargalhada roger uivava uma música caipira alguém acompanhava o piano aqui está o copo gelado foi colocado em sua mão jack bebeu agradecido sentindo o gin atingir e derrubar os primeiros sinais de sobriedade está bom senhor está obrigado senhor o carrinho começou a deslizar novamente jack estendeu a mão e tocou o ombro do homem sim senhor desculpe-me mas como se chama o outro demonstrou surpresa grad senhor del bent grad mas você quero dizer o garçom olhava-o com cortesia jack tentou falar novamente apesar de a boca estar pesada pelo gin e pela irrealidade sentia cada palavra tão grande quanto um cubo de gelo você já não foi o zelador daqui quando você quando mas não podia concluir não conseguiu dizer claro que não senhor acho que não mas sua mulher suas filhas minha mulher está ajudando na cozinha senhor as meninas naturalmente estão dormindo já é tarde você era o zelador você vamos diga você as matou a expressão de grad continuou atenciosa não tenho a menor lembrança disso senhor o copo estava vazio grad tirou-o dos dedos sem resistência de jack e começou a preparar-lhe outro drink havia um pequeno balde de plástico no carrinho que estava cheio de azeitonas de alguma forma lembravam cabeças degoladas grad espetou uma com habilidade jogou-a no copo e entregou a jack mas você o senhor é o zelador meu senhor disse grad suavemente sempre foi o zelador eu sei senhor sempre trabalhei aqui o mesmo gerente nos admitiu ao mesmo tempo correto senhor jack engoliu a bebida rapidamente sua cabeça girava o senhor e o man não conheço ninguém com este nome senhor mas ele o gerente disse grad o hotel senhor é claro que o senhor sabe quem o admitiu senhor não falou jack com voz rouca não eu creio que deva consultar seu filho senhor torrense ele entende tudo apesar de o senhor não lhe ter explicado bastante rebelde da parte dele se me permite ser tão ousado senhor na realidade ele o traiu várias vezes não é verdade e ainda não tem seis anos sim disse jack você tem razão houve mais ímpeto de alegria por trás deles ele precisa ser punido se não se importa que eu diga ele precisa de uma boa bronca e talvez de mais alguma coisa minhas meninas mesmo senhor não davam muita importância ao overlook no princípio uma delas chegou até a roubar uma caixa de fósforos e tentou atear fogo ao hotel eu as puni punia severamente e quando minha mulher tentou impedir-me de cumprir meu dever eu também a puni deu um sorriso afável e sem significado acho triste porém verdadeiro o fato de as mulheres dificilmente entenderem a responsabilidade de um pai de família para com os filhos maridos e pais tem certas responsabilidades não tem senhor sim não gostavam do overlook tanto quanto eu disse grad começando a preparar outro drink bolhas prateadas brotavam na garrafa de gin virada da mesma forma que sua mulher e seu filho não gostam não no momento por enquanto mas virão a gostar o senhor deve mostrar-lhes o erro de seus caminhos senhor torrense concorda sim concordo percebia tinha sido muito frouxo em relação a eles maridos e pais tinham suas responsabilidades pais sabe tudo não entendiam não havia nenhum crime nisso mas teimosamente não entendiam não era o que se podia chamar de um homem severo não acreditava em castigo e seu filho e sua mulher teimosamente colocaram-se contra sua vontade contra as coisas que ele sabia serem melhores para eles não teria ele um certo dever uma criança mal agradecida é pior do que um dente de serpente falou grad entregando-lhe o drink realmente acho que o gerente poderia pôr seu filho na linha e sua mulher o seguiria pouco depois concorda senhor de repente ficou indeciso eu mas se pudessem simplesmente ir embora quero dizer afinal de contas sou eu que o gerente quer não é deve ser porque porque deveria saber mas subitamente compreendeu que não sabia ó seu pobre cérebro flutuava cachorro feio dizia alto dervente seguido por uma explosão de risadas cachorro feio que fez pipi no chão e naturalmente o senhor sabe continuou o grede debruçando-se confidencialmente sobre o carro de bebidas seu filho está tentando trazer um estranho para cá seu filho tem muito talento do tipo que o gerente poderia usar para posteriormente melhorar o overlook para posteriormente enriquecê-lo poderíamos dizer mas seu filho está disposto a usar este mesmo talento contra nós ele é teimoso senhor torrense teimoso um estranho perguntou jack entorpecido grede assentiu quem um negro disse grede um negro cozinheiro ralo rã acho que este é o nome senhor uma outra explosão de gargalhada por trás dele surgiu quando roger disse alguma coisa com uma voz queixosa de protesto sim 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 começou dervente a cantar os outros em volta o acompanhavam mas antes que jack ouvisse o que queriam que roger fizesse agora a orquestra começou a tocar novamente a música era tuxedo junction com muito saque mas pouco sou 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 ainda não tinha sido descoberto ou tinha um negro um negro cozinheiro abriu a boca para falar sem saber o que iria sair o que saiu foi disseram-me que você não terminou o curso secundário mas você não fala como um homem sem instrução é verdade que abandonei a escola muito cedo senhor mas o gerente se interessa por seus empregados ele acha que compensa a instrução sempre compensa não acha senhor sim falou jack atordoado por exemplo o senhor demonstra um grande interesse em aprender mais sobre o hotel overlook muito inteligente de sua parte senhor muito nobre um certo álbum de recortes foi deixado no porão para que o senhor o encontrasse por quem perguntou jack ansioso pelo gerente naturalmente outros materiais poderiam ser colocados à sua disposição se o senhor desejasse eu quero muito tentou controlar a ansiedade em sua voz e fracassou redondamente o senhor é um verdadeiro estudioso disse grad persegue o objetivo até o fim até se esgotar em todas as fontes baixou a cabeça com as sobrancelhas serradas ajeitou a lapela do paletó branco e tirou com a ponta dos dedos uma poeirinha invisível aos olhos de jack e o gerente não é miserável prosseguiu grad de maneira nenhuma eu por exemplo veja abandonei os estudos no primeiro ano científico imagine o quanto o senhor poderia ir longe na estrutura organizacional do overlook talvez com o tempo a cúpula é mesmo sussurrou jack mas isso realmente depende de seu filho não é? perguntou grad levantando as sobrancelhas espessas e de alguma forma agressivas de dany jack fechou a cara para grad não claro que não não permitiria que meu filho tomasse decisões com relação a minha carreira em hipótese alguma quem você pensa que sou? um homem dedicado disse grad afavelmente talvez tenha me expressado mal digamos que seu futuro aqui depende de como o senhor decida lidar com os caprichos de seu filho tomo minhas próprias decisões murmurou jack mas o senhor deve acertar as coisas com ele vou acertar com firmeza sim um homem que não consegue controlar a própria família goza de muito pouco prestígio junto ao gerente um homem que não consegue dirigir os rumos de sua mulher e de seu filho dificilmente conseguirá dirigir os seus ou conseguirá assumir sozinho uma posição de responsabilidade numa organização dessa envergadura ele eu disse que cuidarei dele gritou jack de repente enraivecido tuxedo junction terminara e a outra música ainda não começara seu grito caiu exatamente no intervalo e a conversa de repente cessou atrás dele seu corpo inteiro estava quente percebeu que todos os observavam já tinham feito o que queriam com roger e agora era sua vez roly sente-se finge-se de morto se jogar o jogo conosco jogaremos o jogo com você posição de responsabilidade queriam que sacrificasse o filho abre parênteses agora ele corre atrás de harry por toda a parte abanando o rabinho fecha parênteses roly e finja-se de morto castigue seu filho por aqui senhor dizia grad algo que lhe pode interessar a conversa continuou alterando o ritmo ao compasso da orquestra que executava agora um arranjo de tic-tic-to-ride de lennon e mccartney já ouvi melhores nos alto-falantes de supermercados sorriu idiotamente olhou para a mão esquerda e viu que havia outro copo pela metade esvaziou num gole estava agora parado em frente à lareira o calor do fogo aquecia-lhe as pernas um incêndio em agosto sim e não tudo de uma só vez havia um relógio sob uma redoma de vidro ladeado por dois elefantes de marfim os ponteiros marcavam um minuto para meia noite olhou-o com os olhos turvos era isso que grad queria que visse voltou-se para perguntar mas grad o deixara no meio do ticket to ride a orquestra executou um floreio de metais está na hora proclamou warrens der 20 meia noite retirem as máscaras retirem as máscaras tentou voltar-se novamente para ver que rostos famosos se escondiam sob o brilho a pintura e as máscaras mas ficou paralisado sem conseguir tirar os olhos do relógio os ponteiros se haviam juntado e apontavam para cima retirem as máscaras retirem as máscaras prosseguiu o couro o relógio começou a bater delicadamente ao longo do trilho abaixo do mostrador duas figuras se encontravam Jack observava fascinado esquecendo a retirada das máscaras o relógio batia as rodas dentadas giravam e se encaixavam os metais brilhavam a roda de equilíbrio balançava precisamente de um lado para o outro uma das figuras era um homem na ponta dos pés com o que parecia um pequeno taco nas mãos a outra era um menino com orelhas de asno as figuras encantavam pela fantástica precisão na frente do chapéu do garoto lia-se a palavra bobo as duas figuras se afastaram para as extremidades opostas de um eixo de aço de algum lugar vinham os acordes de uma valsa de Strauss um jingle comercial louco passou-lhe pela cabeça compre comida de cachorro au 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 compre comida de cachorro o taco de metal nas mãos da figura do pai caiu sobre a cabeça do menino a figura do filho esfacelou-se o taco subia e descia subia e descia as mãos do menino estendidas em defesa começaram a vacilar o menino curvou-se prostado e o taco ainda assim subia e descia no ar ao som da melodia de Strauss e parecia que ele podia ver o rosto contraído do homem podia ver a boca da figura do pai abrindo e fechando enquanto ralhava com a figura inconsciente e açoitada do filho uma mancha vermelha saltou por dentro da redoma de vidro mais outra mais duas agora o líquido vermelho espirrava como uma chuva atingindo as laterais do vidro da redoma e escorrendo escondendo o que havia em seu interior e em meio a uma mancha vermelha havia pequeninos fragmentos de tecido osso e cérebro e ainda podia ver o taco subindo e descendo enquanto o relógio continuava a funcionar e as rodas continuavam a encaixar os mecanismos e dentes desta engrenagem habilmente fabricada retirem as máscaras retirem as máscaras gritava dervente atrás dele e em algum lugar um cachorro uivava com voz humana mas a engrenagem de relógio não sangra engrenagem de relógio não sangra a redoma inteira estava manchada de sangue podia ver pedaços de cabelo mas nada mais graças a Deus nada mais e ainda assim achava que iria vomitar porque ouvia as pancadas ouvia através do vidro assim como ouvia o danúbio azul mas os sons não eram mais os tic-tacs mecânicos de um taco mecânico atingindo uma cabeça igualmente mecânica e sim os sons surdos de um taco verdadeiro dilacerando e golpeando destroços úmidos e esponjosos destroços que já tinham sido retirem a máscara a máscara da morte rubra domina tudo com um grito angustiado deu as costas para o relógio tropeçando nos próprios pés como se fossem blocos de madeira as mãos estendidas implorando que parassem que levassem Danny Wendy e ele que levassem o mundo todo se quisessem mas que parassem que deixassem nele um pouco de sanidade um pouquinho só o salão estava vazio as cadeiras altas estavam sobre a mesa com as pernas viradas para cima as mesas cobertas com uma capa de plástico o tapete vermelho com os bordados dourados estendidos sobre o soalho protegendo a superfície de madeira encerada no palco havia somente um pé de microfone e um violão sem cordas empoeirado encostado na parede a luz fria da manhã luz de inverno entrava pelas janelas altas sua cabeça ainda girava ainda se sentia bêbado mas quando se voltou para a lareira a bebida havia sumido havia apenas os elefantes de marfim e o relógio atravessou tropeçando o saguão frio e sombrio e o restaurante seu pé direito prendeu-se num pé de mesa e ele caiu derrubando-a fazendo barulho bateu o nariz com força no chão e começou a sangrar levantou-se fungando limpando o nariz com a mão atravessou o salão colorado e empurrou a porta de vai e vem fazendo-a bater contra as paredes o lugar estava vazio mas o bar estava cheio Deus seja louvado vidros e rótulos de prata cintilavam na escuridão certa vez lembrava-se há muito tempo aborrecer-se porque não havia um fundo de espelho no bar agora estava feliz olhando através dele veria um outro bêbado que abandonara o vagão dos abstemios nariz sujo de sangue camisa para fora das calças despenteado rosto barbado isso é que é enfiar a mão inteira no ninho a solidão caiu sobre ele repentina e totalmente gritou de infelicidade e desejou honestamente que estivesse morto a mulher e o filho estavam lá em cima com a porta trancada os outros haviam todos partido a festa terminara cambaleou para a frente novamente chegou ao bar Lloyd que diabos onde você está gritou não houve resposta neste cômodo sela muito bem revestido suas palavras nem sequer ecoavam para dar a ilusão de companhia Greg nenhuma resposta somente as garrafas imóveis e atentas role finja-se de morto vá buscar finja-se de morto sente-se finja-se de morto não importa eu mesmo preparo merda no meio do caminho para o bar perdeu o equilíbrio e caiu batendo a cabeça no chão posse de quatro os olhos virando de um lado para o outro sons indistintos saindo da boca em seguida perdeu os sentidos o rosto virado de lado roncando lá fora o vento assobiava mais alto trazendo a neve espessa eram oito e trinta da manhã cd quarenta e cinco aeroporto de stapleton denver as oito e trinta e um da manhã uma mulher no voo cento e noventa e seis da TWA começou a chorar e dar aos gritos sua opinião que talvez fosse compartilhada pelos outros passageiros ou mesmo pela tripulação de que o avião ia cair a mulher de fisionomia impenetrável ao lado de Halohan levantou os olhos do livro e fez uma breve análise de caráter criancisse e voltou a ler ela engolira duas vódicas durante a viagem mas não pareciam tê-la afetado vai cair gritou a mulher estridente eu simplesmente sei que vai uma moça correu até a sua poltrona e se agachou a seu lado Halohan pensou com seus botões que somente aeromoças e jovens donas de casa conseguiam agachar-se com graciosidade era um talento raro e maravilhoso pensava nisso enquanto a aeromoça conversava calmamente baixinho com a mulher tranquilizando-a aos poucos Halohan não sabia o que as outras pessoas no 196 sentiam mas ele particularmente estava tão apavorado que era capaz de se borrar todo lá fora não se via nada a não ser uma fustigada cortina branca o avião balançava um pouco com os ventos que pareciam vir de toda parte os motores aumentavam a rotação para dar estabilidade maior e como consequência o piso vibrava sob seus pés várias pessoas gemiam na classe turística atrás dele uma aeromoça fora até lá com uma porção de sacos para enjoo e um homem três poltronas à frente de Halohan vomitara sobre o seu National Observer e sorrindo pedia desculpas a aeromoça que veio ajudá-lo não foi nada a aeromoça o consolou é assim que me sinto com relação às seleções Halohan já voara o suficiente para poder conjeturar o que acontecera a maior parte do trajeto voaram contra o vento o tempo em Denver piorara de repente inesperadamente e agora era um pouco tarde para desviar a rota para qualquer outro lugar onde o tempo estivesse melhor antes tarde do que nunca Bud rapaz este é um ataque da cavalaria parecia que a aeromoça havia obtido sucesso em conter a histeria da mulher esta fungava e açoava o nariz num lenço mas deixara de emitir suas opiniões sobre o possível fim do voo para todos a aeromoça deu-lhe um último tapinha nos ombros e se levantou exatamente quando o 747 deu a pior guinada a aeromoça cambaleou e caiu sentada no colo do homem que vomitara no jornal exibindo belas coxas cobertas de nylon o homem piscou e em seguida deu-lhe um tapinha gentil no ombro ela sorriu mas Hallohan viu estampado o esforço em sorrir era um voo tremendamente difícil houve um pequeno silvo quando a luz do não fume acendeu novamente aqui é o comandante falando informou uma voz macia com sotaque de sulista estamos prontos para o pouso no aeroporto internacional de Stapleton foi um voo difícil pelo qual peço desculpas a aterrissagem poderá ser também um pouco trabalhosa mas não antecipamos nenhuma dificuldade real por favor observem os avisos de apertar os cintos e não fumar e esperamos que apreciem sua estada em Denver esperamos também um solavanco sacudiu o avião e o fez baixar com um vácuo nauseante o estômago de Hallohan embrulhou muitas pessoas não apenas mulheres gritaram vemos novamente em um outro voo da TWA muito breve Deus me livre disse alguém atrás de Hallohan tão tolo comentou a mulher de fisionomia impenetrável ao lado de Hallohan marcando o livro com um palito de fósforo e fechando-o enquanto o avião começava a descer quando já se presenciaram os horrores de uma guerra suja como o senhor já viu ou já se sentiu a imoralidade degradante da intervenção da CIA na diplomacia do dólar como eu já senti uma aterrissagem difícil se perde na insignificância estou certa senhor Hallohan e como madame respondeu olhando para a neve que caía forte como é que sua chapa de aço está reagindo a isso tudo se me permite a pergunta ó minha cabeça está bem disse Hallohan só o estômago está um pouco enjoado que vergonha e abriu o livro novamente enquanto baixavam pelas impenetráveis nuvens de neve Hallohan pensou num acidente que ocorrera no aeroporto de Boston há alguns anos as condições eram semelhantes só que havia nevoeiro em vez de neve que reduzia a visibilidade a zero o trem de aterragem ficará preso em um muro perto da cabeceira da pista o que restara das oitenta e nove pessoas a bordo não foi muito diferente de um cozido não se importaria muito se acontecesse com ele estava sozinho no mundo agora e as presenças a seu funeral se restringiriam mais as pessoas com quem trabalhara aquele velho renegado Masterton que pelo menos brindaria em sua homenagem mas o menino o menino dependia dele ele representava talvez toda a ajuda que aquela criança esperava e não gostara do jeito como o último chamado atingira ficara pensando na forma como os arbustos de animais pareciam mexer-se uma mão leve e branca apareceu sobre a sua a mulher de fisionomia impenetrável tirar os óculos sem ele sua expressão tornara-se muito mais suave vai melhorar disse ela Hallohan sorriu e meneou a cabeça como for anunciado o avião baixou com dificuldade reencontrando-se com a terra com força suficiente para derrubar a maioria das revistas e arrastar bandejas que vinham da cozinha e que mais pareciam cartas gigantes de baralho ninguém gritou mas Hallohan ouviu o trincar de dentes como se fossem castanholas de cigana então as turbinas uivaram o avião freou e enquanto o ruído diminuía a voz suave do piloto talvez não muito segura veio ao interfone senhoras e senhores aterramos no aeroporto de Stapleton por favor permaneçam sentados até a completa parada das turbinas obrigado a mulher ao lado de Hallohan fechou o livro e deu um longo suspiro dias melhores virão madame este ainda não acabou verdade pura verdade gostaria de tomar um drink comigo gostaria mas tem um horário apertado a cumprir urgente muito urgente disse Hallohan sério algo que contribuirá de alguma forma para a melhoria da situação geral espero eu também espero falou Hallohan com um sorriso ela também sorriu e remoçou dez anos ao fazê-lo como só tivesse uma sacola na bagagem Hallohan foi o primeiro passageiro a chegar ao balcão da Hertz pelas janelas embaçadas podia ver a neve caindo o vento levantava nuvens de neve e as pessoas que andavam no parque do estacionamento lutavam contra ele um homem perdeu o chapéu e Hallohan sentiu pena dele enquanto o chapéu voava alto e imponente o homem o perseguia com o olhar e Hallohan pensou oh não esquente a cabeça cara esse chapéu só vai baixar no Arizona e a propósito do pensamento se está assim em Denver como estará a oeste de Boulder talvez seja melhor não pensar nisso deseja alguma coisa senhor perguntou a moça de amarelo no balcão da Hertz se você tiver um carro seria muito bom disse com um sorriso largo por um preço mais pesado que o normal consegui um carro mais pesado que o normal um bilk eletra preto e prateado pensava nas estradas sinuosas mais do que no modelo teria ainda que parar em algum lugar no caminho para colocar correntes sem elas não iria muito longe o tempo anda muito feio perguntou enquanto ela lhe entregava o contrato para ser assinado dizem que esta é a pior nevasca desde 1969 respondeu a moça animada o senhor tem que ir muito longe mais longe do que eu gostaria se o senhor quiser posso telefonar para o posto da Texaco no entroncamento da rota 270 eles colocarão as correntes para o senhor isso seria formidável querida ela apanhou o telefone e fez a ligação estarão a sua espera muito obrigado ao deixar o balcão viu a mulher de fisionomia impenetrável parada numa das filas em frente ao carrossel de bagagem ainda estava lendo o livro Halohan ao passar piscou os olhos para ela ela levantou o rosto sorriu e fez com os dedos um sinal de paz luz interior ele levantou a gola do casaco sorrindo e passou a sacola leve para a outra mão muito pouco mas o fazia sentir melhor lamentava ter lhe contado aquela mentira sobre a chapa de aço na cabeça em sua mente desejava-lhe o bem e enquanto saía no vento e na neve pensou que ela também lhe desejava o mesmo a taxa a taxa para a colocação de correntes no posto de serviço era pequena mas Halohan ofereceu ao empregado da garagem mais 10 dólares para ser passado na frente na lista de espera faltavam ainda 15 para as 10 antes de ele ter realmente entrado na estrada os limpadores de para-brisa estalavam e as correntes batiam monotonamente nas rodas grandes do bulking a estrada estava uma desgraça mesmo com as correntes não conseguia andar a mais de 50 os carros derrapavam das formas mais loucas e em muitos dos aclives o tráfego avançava com dificuldade os pneus de verão rodavam impotentes na neve era a primeira nevasca do inverno aqui na baixada se é que se podiam chamar 1.600 metros acima do mar de baixada e era fogo muitos dos motoristas estavam despreparados o que era bastante normal mas Hallohan mesmo assim se viu xingando ao passar por eles espreitando no retrovisor externo sujo de neve para se certificar que nada estava despencando pela neve subindo pela esquerda para lhe cutucar a traseira havia mais falta de sorte à espera no início da subida da rota 36 esta rodovia que ligava Denver a Boulder também vai para o oeste para Estes Park onde se junta com a rota 7 esta estrada também conhecida como a estrada montanhosa passa por Sidewinder pelo hotel Overlook e finalmente desce a encosta até Utah o início da subida estava bloqueado por um caminhão virado chamas fortes estavam espalhadas em volta como velas de aniversário em um bolo idiota de criança parou e baixou a janela um guarda com um chapéu de pele tipo Cossaco gritava e apontava para o fluxo do tráfego que se movia em direção norte na I-25 não pode subir por aqui berrou para Halohan no vento desça e entre na 91 que encontra a 36 em Brunfield pensei que pudesse fazer a volta pela esquerda gritou Halohan isso que você está dizendo significa mais 32 quilômetros no meu caminho dou-lhe uma cacetada na cabeça gritou o guarda esta rampa está fechada Halohan engatou a ré esperou uma oportunidade e prosseguiu a caminho da rota 25 as placas informavam que estava apenas a 160 quilômetros de Cheyenne e Oming se não prestasse atenção a sua estrada acabaria lá aumentou a velocidade para 55 mas não se atrevia a ir mais além a neve já ameaçava emperrar o limpador de parabrisa e as rotas de tráfego estavam decididamente loucas 32 quilômetros de desvio praguejou e a sensação de que o tempo estava cada vez mais curto para o menino aumentou novamente quase o sufocando com a urgência ao mesmo tempo teve a certeza fatal de que não voltaria desta viagem ligou o rádio passou por cima dos anúncios de Natal e encontrou uma previsão meteorológica já 15 centímetros e mais 30 são esperados em Denver e seus arredores ao cair da noite a polícia local e estadual recomenda que você não tire seu carro da garagem a menos que seja absolutamente necessário e avisam que a maioria dos desfiladeiros nas montanhas já foi fechada portanto fique em casa lubrifique seus esquís e continue ligado na obrigado mamãe disse Halohan e furioso desligou o rádio CD 46 Wendy por volta do meio dia depois que Danny foi para o banheiro Wendy apanhou a faca enrolada no pano de prato que estava debaixo do travesseiro colocou-a no bolso do roupão e foi à porta do banheiro Danny o que é vou descer para preparar o almoço para nós está bem sim quer que eu desça não vou trazer aqui para cima o que me diz de um omelete de queijo e sopa bom ela hesitou do lado de fora da porta fechada por mais um momento Danny tem certeza de que está bem tenho respondeu tome cuidado onde está seu pai você sabe a voz dele curiosamente desanimada não mas está tudo bem ela sufocou um desejo imenso de continuar fazendo perguntas de prosseguir bisbilhotando a coisa estava ali sabiam o que era bisbilhotar só aumentaria o medo de Danny e dela também Jack enlouquecera por volta de 8 da manhã quando a tempestade começava a ficar mais forte sentaram-se juntos na cama de armar de Danny e o ouviram lá embaixo berrando e caindo por cima das coisas a maior parte dos ruídos parecia vir do salão de baile Jack cantava trechos desafinados de canções Jack discutia Jack gritava alto apavorando-os e fazendo com que se entreolhassem finalmente ouviram-no tropeçando pelo saguão e o Andy pensou ter ouvido uma pancada alta como se ele tivesse caído ou empurrado uma porta abrindo-a com violência desde 8h30 fazia agora três horas e meia só havia silêncio ela foi até o pequeno corredor dobrou para o corredor principal do primeiro andar e desceu as escadas parou no intervalo do primeiro lance olhando para o saguão parecia deserto mas o dia cinzento de neve deixara quase todo o longo saguão às escuras Danny poderia estar errado Jack poderia estar atrás de uma cadeira ou sofá talvez atrás do balcão de recepção esperando que ela descesse molhou os lábios Jack? nenhuma resposta sua mão segurou o cabo da faca e ela começou a descer vira o fim de seu casamento várias vezes através do divórcio da morte de Jack em um acidente de carro embriagado uma visão constante na escuridão das madrugadas de Stonventon e às vezes em sonhos acordada via-se sendo descoberta por um outro homem um herói de novela que a levaria para longe com Danny em seu cavalo branco mas nunca se tinha imaginado rondando corredores e escadas como uma doente mental segurando uma faca para se defender de Jack o pensamento fez com que uma onda de desespero tomasse conta dela e teve que parar na metade da escada segurando o corrimão temendo que as pernas lhe faltassem abre parênteses admita não é só Jack ele é apenas a única coisa sólida de tudo isso onde você pode encostar as outras coisas aquelas que você não acredita e em que está sendo forçada a acreditar aquilo tudo sobre os arbustos os restos de festa no elevador a máscara fecha parênteses tentou impedir o pensamento mas era muito tarde e as vozes porque às vezes não parecera que havia um homem louco solitário abaixo deles gritando e mantendo diálogos com fantasmas em sua mente demente por vezes como um sinal de rádio que ia e vinha ela ouvira ou imaginara ter ouvido outras vozes música e risos em certos momentos ouvia Jack conversando com um homem de nome Greg o nome era familiar mas não fez nenhuma ligação concreta fazendo afirmações e perguntas no silêncio falando alto como se para se fazer ouvir em meio a um vozerio de uma festa e então misteriosamente havia outros ruídos parecendo escorregar do lugar uma orquestra de baile aplausos um homem de voz alegre mas ao mesmo tempo autoritária que parecia tentar persuadir alguém a fazer um discurso durante 30 60 segundos ouvir a isso tempo suficiente para aumentar o pavor e então tudo extinguiu-se novamente e ela só ouvia Jack falando de modo imponente mas ainda um pouco enrolado que lembrava sua voz de bêbado mas não havia nenhuma bebida no hotel além do xerês na cozinha não era mesmo sim mas se ela podia imaginar que o hotel estava cheio de vozes e música não poderia Jack imaginar se bêbado não gostava desse pensamento de jeito nenhum o Andy chegou ao saguão e olhou em redor a fita de veludo que cercava a porta do salão de baile fora abaixada a barra de aço em que estivera presa tinha sido arrastada como se alguém tivesse descuidadamente esbarrado ao passar uma luz suave entrava pela porta aberta batendo no tapete do saguão vinda das janelas altas e estreitas do salão de baile com o coração batendo forte foi as portas abertas do salão e olhou estava vazio e silencioso o único som era o eco baixo e curioso que parece permanecer em todos os lugares grandes da catedral mais importante ao mais simples salão de bingo de uma cidadezinha voltou ao balcão de recepção e ficou ali indecisa por um momento ouvindo o vento ivar lá fora até agora esta tinha sido a pior tempestade e ainda continuava forte em algum lugar na ala oeste um trinco de veneziana quebrara e esta batia ininterruptamente como um estande de tiro ao alvo com um único freguês Jack você realmente devia cuidar disso antes que alguma coisa aconteça o que faria se ele se aproximasse agora pensou se ele saísse por detrás do balcão de recepção escuro envernizado com seus formulários e campainha prateada como uma caixa de surpresa assassina de onde saía um boneco grotesco sorridente com um cutelo de açougueiro na mão e olhos desvairados ficaria paralisada de pavor ou haveria nela uma leoa capaz de lutar pelo filho até a morte não sabia o pensamento a enjoava fazia-lhe sentir que sua vida inteira tinha sido um sonho longo e tranquilo que acabara em um verdadeiro pesadelo era complacente quando os problemas apareciam dormia seu passado não era digno de nota nunca foi exposta a uma prova de fogo agora esta encontrava-se diante dela não de fogo mais de gelo e não lhe seria permitido dormir numa situação dessas o filho estava à sua espera lá em cima apertando o cabo da faca com mais força espreitou por cima do balcão nada ali deu um longo suspiro de alívio levantou a tampa do balcão e prosseguiu parando para dar uma olhada no escritório antes de cair em si tateou na porta seguinte a procura dos interruptores das lâmpadas da cozinha esperando friamente que uma mão pousasse sobre a sua a qualquer momento em seguida as lâmpadas fluorescentes acenderam e ela pôde ver a cozinha do senhor Hallohan agora sua cozinha com azulejos verdes fórmica brilhante porcelana limpíssima ferragens cintilantes prometera que manteria a cozinha limpa e cumprir a promessa sentia que era um dos lugares seguros para a Dany a presença de Dick Hallohan parecia envolvê-la e consolá-la Dany chamara pelo senhor Hallohan e lá em cima sentada ao lado do filho amedrontada enquanto o marido gritava e se enfurecia embaixo aquilo parecia ser a mais remota esperança mas aqui no lugar do senhor Hallohan parecia quase possível talvez estivesse a caminho agora querendo chegar até eles independentemente da tempestade talvez fosse assim foi a dispensa abriu a porta e entrou apanhou uma lata de sopa de tomate fechou a porta da dispensa novamente trancou-a a porta era bem rente ao chão se fosse mantida trancada não era preciso preocupar-se com excrementos de rato ou camundongo no arroz na farinha ou no açúcar abriu a lata e colocou o conteúdo numa panela plop foi à geladeira apanhou leite e ovos para a omelete em seguida foi ao frigorífico gigante apanhar queijo todas essas ações tão comuns e tão parte de sua vida antes do overlook ajudavam-na a se acalmar derreteu a manteiga na frigideira dissolveu a sopa no leite e então acrescentou os ovos batidos na panela uma repentina sensação de que havia alguém atrás dela tomou conta de sua garganta voltou-se para trás segurando a faca ninguém contenha-se moça cortou um pedaço de queijo acrescentou a omelete agitou a frigideira e baixou o fogo a sopa estava quente colocou a panela numa bandeja grande com os talheres dois pratos fundos dois rasos o sal e a pimenta quando a omelete ficou pronta escorregou-a para um dos pratos e a cobriu hora de voltar por onde veio apague as luzes da cozinha passe pelo escritório pelo portão da recepção apanhe dois mil dólares parou no saguão junto ao balcão de recepção e descansou a bandeja ao lado da campainha prateada a irrealidade só poderia chegar até aqui tudo isso era um jogo surrealista de esconde-esconde parou no saguão escuro franzindo a testa com um pensamento abre parênteses não fuja dos fatos dessa vez moça há certas verdades tão loucas quanto a situação possa parecer uma delas é que você pode ser a única pessoa responsável que restou nesta pilha grotesca você tem um filho com quase seis anos para cuidar e seu marido não importa o que tenha acontecido nem quão perigoso ele possa ser talvez seja parte de sua responsabilidade também e mesmo que não seja considere isto hoje é o dia dois de dezembro pode ser que fique presa aqui por mais quatro meses se um guarda florestal não aparecer mesmo que comecem a imaginar por que não os tem ouvido no rádio transmissor ninguém virá hoje ou amanhã talvez nem durante semanas vai passar um mês se escondendo para apanhar a comida com uma faca no bolso e se assustando a cada sombra acha realmente que pode evitar Jack durante um mês acha que pode proibir a entrada de Jack em seu quarto ele tem a chave mestra e um chute mais forte pode arrebentar o trinco fecha parênteses deixando a bandeja no balcão caminhou devagar para o restaurante e observou estava deserto havia uma mesa com as cadeiras em volta a mesa em que tentaram comer até que o vazio do restaurante começou a fazê-los sentirem-se esdrúxulos Jack chamou ela hesitante naquele momento o vento soprou forte fazendo a neve bater nas venezianas mas lhe parecia que havia alguma coisa um gemido abafado Jack nenhuma resposta dessa vez mas seus olhos bateram em algo debaixo da porta do vai-vem do salão colorado algo que cintilava longe na luz suave o isqueiro de Jack criando coragem foi até a porta de vai-vem e abriu o cheiro de gin era tão forte que precisou prender a respiração se é que se podia chamar aquilo de cheiro era positivamente uma caatinga mas as prateleiras estavam vazias onde em nome de Deus ele encontrar a bebida uma garrafa escondida atrás de um dos armários onde? houve outro gemido baixo ligeiramente embriagado que se ouvia perfeitamente Wendy caminhou devagar para o bar Jack nenhuma resposta olhou para o bar e lá estava ele estendido no chão em estado de letargia pelo cheiro estava bêbado como um gambá deve ter tentado pular por cima do bar e perder o equilíbrio um milagre não ter quebrado o pescoço um velho provérbio ocorreu-lhe a criança e ao borracho Deus põe a mão embaixo amém ainda assim não sentia a raiva dele olhando-o pensou que parecia um menininho terrivelmente cansado que depois de muita atividade adormeceram no meio da sala deixaram de beber e não foi Jack que tomara a decisão de recomeçar não havia bebida para ele começar com então de onde viera em cada dois metros do bar em forma de ferradura havia garrafas de vinho cobertas de palha com os gargalos tampados com velas deveriam dar a aparência boêmia achava ela saco de uma esperando ouvir o barulho do líquido vinho novo em garrafas velhas mas não havia nada colocou-a de volta no lugar Jack se mexia ela rodeou o bar encontrou a portinhola e foi até onde estava deitado parando apenas para olhar as torneiras cintilantes estavam secas mas ao passar por elas sentiu o cheiro de cerveja fresca ao se aproximar de Jack ele se virou abriu os olhos e olhou para ela por um momento seu olhar foi sem expressão e aos poucos clareou o Andy perguntou é você sim disse ela acha que aguenta subir se se apoiar em mim Jack onde foi que você suas mãos apertaram brutalmente os tornozelos da mulher Jack o que você está pegueia falou e começou a sorrir maliciosamente havia um cheiro azedo de gin e azeitonas em volta dele que parecia acelerar um velho terror um terror pior do que qualquer hotel por si só poderia causar uma parte distante dela pensou que o pior era que tudo se tivesse reduzido a isto ela e o marido bêbado Jack quero ajudar oh sim você e Danny querem apenas ajudar a força no tornozelo aumentava agora ainda segurando Jack se pôs de joelhos tremendo vocês queriam nos ajudar bem longe daqui mas agora eu a peguei Jack você está machucando meu tornozelo vou machucar muito mais que o tornozelo sua vagabunda a expressão atordoou-a de tal forma que não fez o menor esforço para fugir quando ele soltou o tornozelo e cambaleou para se pôr de pé você nunca me amou disse ele queria que fôssemos embora porque sabia qual seria meu fim já parou para pensar nas minhas responsabilidades não aposto que não tudo em que você pensa são formas de acabar comigo é exatamente como minha mãe sua puta pare com isso disse ela chorando você não sabe o que está dizendo está bêbado não sei como mas está bêbado oh eu sei estou sabendo você e ele aquele fedelho lá em cima vocês dois fazendo planos não é isso não não nunca fizemos planos o que você mentirosa gritou sei como fazem acho que sei quando eu digo nós vamos ficar aqui eu vou fazer meu trabalho você diz sim querido e ele diz sim papai e então fazem as suas combinações planejaram usar o snowmobile vocês planejaram isso mas eu sabia deduzir achou que não fosse deduzir pensou que eu fosse um idiota ela o olhava fixamente sem poder falar ele iria matá-la e depois mataria Danny então talvez o hotel ficasse satisfeito e deixaria que ele se matasse exatamente como o antigo zelador exatamente como Greg quase desmaiando de pavor concluiu finalmente com quem Jack estivera conversando no salão de baile você instigou meu filho contra mim isso foi o pior seu rosto cedeu a alto piedade meu filhinho agora ele me detesta também você cuidou para que isso acontecesse sempre foi seu plano não foi? sempre teve ciúme não teve? exatamente como sua mãe não ficaria satisfeita enquanto não comesse o bolo inteiro não é? não é? ela não conseguia falar bem vou dar um jeito em você disse ele e tentou pôr as mãos em volta do pescoço da mulher Wendy deu um passo atrás e em seguida outro e ele cambaleou por cima dela Wendy lembrou-se da faca no bolso do roupão e tateou procurando mas agora o braço esquerdo do marido passou em volta dela prendendo-lhe o braço esquerdo ela sentiu o cheiro forte de gin e o azedo do suor tem que ser castigada resmungou ele punida punida severamente a mão direita encontrou a garganta de Wendy ao sentir-se asfixiada o pânico tomou conta dela a mão esquerda de Jack juntou-se à direita e agora suas mãos estavam livres para poderem agarrar a faca mas esqueceu disso ergueu as duas e começou a empurrar inutilmente as mãos maiores e mais fortes do marido mamãe gritou Danny de algum lugar papai pare você está machucando mamãe gritou ele em voz alta e aguda e o Angel ouviu o som cristalizado de longe raios vermelhos de luz saltavam diante de seus olhos como bailarinos o lugar escureceu viu o filho trepando no bar e se atirando sobre os ombros de Jack de repente uma das mãos que lhe apertavam a garganta afastou-se para empurrar Danny rispidamente o menino caiu sobre as prateleiras vazias e tonto foi ao chão a mão estava na garganta novamente os raios vermelhos começaram a se tornar pretos Danny chorava baixinho o peito de Wendy ardia Jack gritava em seu rosto vou dar um jeito em você sua miserável vou mostrar quem é que manda aqui vou mostrar-lhe mas todos os sons se apagaram em um longo corredor escuro começou a perder as forças uma das mãos soltou a de Jack e ergueu-se lentamente até que o braço estivesse esticado formando um ângulo reto com o corpo a mão balançando como a de uma mulher afogada a mão esbarrou numa garrafa uma das garrafas de vinho enroladas em palha que serviam de castiçais decorativos sem ver usando de suas últimas forças tateou a procura da garrafa e a encontrou sentindo a gordura de parafina nas mãos Deus e se escorregar levantou-a e em seguida baixou-a rezando para acertar sabendo que se atingisse apenas o ombro ou o braço dele estaria liquidada mas a garrafa acertou em cheio a cabeça de Jack e o vidro espedaçou por dentro da palha a base era grossa e pesada e fez um ruído ao atingir o crânio do marido como se fosse uma bola de boliche que cai sobre o chão de madeira Jack balançou virando os olhos nas órbitas a pressão na garganta diminuiu e desapareceu por completo ele tirou as mãos de cima dela como se para se equilibrar e em seguida caiu de costas Wendy respirou fundo ela mesma quase caiu segurou-se no bar tentando equilibrar-se ainda não estava totalmente consciente ouvia Danny chorando mas não tinha ideia de onde ele estava parecia um choro dentro de uma câmara de eco viu vagamente gotas de sangue pingando sobre a superfície escura do bar do nariz pensou limpou a garganta e cuspiu no chão sentiu uma agonia na garganta que aos poucos se transformava em dor suportável aos poucos foi recuperando os sentidos soltou-se do bar voltou-se e viu Jack deitado a garrafa quebrada ao lado parecia um gigante derrubado Danny estava agachado debaixo do balcão da caixa registradora do bar as mãos na boca os olhos fixos no pai inconsciente Wendy foi até ele sem firmeza e lhe tocou os ombros Danny afastou-se Danny ouça não não resmungou ele com a voz forte de um homem feito papai machucou você você machucou papai papai machucou você quer ir dormir Danny quer dormir Danny dormir dormir boa noite não a garganta doía novamente tremeu mas Danny abriu os olhos olhavam-na atentamente de dentro das órbitas cercadas de olheiras Wendy controlou-se para falar com calma olhando-o nos olhos sua voz era baixa e rouca quase um sussurro era difícil falar doía ouça Danny não foi seu pai que tentou machucar-me e eu não quis machucá-lo o hotel apossou-se dele Danny o overlook apossou-se de seu pai você me entende uma espécie de compreensão brotou aos poucos nos olhos de Danny a coisa feia murmurou o garoto não havia nada por aqui antes havia? não o hotel colocou aqui o... parou com uma crise de tosse e cuspiu mais sangue já senti a garganta inchada muito inchada o hotel fez com que ele bebesse você ouviu aquelas pessoas com quem ele conversava hoje de manhã? ouvi as pessoas do hotel eu também ouvi isso significa que o hotel está ficando mais forte quer machucar todos nós mas eu acho espero que o faça somente através de seu pai ele era o único que o hotel poderia apanhar está me entendendo Danny? é muito importante que você entenda o hotel apanhou o papai o garoto olhava para Jack e gemia sei que ama seu pai eu também amo temos que nos lembrar que o hotel está tentando machucá-lo tanto quanto a nós e ela estava convencida de que era verdade e mais achava que Danny era a pessoa que o hotel realmente queria a razão por estar indo tão longe talvez a razão pela qual pudesse ir tão longe poderia ser até que de alguma forma desconhecida a luz interior de Danny transmitisse força ao hotel do mesmo modo que uma bateria gera força a parte elétrica de um carro do mesmo modo que uma bateria aciona um carro se saíssem daqui o Overlook poderia apaziguar seu velho estado sensitivo podendo mostrar tão somente pequenos slides de terror aos hóspedes psiquicamente mais atentos que chegassem sem Danny o hotel não seria mais do que uma casa mal assombrada de um parque de diversões onde um ou dois hóspedes ouviriam ruídos ou sons fantasmagóricos de um baile de máscaras ou ocasionalmente veriam alguma coisa estranha mas se o hotel absorvesse Danny ou sua luz interior ou sua força vital ou espírito como queiram como seria o pensamento deixou-a gelada eu queria que papai estivesse bom disse Danny e as lágrimas voltaram a rolar eu também disse ela e abraçou Danny apertado e meu bem é por isso que você precisa ajudar me a pôr seu pai em algum lugar um lugar onde o hotel não possa fazê-lo machucar a gente e onde ele não possa machucar-se então se seu amigo Dick vier ou um guarda florestal poderemos levá-lo daqui e eu acho que ele vai ficar bom novamente acho que ainda há uma possibilidade se formos fortes e corajosos como você foi quando pulou nas costas dele você entendeu olhou o suplicante e pensou em como isso tudo era estranho nunca o tinha visto tão parecido com Jack sim falou Danny balançando a cabeça acho que se a gente puder ir embora daqui tudo vai ser como antes onde a gente pode colocar papai na dispensa lá há comida e um ferrolho forte na porta é quentinho e nós podemos usar a comida que está no congelador e na geladeira haverá comida bastante para nós até chegar alguém para nos ajudar a gente vai fazer isso agora sim agora mesmo antes que ele acorde Danny levantava o balcão do bar enquanto ela dobrava as mãos de Jack sobre o peito e ouvia sua respiração era lenta mas regular pelo cheiro pensou ela devia ter bebido muito e perderam o hábito achou que a bebida e a pancada na cabeça ajudaram a derrubá-lo pegou as pernas de Jack que começou a arrastá-lo pelo chão estava casada há quase sete anos ele deitara por cima dela inúmeras vezes centenas mas nunca imaginara que fosse tão pesado Wendy assobiava ao respirar e sentia dor na garganta ferida no entanto sentia-se bem como há dias não se sentia estava viva tendo chegado tão próximo da morte isso era precioso e Jack também estava vivo por mera sorte encontraram talvez o único modo de se salvarem ofegante parou por um momento segurando os pés de Jack junto aos quadris o cenário recordava-lhe do grito do velho pirata na ilha do tesouro quando recebeu o papel com a mancha negra ainda vamos acabar com eles em seguida lembrou-se inquieta que o velho marujo morrera segundos depois você está bem mamãe ele é é muito pesado dou conta vou arrastá-lo Danny estava ao lado de Jack uma das mãos caíra de cima do peito e Danny com muito carinho colocou-a de volta tem certeza mamãe sim é o melhor Danny é como botar papai na cadeia só por pouco tempo então está bem tem certeza que aguenta tenho mas quase não conseguiu Danny estava segurando a cabeça do pai quando passaram pela soleira da porta mas suas mãos escorregaram no cabelo oleoso de Jack quando entraram na cozinha a cabeça bateu no ladrilho e Jack começou a resmungar e a se agitar tem que usar fumaça murmurou Jack rapidamente agora corra e vá buscar a lata de gasolina o Andy e Danny entreolharam-se com medo ajude-me disse ela baixinho por um momento Danny parou como que paralisado pelo rosto do pai e em seguida passou desajeitado para o lado dela para ajudá-la a segurar a perna esquerda arrastaram-no pela cozinha numa espécie de câmara lenta de um pesadelo o único ruído era o zumbido das lâmpadas fluorescentes e das respirações quando chegaram à dispensa o Andy baixou os pés de Jack e voltou-se para procurar o ferrolho Danny olhou para Jack que se acalmara novamente a camisa saíra para fora das calças enquanto o arrastavam e Danny imaginou se o pai mesmo tão bêbado sentiria frio parecia errado trancá-lo na dispensa como um animal selvagem mas vira o que ele tentou fazer com a mãe mesmo quando estava lá em cima sabia que o pai iria fazer isso ouvir em sua cabeça os dois discutindo se pelo menos pudéssemos todos sair daqui ou se fosse um sonho que eu estivesse sonhando em Stonvington se pelo menos o ferrolho estava preso o Andy puxava com toda a força mas o ferrolho não saía do lugar não conseguia deslizar o miserável ferrolho isso não fazia sentido ela o abrira sem problema quando veio apanhar a lata de sopa agora não saía do lugar o que faria não podiam colocá-lo na geladeira morreria de frio mas se o deixassem do lado de fora e ele acordasse Jack mexeu-se de novo no chão cuido disso resmungou compreendo ele está acordando mamãe avisou Danny soluçando ela empurrou o ferrolho com as duas mãos Danny havia um tom ameaçador se bem que vago na voz de Jack é você doutor durma papai disse Danny nervoso já é hora de dormir você sabe olhou para a mãe ainda fazendo força com o ferrolho e notou imediatamente o que estava errado ela esquecera de girar o ferrolho antes de arrastá-lo a pequena lingueta estava presa na tranca aqui disse ele baixinho afastando as mãos trêmulas da mãe suas próprias mãos tremiam quase que com a mesma intensidade soltou a tranca e a lingueta deslizou rápido disse ele olhou para baixo Jack abriram os olhos e desta vez olhava diretamente para o filho o olhar vago e indagador você colou disse o pai sei que colou não está por aqui em nenhum lugar e eu vou encontrar juro que vou vou encontrar suas palavras não faziam sentido mais uma vez Wendy abriu a porta da dispensa com o joelho sem sentir o cheiro forte de fruta seca que pairava no ar apanhou novamente os pés de Jack e o arrastou para dentro ela respirava com muita dificuldade agora com as forças esgotadas enquanto puxava a corrente para acender a luz os olhos de Jack se abriram novamente o que está fazendo Andy o que está fazendo ela parou a seu lado ele foi rápido impressionantemente rápido uma das mãos precipitou-se e ela teve que pisar de lado quase caindo pela porta para evitar que ele agarrasse ainda assim ele conseguiu pegar um pedaço do roupão e houve um ruído alto de pano se rasgando ele estava apoiado nos joelhos e mãos agora o cabelo caído sobre os olhos como um animal pesado um cachorro grande ou um leão a merda vocês dois sei o que querem mas não vão conseguir este hotel é meu é a mim que eles querem a mim a mim a porta Danny gritou Andy feche a porta ele bateu a porta pesada de madeira exatamente quando Jack pulou a porta trancou e Jack esmorrou a inutilmente as mãozinhas de Danny buscaram o ferrolho o Andy estava muito longe para ajudar a questão se ficaria preso ou solto seria decidida em dois segundos Danny soltou o ferrolho encontrou-o novamente e o fechou houve uma série de murros quando Jack jogou o ombro contra a porta o ferrolho do ferro com um centímetro de diâmetro foi abalado o Andy suspirou lentamente tirem-me daqui gritava Jack deixem-me sair ora essa sou seu pai e quero sair faço o que estou mandando a mão de Danny moveu-se automaticamente em direção ao ferrolho o Andy segurou-a e apertou contra o peito ouça o que seu pai está dizendo Danny faça o que estou dizendo faça ou vou dar-lhe uma surra que nunca mais vai esquecer abra esta porra ou eu esmago seus miolos Danny olhou para a mãe pálido como uma janela de vidro ouviram a respiração de Jack por detrás da pesada porta o Andy deixe-me sair deixe-me sair agora sua filha da puta deixe-me sair estou dizendo deixe-me sair e eu esqueço tudo se não me soltar acabo com você estou dizendo acabo com você de forma que nem sua mãe vai reconhecer-lhe no meio da rua agora abra esta porta Danny gemeu o Andy observou-o e viu que ele iria desmaiar a qualquer momento venha doutor disse ela surpresa com a calma de sua própria voz não é seu pai lembre-se é o hotel voltem aqui me soltem agora gritou Jack ouve arranhões quando Jack atacou a porta com as unhas é o hotel disse Danny é o hotel eu me lembro mas olhou por cima dos ombros com o rosto perplexo e apavorado CD 47 Danny eram 3 horas da tarde de um dia muito longo estavam sentados na cama grande no quarto Danny brincava com o Volkswagen violeta com o monstro que saia pela capota ouviu as batidas de Jack na porta se espalhando por todo o saguão as batidas e a voz rouca e aborrecida como a de um rei derrotado vomitando promessas de castigo vomitando palavrões prometendo aos dois que passariam o resto da vida arrependidos por o terem traído depois de toda uma vida de sacrifícios por eles Danny pensou que de cima não poderiam mais ouvir porém os gritos de raiva passavam pelo pequeno elevador de comida que ligava o quarto à cozinha o rosto da mãe estava pálido e havia terríveis hematomas em seu pescoço onde o pai tentara virava o carro vezes seguidas em suas mãos o prêmio que o pai lhe dera por ter aprendido as leituras onde o pai tentara abraçá-la muito apertado a mãe pôs uma música no pequeno toca-discos sorriu para ele cansada o garoto tentou retribuir o sorriso mas não conseguiu mesmo com a música alta achou que ainda ouviu o pai gritando e esmurrando a porta como um animal numa jaula do jardim zoológico e se papai quisesse ir ao banheiro como seria Danny começou a chorar Wendy baixou o volume do toca-discos de uma vez segurou o filho e o balançou no colo Danny meu amor tudo vai terminar bem vai sim se o senhor Hallohan não ouviu sua mensagem outra pessoa ouvirá assim que a tempestade parar nevando como está ninguém vai conseguir subir até aqui o senhor Hallohan ou qualquer outra pessoa mas quando a tempestade cessar tudo vai ficar bem vamos embora e sabe o que faremos na primavera nós três Danny sacudiu a cabeça encostada no peito da mãe não sabia parecia que nunca mais haveria primavera vamos pescar vamos alugar um barco e vamos pescar como fizemos no ano passado em Chatterton Lake você eu e papai e talvez você pegue uma perca para o jardim ou talvez a gente não apanhe em nada mas com certeza vamos nos divertir gosto muito de você mamãe disse Danny abraçando-a ó Danny eu também gosto muito de você lá fora o vento assobiava e uivava por volta de quatro e trinta quando o dia começava a morrer os gritos cessaram os dois cochilaram inquietos Wendy ainda segurando Danny nos braços não acordou mas Danny acordou por algum motivo o silêncio era pior mais agorinto do que os gritos e socos contra a forte porta da dispensa estaria o pai dormindo ou morto ou o que saiu quinze minutos depois o silêncio foi quebrado por um ruído metálico houve um rangido forte em seguida um zumbido mecânico Wendy acordou com um grito o elevador funcionava novamente ouviram-no olhos arregalados abraçados um ao outro passava por cada andar a grade chocalhando a porta de aço se abrindo havia risos gritos bêbados berros esporádicos e interrupções o overlook renascia em volta deles CD 48 Jack ele sentou no chão da dispensa com as pernas para a frente um pacote de biscoito entre elas olhando para a porta comia os biscoitos um por um sem sentir o sabor comendo só por comer quando saísse dali iria precisar de muita força toda a força neste exato momento pensou que nunca se sentira tão miserável em toda a sua vida a mente e o corpo doíam terrivelmente a cabeça doía latejando como se estivesse de ressaca os outros sintomas estavam ali também sentia como se alguém tivesse depositado um ansinho de adubo em sua boca os ouvidos zumbiam os ombros doíam por ter se jogado contra a porta e a garganta estava sensível por causa dos gritos inúteis cortar a mão direita no trinco e quando saísse dali iria dar um jeito em alguém mastigava cuidadosamente os biscoitos um por um recusando-se a se render a seu pobre estômago que queria vomitar tudo pensou nos exedrins no bolso e resolveu esperar até que o estômago se acalmasse um pouco não fazia sentido engolir um analgésico se logo depois iria vomitá-lo é preciso usar a cabeça a admirável cabeça de Jack Torrance não é você o cara que ia viver de sua capacidade mental Jack Torrance o autor de bestseller Jack Torrance aclamado escritor de peças de teatro e ganhador do prêmio do círculo de críticos de Nova York Jack Torrance homem de letras pensador respeitado ganhador do prêmio Pulitzer aos 70 por seu fabuloso livro de memórias minha vida no século 20 A lição dessa merda toda era aprender a ser esperto ser esperto é saber sempre onde estão as vespas pôs um outro biscoito na boca e mastigou a coisa toda se resumia supunha ele na falta de confiança nele o fato de não acreditar em que sabia o que era melhor para eles e como alcançar o melhor a mulher tentara usurpá-lo primeiramente por meio justos ou quase depois injustos quando viu suas alegações e reclamações sendo contestadas por seus argumentos sensatos ela voltou o menino contra ele tentando matá-lo com uma garrafa e em seguida trancando-o na merda da dispensa em meio a tantos outros lugares ainda assim uma pequena voz interior o importunava sim mas de onde veio a bebida esse não é na verdade o x da questão você sabe o que acontece quando bebe você sabe por experiências amargas quando bebe perde a razão atirou o pacote de biscoitos para o outro lado do pequeno cômodo ele bateu numa prateleira de enlatados e caiu no chão olhou para o pacote esfregou os lábios com a mão e em seguida olhou para o relógio eram quase seis e trinta fazia horas que estava ali a mulher o trancara ali e ali ficaria por uma porrada de tempo começava a compreender melhor o seu próprio pai o que nunca se perguntou Jack imaginava agora era exatamente o que levara o pai a começar a beber e realmente quando se chegava à conclusão daquilo que seus alunos chamavam satisfeitos de causa não seria por um acaso a mulher com quem se casara uma mulher covarde sempre se arrastando em silêncio pela casa com uma expressão de mártir no rosto uma bola e uma corrente no tornozelo de papai não não era bola nem corrente na realidade nunca tentara fazer de papai um prisioneiro como o Andy fizera com ele para o pai de Jack deve ter sido como o destino de McTagrey como imagem era melhor mental e espiritualmente morta a mãe estivera algemada ao pai pelo matrimônio ainda assim o pai tentara agir com severidade enquanto arrastava pela vida o cadáver morto tentou educar os quatro filhos ensinando-os a distinguir o certo do errado a entender os princípios de disciplina e acima de tudo a respeitar o pai bem eram os ingratos todos inclusive ele mesmo e agora pagava o preço seu próprio filho tornara-se também um ingrato mas havia esperança de alguma forma sairia daqui puniria os dois severamente daria um exemplo a Danny de tal forma que quando estivesse crescido saberia fazer melhor o que ele próprio havia feito lembrava-se do jantar de domingo quando a mesa o pai agredir a mãe com a bengala como ele e os irmãos se horrorizavam agora podia ver como aquilo tinha sido necessário como seu pai apenas dissimulava sua embriaguez como sua lucidez estivera sempre aguçada e viva por trás todo o tempo atento ao menor sinal de desrespeito Jack engatinhou atrás dos biscoitos e voltou a comê-los sentado junto à porta que ela trancara tão traiçoeiramente imaginou exatamente o que o pai vira e como descobrira o fingimento dela estaria ela zombando dele pelas costas pondo a língua para fora fazendo gestos obscenos com o dedo ou simplesmente olhando insolente e arrogantemente convencida de que ele estava muito bêbado para o ver fosse o que fosse apanhara-a e a punira severamente e agora 20 anos depois podia finalmente contemplar a sabedoria do pai claro que você irá dizer que o pai tinha sido um bobo por ter se casado com uma mulher assim por ter se deixado algemar a um cadáver em primeiro lugar e um cadáver desrespeitoso mas quando jovens se casam precipitadamente só lhes resta o arrependimento e talvez o pai de papai tivesse se casado com o mesmo tipo de mulher com quem o filho e o neto inconscientemente se casaram mas sua mulher em vez de se sentir satisfeita com o fato de já ter arruinado uma carreira e mutilado outra optara pela tarefa ativa e venenosa de tentar destruir sua última e melhor oportunidade tornar-se um membro do staff do Overlook e possivelmente subir até a posição de gerente negava-lhe Danny e Danny era seu passe de admissão isso era tolice naturalmente porque iriam querer o filho quando podiam ter o pai mas patrões sempre tem ideias tolas e essa era a condição não poderia argumentar com ela percebi agora tentara isso no salão colorado e ela se recusara a ouvir agredir-a-o na cabeça com uma garrafa como recompensa por seu esforço ela não perderia por esperar ele sairia dali de repente prendeu a respiração e levantou a cabeça um piano tocava buggy-wug em algum lugar e as pessoas riam e batiam palmas o som era amortecido pela porta de madeira mas mesmo assim podia ouvir a música era there will be a hot time in the old town tonight cerrou os punhos tinha que se conter para não arrebentar a porta a festa recomeçara a bebida rolaria de graça em algum lugar dançando com outra pessoa estaria a moça que sentira tão loucamente nua sob o vestido branco de cetim pagarão por isso berrou a merda vocês dois pagarão tomarão seu maldito remédio por isso juro vocês aqui aqui agora a voz meiga falou por detrás da porta não precisa gritar amigo estou ouvindo bem jack pôs-se de pé grad é você sim senhor sou eu mesmo parece que o senhor está trancado deixe-me sair grad depressa vejo que não conseguiu dar conta do assunto que discutimos senhor o castigo para sua mulher e seu filho foram eles que me trancaram aqui puxa o ferrolho pelo amor de deus deixou que eles o trancassem aqui a voz de grad denotava surpresa ah meu caro uma mulher com metade do seu tamanho e um menininho isso dificilmente faz do senhor um bom candidato para esta alta posição o sangue o sangue começou a ferver nas veias de jack deixe-me sair grad cuidarei deles cuidará mesmo senhor imagino a surpresa transformou-se em pesar lamento dizer que duvido muito eu e os demais realmente chegamos à conclusão que seu coração não está nisso do senhor que o senhor não tem estômago para isto eu tenho gritou jack juro traria seu filho para nós sim sim sua mulher vai se opor a isso veementemente senhor torrense e ela aparenta ser de alguma forma mais forte do que imaginávamos de alguma forma mais desembarassada com toda certeza parece ter levado a melhor sobre o senhor grad riu a socapa talvez senhor torrense devêssemos ter tratado tudo com ela eu o trarei juro disse jack o rosto estava bem junto à porta agora suava ela não vai se opor juro que não não poderá temo que seja preciso matá-la disse grad friamente farei o que for preciso simplesmente deixe-me sair dá sua palavra senhor insistiu grad minha palavra meu compromisso minha promessa solene o que diabo quiser se você ouve um estalo surdo do ferrolho sendo puxado a porta abriu-se meio centímetro a respiração e as palavras de jack cessaram por um momento sentiu que a morte estava ali fora daquela porta a sensação passou obrigado grad murmurou juro que não irá arrepender-se juro que não não houve resposta percebeu que todos os ruídos haviam cessado a não ser o do vento que uivava lá fora abriu a porta da dispensa as dobradiças rangeram um pouco a cozinha estava vazia grad desaparecera tudo estava parado e congelado sob o brilho das lâmpadas florescentes seus olhos seus olhos bateram no balcão de cortar carne onde os três tomavam as refeições ali em cima havia um copo de martini uma dose de gin e um prato plástico com azeitonas encostado nele estava um dos tacos de rock do depósito olhou-o por muito tempo então uma voz mais grossa e muito mais poderosa de que a de grad falou de algum lugar de todo lugar de dentro dele cumpra a promessa senhor Torrance cumprirei disse sentiu a bajulação e a subserviência na própria voz mas não conseguia controlá-la cumprirei caminhou até o balcão e segurou o cabo do taco levantou-o sacudiu-o o taco a subiu maliciosamente no ar Jack Torrance começou a sorrir CD 49 Hallohan sobe a montanha faltavam 15 para as duas da tarde e de acordo com o odômetro do Bilke da Hertz ele estava a menos de 5 km de Estes Park quando finalmente saiu da estrada nas colinas a neve caía mais rápido e com uma fúria que Hallohan nunca vira o que não era talvez de se estranhar pois ele sempre fizera tudo para ver o menos possível de neve em sua vida e o vento soprava forte hora do oeste hora do norte trazendo nuvens de neve a seu campo visual fazendo-o ver em cada curva mal feita que poderia ser arrastado a 60 metros abaixo da estrada o Electra rodando pela ribanceira para piorar ainda mais a situação havia o fato de ser um inexperiente motorista de inverno apavorava-o ter a faixa amarela enterrada sob a neve e se apavorava quando as rajadas de vento vinham livres pelos desfiladeiros e faziam o pesado Bill que derrapar apavorava-o ver que as placas da estrada estavam quase mascaradas de neve e que era preciso adivinhar se a estrada dobraria para a esquerda ou para a direita naquela tela branca por onde passava sentia medo soava frio desde o início da subida de Boulder e Lyons manobrando o acelerador e o freio como se fossem porcelana chinesa entre músicas de rock and roll no rádio o locutor constantemente implorava que os motoristas se mantivessem afastados das estradas principais e em hipótese alguma subissem as serras pois muitas estradas estavam intransponíveis e todas eram perigosas grande número de pequenos acidentes fora noticiado e dois graves um grupo de esquiadores num micro-ônibus e a família que seguia para albergue nas montanhas de sangue de Cristo o resultado dos dois acidentes fora quatro mortos e cinco feridos abre aspas portanto fiquem longe das estradas e ouçam a boa música da sua KTLK fecha aspas concluiu alegre o locutor aumentando então a tristeza de Hallohan quando tocou Seasons in the Sun tivemos alegria nos divertimos tivemos Terry Jack zumbava feliz e Hallohan desligou o rádio com raiva sabendo que o ligaria novamente em cinco minutos não importava que fosse ruim de qualquer forma era melhor do que dirigir sozinho por este manicômio branco admita o negão está apavorado e não é pouco não era nada divertido teria voltado antes de chegar a Boulder se não fosse pela convicção de que o menino estava com um terrível problema mesmo agora uma vozinha no fundo do crânio vinda da razão mais do que da covardia dizia-lhe que pernoitasse no motel de Estes Park e esperasse as máquinas de limpeza para pelo menos poder ver as faixas novamente aquela voz lembrava-o da aterragem do jato em Stampton da sensação de afogamento quando imaginou que o avião pudesse descer em pane despejando os passageiros nos portões do inferno e não no portão 39 pátio B mas a razão não se sobreporia a compulsão tinha que ser hoje a tempestade era falta de sorte sua teria que aguentá-la temia que se não aguentasse teria algo bem pior contra o que lutar em seus sonhos o vento soprava novamente desta vez vindo de noroeste e mais uma vez não podia distinguir as colinas e mesmo as barreiras de cada lado da estrada dirigia através do nada e então as lâmpadas altas de sódio da máquina de limpar neve apareceram em meio a garoa de repente e para seu pavor notou que em vez de estar ao lado a frente do Bilk estava voltada diretamente para aquelas lâmpadas a máquina não se estava importando muito em se manter em sua faixa e Hallohan deixou o Bilk deslizar o ronco do motor diesel da máquina penetrava pelo assobio do vento e houve então o barulho forte longo quase ensurdecedor da buzina os testículos de Hallohan tornaram-se dois pequenos sacos amassados cheios de gelo raspado suas entranhas pareciam ter se transformado em massa de modelar a cor se materializava fora do banco a neve ficou alaranjada via cabine alta a figura do motorista gesticulando por trás do limpador de para-brisa via as lâminas limpadoras formando uma asa em V cuspindo mais neve para a barreira à esquerda da estrada com um cano de descarga branco e esfumaçado buuuu gritou a buzina indignada apertou o acelerador como se fosse o peito da mulher amada e o Bilk fugiu para a direita não havia barreira aqui a máquina limpava a neve atirando-a pela ribanceira a ribanceira ah sim a ribanceira as lâminas à esquerda de Hallohan a mais de um metro acima do teto do Eletra Hallohan achou a princípio que o acidente fosse inevitável uma oração que foi quase uma apologia inarticulada ao menino passou rapidamente por sua cabeça como um pano rasgado a máquina passou as lâmpadas azuis cintilavam no espelho retrovisor de Hallohan jogou o volante do Bilk de volta para a esquerda mas nada aconteceu deslizou e o Bilk escorregou em direção à ribanceira espirrando neve pelos paralamas girou o volante na direção do deslizamento e dianteira e traseira do carro inverteram posições apavorado agora apertou o freio com força e sentiu então uma batida forte diante dele a estrada desaparecera olhava para um abismo de neve e pinheiros verdes acinzentados lá embaixo bem longe vou minha nossa senhora vou despencar e foi então que o carro parou inclinando num ângulo de 30 graus o para-choque esquerdo amassado na cerca de segurança as rodas de trás quase fora da estrada Hallohan tentou a ré as rodas giravam sem sair do lugar o coração batia forte desceu com muito cuidado desceu e deu a volta até a traseira do Bilk estava ali parado olhando as rodas traseiras quando uma voz alegre disse por trás dele oi cara você deve ter ficado maluco voltou-se e viu a máquina 40 metros abaixo da estrada escondida na neve que soprava deixando aparecer somente a linha escura do cano de descarga e as luzes azuis no topo o motorista estava bem atrás dele vestido com um casacão comprido de pele de carneiro e uma capa impermeável por cima usava um capacete azul de engenheiro enfiado na cabeça e halohan quase não acreditava que o capacete pudesse estar firme com todo este vento visão só pode ser visão meu deus oi respondeu pode ajudar me a empurrar acho que sim falou o motorista da máquina de limpar neve que diabo o senhor está fazendo aqui por cima boa forma de se arrebentar todo negócio urgente nada é tão urgente disse o motorista devagar e gentil como se estivesse falando com um retardado mental se se tivesse jogado por cima daquele poste com um pouco mais de força só iriam encontrar o senhor no dia 10 de abril não é daqui é? não e não estaria aqui se o negócio não fosse tão urgente como eu disse é mesmo? o motorista mudou de posição como se estivessem batendo um papo no quintal de casa em vez de estarem parados em meio a uma tempestade entre a cruz e a espada com o carro de Halohan equilibrado a 100 metros acima das árvores lá embaixo para onde vai estes? não um lugar chamado hotel Overlook respondeu Halohan um pouco mais acima de Sidewinder o motorista sacudiu a cabeça tristemente acho que sei bem onde é o senhor nunca vai conseguir chegar até o Overlook as estradas para estes parque e Sidewinder estão no inferno mal tiro a neve aparece mais passei agora mesmo por um monte que tinha quase dois metros e se conseguir chegar a Sidewinder então a estrada de lá para Buckland e Utah está fechada não meneou a cabeça jamais vai conseguir senhor nunca tenho que tentar disse Halohan recorrendo às últimas reservas de paciência para manter a voz calma ao menino lá em cima menino não o Overlook fecha no fim de setembro não pode ficar mais tempo aberto a muita tempestade como esta ele é o filho do zelador está metido numa encrenca como sabe sua paciência acabou pelo amor de Deus vai ficar aí parado conversando fiado o dia todo eu sei apenas isso eu sei vai ajudar a me empurrar ou não está nervoso não está o motorista falou sem se perturbar claro entre tem uma corrente atrás do banco Halohan voltou ao volante começando a tremer fortemente suas mãos estavam paralisadas esqueceram-se de trazer luvas a máquina colocou-se atrás do Bilk e ele viu o motorista sair com uma corrente comprida Halohan abriu a porta e gritou o que posso fazer para ajudar fique fora do caminho só isso faço isso num piscar de olhos o que era verdade o Bilk sacudiu quando a corrente o arrastou e um segundo depois estava na estrada mais ou menos voltado para este parque o motorista foi até a janela e bateu no vidro Halohan abriu-a obrigado disse ele desculpe por ter gritado com você já gritaram comigo antes disse o motorista sorrindo acho que está um pouco nervoso tome um par de luvas azuis grandes caiu no colo de Halohan vai precisar delas quando sair fora da estrada novamente eu acho está frio use as luvas a não ser que queira passar o resto da vida limpando o nariz com uma agulha de crochê e devolva depois foi minha mulher que fez e tenho um carinho especial por elas o nome e o endereço estão costurados no forro por falar nisso sou Howard Cottrell devolva quando não precisar mais delas e com frete pago se não se importar está bem disse Halohan obrigado obrigado mesmo tome cuidado eu o levaria mas estou mais enrolado do que linha em carretel não faz mal obrigado mais uma vez começou a fechar a janela mas Cottrell o impediu quando chegar a Sidewinder se chegar vá ao Durkens Conoco fica do lado da biblioteca bem à vista pergunte por Larry Durkin diga que Rowe e Cottrell o mandou e que quer alugar um snowmobile diga meu nome e mostre as luvas vai ter um abatimento no preço mais uma vez obrigado falou Halohan Cottrell meneou a cabeça engraçado não sei como conseguiu saber que alguém está encrencado lá em cima no Overlook o telefone não funciona tenho certeza absoluta mas acredito em você tem um sexto sentido Halohan balançou a cabeça eu também tenho sim sei que tem mas tome cuidado fique tranquilo Cottrell desapareceu na névoa com um aceno de despedida o capacete ainda enfiado na cabeça Halohan prosseguiu viagem as correntes açoitando a neve na estrada finalmente cavando o suficiente para o Bilk andar atrás dele Howard Cottrell fez com a buzina um sinal de boa sorte apesar de totalmente desnecessário Halohan podia senti-lo desejando-lhe boa sorte dois iluminados no mesmo dia pensou e isso tem que ser uma espécie de presságio mas não acreditava em presságios fossem bons ou maus e o fato de encontrar-se com dois iluminados no mesmo dia quando geralmente não se deparava com mais de quatro ou cinco ao longo de um ano talvez não significasse nada uma sensação de determinação uma sensação como se as coisas estivessem caminhando bem que não podia definir muito bem ainda o acompanhava era o Bilk quis derrapar numa curva fechada e Halohan manobrou-o com cuidado sem se atrever a respirar ligou o rádio novamente e ali estava Aretha e sendo Aretha as coisas estavam bem qualquer dia desses repartiria com ela seu Bilk da Hertz uma outra alufada de vento atingiu o carro fazendo-o balançar e deslizar Halohan controlou-o e chegou mais perto do volante Aretha terminou a música e o locutor entrou no ar novamente dizendo que dirigir hoje era uma boa maneira de se matar Halohan desligou o rádio conseguiu chegar a Sidewinder apesar de ter ficado quatro horas e meia na estrada depois de Estes Park quando chegou a estrada de subida da serra já estava escuro mas a tempestade de neve não apresentava sinais de arrefecimento por duas vezes precisou parar diante de montes que eram tão altos quanto o carro e esperar as máquinas passarem para derrubá-los perto de um dos montes a máquina aparecera na contramão e mais uma vez quase quase o motorista simplesmente deu uma guinada sem sair para conversar fiado mas mostrou o gesto com os dois dedos que qualquer um acima de dez anos conhece e que não era o sinal de paz parecia que quanto mais se aproximava do overlook maior era a compulsão de correr via-se olhando o relógio de pulso quase constantemente as mãos pareciam estar voando dez minutos depois de ter começado a subida passou por duas placas o vento limpara a neve das duas e ele pôde então ler o que estava escrito nelas sidewinder 16 quilômetros dizia a primeira a segunda estrada fechada 20 quilômetros adiante durante os meses de inverno Larry Durkin murmurou Hallohan consigo mesmo seu rosto estava cansado e tenso sob o brilho verde dos mostradores do painel eram seis e dez conoco ao lado da biblioteca Larry e foi quando o cheiro de laranja atingiu-o com força total com ira assassina saia daqui seu negro sujo não se meta seu negro volte volte ou mataremos o enforcaremos numa árvore seu maldito negro e depois queimaremos seu corpo é isso que fazemos com negros por isso volte imediatamente Hallohan gritou no confinamento do carro a mensagem não lhe chegou em palavras mas numa série de logogrifos ilustrados com gravuras que eram jogados em sua cabeça com uma força incrível tirou as mãos do volante para afastar as imagens em seguida o carro bateu em uma barreira derrapou e parou as rodas traseiras giravam Hallohan colocou o carro em ponto morto e cobriu o rosto com as mãos na realidade não chorou só deixou escapar alguns poucos soluços o peito ofegava sabia que se aquele raio tivesse atingido no meio de um trecho sem barreiras estaria morto agora talvez fosse esse o intuito e poderia atingi-lo novamente a qualquer hora teria que se proteger contra isso estava cercado por uma força externa de grande poder que podia adivir da memória ele era puro instinto tirou as mãos do rosto e abriu os olhos com cuidado nada se havia alguma coisa que tentava amedrontá-lo não estava conseguindo ele estava fechado acontecerá isso com o menino santo deus acontecerá isso com o menininho e de todas as imagens a que mais o incomodava era o ruído de uma surra grande como um malho batendo num pedaço grosso de queijo o que significaria isso Jesus aquele menininho não Jesus por favor engatou o carro e acelerou um pouco as rodas giravam prendiam giravam e prendiam novamente o bilk começou a correr os faróis cortando muito fracamente a neve olhou o relógio quase seis e meia e começava a sentir que já era tarde demais CD 50 Headroom Wendy Torrense estava indecisa parada no meio do quarto olhando o filho que adormecera fazia meia hora que o barulho cessara todos os barulhos de uma vez o elevador a festa as portas que abriam e fechavam ao invés de acalmá-la o silêncio aumentava a tensão que crescia dentro dela toda a calmaria é sinal de tempestade mas Denny adormecera a princípio um sono leve agitado e finalmente dez minutos depois um sono mais pesado mesmo olhando fixamente para ele dificilmente percebia o movimento do tórax estreito imaginou qual teria sido a última vez que ele dormir a noite inteira sem pesadelos ou longos períodos de insônia ouvindo festas que só se tinham tornado audíveis e visíveis para ela nos últimos dias quando o cerco do overlook em torno dos três apertou verdadeiros fenômenos psíquicos ou hipnose coletiva ela não sabia e não achava que fosse importante o que estava acontecendo era horrível em todos os sentidos olhou para Denny e pensou que Deus o guarde que não sendo perturbado poderia dormir o resto da noite qualquer que fosse o seu talento ele ainda era um menino pequeno e precisava descansar era com Jack que começava a se preocupar fez uma careta de dor tirou a mão da boca e viu que quebraram uma unha e suas unhas eram uma coisa que ela sempre tentou manter bonitas não eram tão longas para serem chamadas de garras mas tinha um belo formato e abre parênteses e por que está se preocupando com as unhas fecha parênteses ri um pouco mas o riso era um ruído trêmulo sem alegria primeiro Jack parara de vociferar e bater na porta depois a festa recomeçara abre parênteses por um acaso parar alguma vez teriam cuidado para que às vezes os ruídos não fossem ouvidos fecha parênteses acompanhada dos ruídos do elevador depois tudo acabara nesse novo silêncio enquanto Denny dormia imaginou ouvir vozes baixas em tom de conspiração vindas da cozinha quase que exatamente embaixo do quarto a princípio afastaram o pensamento imaginando que fosse o vento que era capaz de imitar muitos sons da voz humana desde um sussurro em volta das portas e janelas até um grito na beira dos telhados o som de uma mulher fugindo de um assassino num melodrama barato ainda assim sentada imóvel ao lado de Denny a ideia de que eram realmente vozes tornou-se cada vez mais forte Jack e mais alguém discutindo sua fuga da dispensa discutindo o assassinato da mulher e do filho não seria nenhuma novidade dentro destas paredes assassinatos já tinham tido lugar aqui antes foi até o aquecedor e encostou o ouvido ali mas naquele exato momento a fornalha começou a funcionar e os ruídos se perdiam no ar quente que subia do porão quando a fornalha desligara novamente a cinco minutos o lugar estava totalmente em silêncio e só o vento soprava a neve batia no prédio e uma tábua rangia olhou para a unha quebrada pequenas gotas de sangue brotavam por baixo Jack saiu não diga besteira sim ele saiu está com uma faca de cozinha ou talvez um cutelo de açougueiro está subindo para cá agora pisando junto ao corremão para os degraus não estalarem você está louca seus lábios tremiam e por um momento pensou que tivesse falado em voz alta mas o silêncio continuava sentiu-se sendo observada virou-se de costas e olhou para a janela e um rosto branco horrendo com círculos escuros no lugar de olhos a observava o rosto de um monstro lunático que se escondera nestas paredes durante todo o tempo era só uma figura de gelo do lado de fora do vidro respirou fundo com medo e lhe pareceu ouvir muito nitidamente desta vez risadinhas alegres vindas de algum lugar está com medo até de sua sombra já é ruim o bastante sem isso amanhã de manhã estará pronta para um manicômio havia só um modo de apaziguar esses medos e ela sabia qual era teria que descer e se certificar de que Jack ainda estava na dispensa muito simples descer verificar voltar ou no caminho parar e pegar a bandeja no balcão da recepção a omelete não prestaria mais mas a sopa poderia ser requentada no fogareiro junto à máquina de escrever de Jack ou sim e não morrer se ele estiver lá embaixo com uma faca foi a penteadeira tentando sacudir o manto de medo que a envolvia espalhados sobre a penteadeira estava uma pilha de moedas uma de cupons de gasolina para o caminhão do hotel dois cachimbos que Jack levava com ele para toda parte mas que raramente fumava e o chaveiro dele apanhou-o segurou-o por um momento e colocou-o de volta na penteadeira a ideia de trancar a porta do quarto ocorreu-lhe mas simplesmente não agradou Danny dormia vagos pensamentos passaram por sua mente e algo batia mais forte mas ela deixou passar Wendy atravessou o quarto parou indecisa junto à porta por um momento pegou a faca do bolso do roupão e segurou o cabo de madeira abriu a porta o corredor pequeno estava vazio as tochas elétricas todas brilhavam mostrando o fundo azul e sinuoso dos desenhos está vendo por aqui nenhum fantasma não, claro que não querem eliminá-la querem que você faça algo idiota e pueril e é exatamente isso que você está fazendo hesitou mais uma vez miseravelmente confusa sem querer deixar Danny a segurança do apartamento e ao mesmo tempo precisando desesperadamente certificar-se de que Jack ainda estava seguramente isolado claro que está mas as vozes não havia vozes foi sua imaginação foi o vento não foi o vento o som de sua própria voz assustou-a mas sua convicção fez com que prosseguisse a faca balançava refletindo luz no papel de parede de seda os chinelos sussurravam pelo pelo do tapete os nervos à flor da pele chegou ao corredor principal e espreitou a mente preparada para o que pudesse ver ali não havia nada para ver depois de um momento de hesitação começou a caminhar pelo corredor principal cada passo à frente em direção à escada cheia de sombras aumentava seu pavor e a fazia consciente de que estava deixando o filho adormecido para trás sozinho e desprotegido o ruído dos chinelos no tapete parecia cada vez mais alto em seus ouvidos por duas vezes olhou para trás para se convencer de que ninguém a seguia chegou à escada e pôs a mão no pilar frio no topo do corrimão havia 19 degraus largos até o saguão já os contara tantas vezes que sabia de cor 19 degraus atapetados e ninguém espreitando claro que não jack estava trancado na dispensa por trás de um ferrolho forte de aço e uma porta grossa de madeira mas o saguão estava escuro e cheio de sombras o coração batia forte na garganta adiante um pouco para a esquerda o elevador aberto zombeteiro convidando-a a entrar e fazer o passeio mais maravilhoso de sua vida não obrigada o interior tinha sido revestido de serpentina de crepe rosa e branca confete saindo das línguas de sogra no canto direito ao fundo havia uma garrafa de champanhe vazia sentiu o movimento atrás e se voltou para olhar para cima dos 19 degraus que levavam ao segundo andar e não viu nada ainda assim tinha uma estranha sensação de que as coisas coisas saltaram para trás na mais profunda escuridão do corredor lá em cima antes que seus olhos pudessem registrá-las olhou os degraus novamente sua mão direita suava no cabo de madeira da faca passou-a para a esquerda enxugou a palma direita do hobby de veludo cor de rosa e voltou a faca para a direita quase sem saber que sua mente comandava o corpo impulsionando-se para a frente começou a descer a mão vazia escorregando pelo corrimão onde é a festa não se assustem bando de sacanas não tema uma mulher apavorada com uma faca vamos ouvir um pouco de música um pouco de ânimo dez degraus doze treze a luz do corredor do primeiro andar era muito fraca aqui e se lembrou de que teria que acender as luzes do saguão ao lado da entrada para o restaurante ou dentro do escritório da gerência mas havia luz vinda de algum outro lugar branca e silenciosa as lâmpadas fluorescentes claro na cozinha parou no décimo terceiro degrau tentando lembrar-se se apagara ou as deixara acesas quando ela e dênis saíram simplesmente não se lembrava abaixo dela no saguão as cadeiras de espaldar alto estavam ocupadas pelas sombras o vidro nas portas do saguão estava branco coberto por uma cortina de neve uniforme taxas de metal nos sofás brilhavam como olhos de gato havia uma centena de esconderijos suas pernas estavam duras de medo e ela continuou a descer dezessete dezoito dezenove terre o madame saia com cuidado as portas do salão de baile estavam abertas e só a escuridão saia de lá de dentro vinha um tic tac constante como o de uma bomba ficou imóvel depois lembrou-se do relógio sobre a lareira sobre a redoma de vidro Jack ou Danny devem ter dado corda nele ou talvez ele mesmo se der a corda como tudo no overlook voltou-se para o balcão de recepção querendo passar pelo portãozinho ir à gerência e chegar à cozinha brilhando melancolicamente viu a bandeja de prata com o lanche então o relógio começou a bater tinindo pequenas notas musicais Wendy ficou imóvel a língua levantada no céu da boca em seguida relaxou batia oito horas só oito horas cinco seis sete contava as batidas de repente pareceu errado mexer-se antes de o relógio parar oito nove nove dez onze de repente voltou a si virou-se desajeitadamente para a escada já sabendo que era tarde demais mas como poderia ter sabido antes doze as luzes do salão de baile acenderam houve um imenso floreio de metais Wendy deu um grito alto insignificante diante do glancor dos metais retirem as máscaras ecoou o grito retirem as máscaras retirem as máscaras em seguida sumiram como se tivessem entrado por um longo túnel do tempo deixando-a mais uma vez sozinha não sozinha não virou-se e ele caminhava em sua direção era Jack e ao mesmo tempo não era Jack seus olhos refletiam um brilho vago e assassino a boca familiar esboçava um sorriso trêmulo e triste trazia o taco de roca em uma das mãos pensou que tivesse me trancado foi isso que pensou o taco assobiou no ar ela deu um passo atrás tropeçou num capacho e caiu no tapete do saguão Jack sua miserável murmurou ele sei o que você é o taco caiu assobiando com enorme velocidade sobre o estômago macio de Wendy ela gritou submersa de repente num oceano de dor muito vagarosamente ela viu o taco ricochetear viu paralisada que ele pretendia agredi-la até a morte com o taco que segurava nas mãos tentou gritar mais uma vez implorar-lhe que parasse pelo amor de Danny mas não tinha fôlego só conseguia esboçar um soluço fraco que dificilmente se assemelhava a qualquer som agora por Deus falou ele sorrindo chutou o capacho para fora de seu caminho acho que agora você vai tomar seu remédio o taco desceu o Andy rolou para a esquerda o roupão enrolado nos joelhos o taco soltou-se das mãos de Jack caiu no chão ele teve que se curvar para apanhá-lo e enquanto se abaixava ela correu para a escada recuperando finalmente o fôlego seu estômago era um hematoma latejando de dor miserável disse ele entre dentes e começou a correr atrás dela sua miserável acho que vou dar-lhe aquilo que merece acho mesmo ela ouviu o taco assobiar no ar e então uma dor imensa tomou conta de seu lado direito quando o taco atingiu-a abaixo do busto quebrando duas costelas caiu nos degraus e uma nova agonia tomou conta dela quando encostou no lado ferido mas o instinto a fez rolar rolar fugindo do taco que zuniu ao lado de seu rosto não atingindo por um tris atingiu o tapete grosso da escada com uma pancada amortecida foi quando ela viu a faca que caíra de sua mão com a queda estava no quarto degrau brilhando miserável repetiu Jack o taco desceu ela deu um impulso para cima e o taco atingiu-a bem embaixo da rótula de repente sua perna ardia sangue começou a jorrar da barrilha da perna e em seguida o taco baixava novamente sacudiu a cabeça afastando-se dele e o taco atingiu o degrau no espaço entre o pescoço e o ombro esfolando-lhe a orelha ele baixou o taco novamente desta vez ela rolou em sua direção escada abaixo dentro de seu alcance um grito escapou-lhe quando suas costelas bateram nos degraus empurrou as pernas dele com o peso de seu corpo fazendo-o cair de costas gritando de raiva e surpresa sacudindo os pés ao tentar colocá-los no degrau em seguida ele bateu no chão o taco voando de sua mão sentou-se olhando para ela por um momento com os olhos assustados vou matá-la por isso falou Jack rolou e esticou o braço para apanhar o taco Wendy tentou se pôr de pé a dor ia da perna ao quadril o rosto estava pálido mas ela encontrava-se lúcida pulou por cima das costas de Jack cujas mãos se fecharam no cabo do taco de rock santo Deus gritou ela para o saguão do overlook cheio de sombras e enterrou a faca de cozinha nas costas do marido até o cabo Jack ficou imóvel debaixo dela e depois gritou nunca ouviram um som mais pavoroso em toda a sua vida era como se todos os quadros janelas e portas do hotel tivessem gritado parecia prosseguir enquanto ele continuava duro como um pedaço de pau sob o peso dela eram como um arremedo de cavalo e cavaleiro a única diferença era que as costas da camisa de xadrez vermelho e preto ficavam cada vez mais escuras encharcadas de sangue depois ele tombou derrubando-a fazendo-a gemer ela se deitou respirando com força durante algum tempo sem poder se mover ela era dor dos pés à cabeça em cada inspiração alguma coisa espetava-lhe e o pescoço estava molhado de sangue por causa da orelha esfolada os únicos ruídos eram os de sua luta em respirar do vento e do tic-tac do relógio no salão de baile finalmente forçou-se para se pôr de pé e caminhou mancando até a escada ao alcançá-la apoiou-se no corrimão e baixou a cabeça sentindo-se fraca quando se achou melhor começou a subir apoiando-se na perna sadia e puxando o corpo com os braços no corrimão olhou uma vez mais para cima esperando ver Danny mas a escada estava vazia graças a Deus ele ficou dormindo graças a Deus graças a Deus depois de subir seis degraus precisou descansar cabeça baixa o cabelo louro caindo sobre o corrimão o ar assobiava dolorosamente pela garganta como se tivesse criado espinhos seu lado direito era uma massa inchada e quente vamos Wendy vamos moça tranque-se por trás de uma porta e veja que não foram só estes os estragos quando chegar lá em cima no corredor pode rastejar eu lhe dou permissão inspirou a quantidade de ar que suas costelas quebradas permitiram e aos poucos foi subindo quando estava no nono quase na metade do caminho a voz de Jack chegou-lhe aos ouvidos ele dizia grosso sua miserável você me matou um pavor tão negro como a noite tomou conta dela olhou para trás e viu Jack se levantando devagar as costas dele estavam curvadas e ela viu o cabo da faca os olhos de Jack pareciam contraídos quase perdidos as pálpebras caídas segurava sem força o taco na mão esquerda a ponta estava ensanguentada um pedaço do hobby de veludo cor de rosa colado quase no centro vou dar-lhe seu remédio murmurou ele e começou a cambalear em direção à escada tremendo de medo ela voltou a se impulsionar para cima dez degraus doze treze mas o corredor do primeiro andar parecia-lhe tão distante quanto um pico de uma montanha inatingível arquejava o cabelo se agitava no rosto o suor escorria o tic-tac do relógio na redoma parecia encher-lhe os ouvidos marcando o compasso dos suspiros agonizantes de jack enquanto ele começava a subir as escadas cd 51 a chegada de halohan larry dirkin era um homem alto e magro de olhar triste e cabelos vermelhos halohan encontrara-o exatamente quando saía do posto com o moco o rosto triste enterrado no capuz de um casaco do exército relutou em executar qualquer outro serviço naquele dia de tempestade não se interessando em saber de onde halohan viera e relutou mais ainda em alugar um de seus snowmobiles a esse negro que insistia em subir até o velho overlook entre os habitantes de sidewinder o hotel tinha uma reputação duvidosa crimes já haviam sido cometidos por lá um bando de gangsters dirigiu o lugar durante algum tempo e homens do tipo que fazem qualquer negócio também e algumas coisas que aconteceram no overlook nunca chegaram aos jornais pois o dinheiro falava mais alto porém os habitantes de sidewinder tinham uma boa ideia a respeito a maioria das camareiras era de lá e camareiras vem em muita coisa mas quando halohan mencionou o nome de Howard Cotrell e mostrou a Durkin a etiqueta dentro das luvas azuis o dono do posto de gasolina mudou de atitude ele o mandou aqui mandou perguntou Durkin abrindo uma das garagens e levando Halohan para dentro é bom saber que o velho ainda tem juízo pensei que não tivesse mais acendeu as lâmpadas fluorescentes velhas e muito sujas agora me diga o que diabo você quer naquele lugar lá em cima cara Halohan começou a perder a calma os últimos quilômetros para sidewinder tinham sido muito difíceis uma lufada de vento que não devia estar a menos de 90 quilômetros por hora fez o carro dar uma derrapada de 360 graus e havia ainda alguns quilômetros a percorrer e só Deus sabia o que eu esperava estava aterrorizado pelo menino já eram quase 10 para 7 e tinha ainda que desfiar o rosário novamente alguém está em dificuldade lá em cima disse com muito cuidado o filho do zelador quem? o filho dos torrense? que tipo de dificuldade? não sei resmungou Halohan estava doente com o tempo que isto tomava conversava com um homem de cidade do interior e ele sabia que todos os homens de cidade do interior sentem uma necessidade enorme de fazer negócios pormenorizados pesquisar antes de se meterem no meio mas não havia tempo pois agora ele era um crioulo apavorado e se continuasse por muito tempo com esse papo poderia resolver cortá-lo e sair correndo olhe disse por favor preciso ir até lá em cima e tenho que ter um snowmobile para conseguir chegar pago seu preço mas pelo amor de Deus me deixe ir cuidar da minha vida muito bem pode trocar de casaco também disse Durkin tirando seu casaco com capuz o seu não vai valer nada esta noite você me devolve quando trouxer o snowmobile que é isso eu não posso deixe de besteira comigo interrompeu Durkin ainda com calma não quero que fique congelado só tenho que andar dois quarteirões e estou em casa deixe disso um pouco tonto Halohan trocou seu casaco pelo de Durkin com forro de pele e capuz as lâmpadas florescentes zumbiam fazendo-o lembrar-se da cozinha do Overlook o filho dos Torrense disse Durkin melhando a cabeça é um menino bonitinho não é? ele e o pai costumavam vir aqui antes de a neve começar a cair no duro quase sempre no caminhão do hotel eles pareciam tão apegados aquilo sim é um menininho que gosta do pai espero que ele esteja bem eu também Halohan levantou o zíper e fechou o capuz deixa eu ajudá-lo a levar isso lá para fora disse Durkin empurraram o snowmobile pelo chão de concreto cheio de manchas de óleo já dirigiu um antes? não bem não há nada demais as instruções estão pregadas ali no painel mas o negócio é basicamente parar e andar o acelerador está aqui exatamente como um acelerador de motocicleta o freio é do outro lado apoia-se nele nas curvas esta preciosidade faz 110 km em neve dura mas nesse pó gelado não vai conseguir passar de 80 e com sacrifício estavam agora na área da frente do posto de gasolina cheia de neve e Durkin falava alto para se fazer entender na ventania mantenha-se na estrada gritou no ouvido de Halohan fique de olho nas cercas de segurança e nas placas e tudo vai correr bem eu acho se sair da estrada morre entendeu? Halohan meneou a cabeça espere disse Durkin e correu a garagem enquanto o outro não voltava Halohan ligou a chave e apertou um pouco o acelerador o snowmobile encheu-se de vida Durkin voltou com uma máscara de esqui vermelho e preta ponha isso por cima do capuz gritou Halohan apanhou-a era de tamanho pequeno mas cortava o vento que batia nas faces testa e queixo Durkin inclinou-se para se fazer ouvir acho que você deve saber das coisas do mesmo jeito que Roy às vezes sabe disse não ligo mas aquele lugar tem uma péssima reputação por aqui posso dar-lhe um rifle se quiser não acho que vai ser preciso gritou Halohan você manda mas se apanhar o garoto traga-o para a rua pit 16 minha mulher terá uma sopinha preparada ok obrigado por tudo cuidado gritou Durkin mantenha-se na estrada Halohan meneou a cabeça e acelerou devagar o snowmobile foi para a frente o farol cortando a neve que caía forte com um cone claro de luz viu a mão levantada de Durkin pelo espelho retrovisor e levantou a sua virou o guidom para a esquerda e tomou a rua principal o snowmobile andando suave pela luz dos postes da rua o velocímetro marcava 50 eram 19 e 10 no overlook Wendy e Danny dormiam e Jack Torrance discutia sobre questões de vida e morte com o zelador anterior cinco quarteirões depois os postes acabaram durante 800 metros havia pequenas casas todas muito bem fechadas contra a tempestade e depois somente a escuridão e o assobio do vento novamente na escuridão sem nenhuma luz a não ser o facho fino do farol do snowmobile o pavor envolveu-o um medo infantil sinistro e desalentador nunca se sentira tão só por vários minutos enquanto as luzes de Sidewinder desapareciam no retrovisor a vontade de voltar era quase incontrolável refletiu que mesmo com toda a boa vontade e preocupação com o filho de Jack Torrance Durkin não se oferecera para levar o outro snowmobile e subir junto com ele aquele lugar tem uma péssima reputação por aqui trincando os dentes apertou o acelerador e viu o ponteiro do velocímetro passar pelos 60 e parar nos 70 parecia estar indo incrivelmente rápido e ao mesmo tempo temia que não fosse rápido o suficiente a esta velocidade levaria quase uma hora para chegar ao overlook mas a uma velocidade maior poderia não chegar mantinha os olhos fixos na cerca de segurança e nos refletores do tamanho de uma moeda colocados um sobre o outro no que em outras épocas seria o acostamento muitos deles estavam escondidos sob a névoa por duas vezes viu placas com sinais de curva muito tarde e sentiu o snowmobile subindo os montes que disfarçavam a ribanceira antes de voltar para o que seria no verão o leito da estrada o odômetro contava a quilometragem com uma lentidão enlouquecedora 5, 10 e finalmente 15 mesmo sob a máscara do esqui seu rosto começava a ficar duro e as pernas dormentes acho que daria 100 dólares por um par de calças de esqui a mudança a cada quilômetro seu medo aumentava como se o lugar tivesse uma atmosfera de veneno que se tornava cada vez mais densa à medida que se aproximava era assim antes nunca na realidade gostara muito do overlook e havia outros que compartilhavam seu sentimento mas jamais desta forma ele ouvia a voz que quase o arruinara antes de Sidewinder ainda querendo entrar passar por suas fortalezas para chegar até a carne se ela foi forte a 40 quilômetros atrás como seria agora não podia afastá-la um pouco dela estava se infiltrando enchendo seu cérebro com imagens sinistras trazia cada vez mais a imagem de uma mulher ferida dentro do banheiro com as mãos levantadas querendo proteger-se sentiu cada vez mais que aquela mulher devia ser Deus cuidado a barreira se aproximava como se fosse um trem de carga pensando besteira não viu a placa jogou o guidom para a direita e o snowmobile deu meia volta inclinando-se do lado de baixo veio o som de metal sobre pedra pensou que fosse capotar mas conseguiu equilibrar-se antes de deslizar até uma superfície mais ou menos nivelada da estrada depois a ribanceira estava à sua frente o farol mostrando o fim da neve e a escuridão adiante virou o guidom mais uma vez com o coração na garganta mantenha-se na estrada de que velho camarada forçou-se por aumentar um pouco a velocidade o ponteiro do velocímetro estava agora abaixo dos 80 o vento oivava o farol rasgava a escuridão algum tempo depois viu numa curva uma luz brilhando adiante apenas um vislumbre e em seguida foi encoberta por uma elevação a luz foi tão breve que chegou a desejar que uma outra curva a trouxesse novamente um pouco mais próxima por mais alguns segundos desta vez não questionou sua veracidade já vira aquela luz deste ângulo várias vezes anteriormente era o overlook parecia que as luzes eram do primeiro andar e do saguão parte de seu pavor o medo de sair da estrada ou arrebentar o snowmobile numa curva despercebida desapareceu por completo o snowmobile cobria com estabilidade a primeira metade de uma curva em S de que agora ele se lembrava palmo a palmo quando o farol focalizou oh santo deus o que é a estrada adiante dele pintado em preto e branco Halohan a princípio pensou que fosse algum lobo imenso que descera com a tempestade em seguida ao aproximar-se reconheceu-o e o pavor bloqueou-lhe a garganta não um lobo mas um leão um leão de arbusto suas feições eram uma máscara de sombra e neve as ancas rijas para um salto e realmente saltou espalhando neve em volta das patas traseiras numa explosão silenciosa de cristais Halohan gritou e virou o guidom para a direita com força abaixando o corpo ao mesmo tempo a dor de um arranhão profundo tomou conta do rosto pescoço e ombros a máscara de esqui rasgou-se ele foi atirado para fora do snowmobile bateu na neve e espalhou-a e rolou sentiu o leão vindo em sua direção no focinho havia um cheiro amargo de folhas verdes e azevin uma pata imensa de folhas atingiu nas costas e ele voou a três metros de altura e caiu estirado no chão como um capacho viu o snowmobile sem motorista chocar-se contra a barreira a traseira levantada o farol buscando o céu o veículo caiu com um estrondo e parou em seguida o leão estava em cima de Halohan havia um crepitar e farfalhar de folhas algo destruindo o capuz rasgando-o deviam ser galhos duros mas Halohan sabia que eram garras você não existe gritou Halohan para o leão que rosnava você não existe de forma alguma lutou para se pôr de pé e conseguiu chegar a metade do caminho do snowmobile quando o leão deu um bote atingindo-lhe a cabeça com uma pata de garras afiadas Halohan viu luzes explodindo silenciosas não existe falou novamente mas era apenas um murmúrio os joelhos enfraqueceram e ele caiu na neve arrastou-se em direção ao snowmobile o lado direito do rosto uma cicatriz de sangue o leão atacou mais uma vez virando-o de barriga para cima como uma tartaruga rosnava jocosamente Halohan lutou por alcançar o snowmobile o que necessitava estava lá e então o leão atirou-se sobre ele novamente rasgando e ferindo CD 52 Wendy e Jack Wendy arriscou uma outra olhadela para trás Jack estava no sexto degrau arrastando-se com a ajuda do corremão como ela mesma estava fazendo ele ainda sorria maliciosamente o sangue escuro corria lentamente pelo maxilar inferior mostrava os dentes para ela vou esmagar-lhe os miolos acabar com eles subiu com dificuldade mais um degrau o pânico tomou conta dela e a dor diminuiu um pouco arrastou-se o mais depressa que pôde apesar da dor empurrando o corremão convulsivamente chegou ao topo e olhou para trás ele parecia ganhar força ao invés de perder estava a quatro degraus do topo medindo a distância com o taco de rock na mão esquerda enquanto se impulsionava com a direita bem atrás de você falou arquejando através do sorriso de sangue como se estivesse lendo a mente de Wendy bem atrás de você agora sua miserável com seu remédio ela correu cambaleando pelo corredor principal as mãos pressionadas no peito a porta de um dos quartos abriu e um homem com uma máscara verde de terror apareceu que festa incrível não é gritou no rosto de Wendy soprando uma língua de sogra houve um ruído estridente e subitamente ela se viu enrolada em serpentinas de crepe o homem de máscara riu as gargalhadas e voltou para o quarto Wendy caiu no tapete parecia explodir em dor e lutava contra a perda da consciência desesperadamente podia ouvir vagamente o elevador funcionando de novo e sob os dedos das mãos percebia que o desenho do tapete parecia mover-se sinuosamente o taco bateu atrás e ela se jogou para frente soluçando olhando para trás viu Jack cambaleando perdendo o equilíbrio e baixando o taco um pouco antes de cair expelindo sangue no tapete a cabeça do taco atingiu-a exatamente entre as clavículas e por um momento a agonia foi tão grande que ela se contorceu com as mãos abrindo e fechando alguma coisa dentro dela estalara ouviu perfeitamente por uns poucos momentos ficou consciente de uma forma silenciosa e abafada como se estivesse simplesmente observando estas coisas através de um invólucro de neblina em seguida recobrou a consciência o pavor e a dor Jack tentava levantar-se para concluir o trabalho Wendy também tentava pôr-se de pé e viu que era impossível o esforço parecia provocar uma corrente elétrica em suas costas começou a se arrastar Jack arrastava-se atrás usando o taco de rock como muleta ou bengala ela chegou ao pequeno corredor e fez a curva usando as mãos para empurrar a aresta da parede seu pavor aumentou não achava que fosse possível mas era era cem vezes pior vê-lo ou saber como ele se aproximava arrancava pelos do tapete ao arrastar-se e estava na metade deste pequeno corredor quando viu que a porta de seu quarto estava aberta Danny oh Deus forçou-se para se pôr de joelhos e arranhou o papel de parede de seda na tentativa de se pôr de pé as unhas se soltaram um pouco ignorou a dor e andando sem firmeza passou pela porta enquanto Jack dobrava o corredor e começava a vir em direção à porta aberta apoiado no taco de rock ela se apoiou na penteadeira firmou-se e agarrou o portal não feche essa porta gritava o marido sua desgraçada não se atreva a fechá-la ela bateu e trancou a porta a mão esquerda escorregou sobre a prateleira derrubando moedas que rolaram em todas as direções a mão buscou o chaveiro no mesmo instante em que o taco batia sobre a porta fazendo-a tremer enfiou a chave na fechadura e a girou para a direita ao ruído da fechadura Jack gritou o taco batia na porta numa série de estrondos que a faziam recuar como poderia ele estar fazendo isso com uma faca enfiada nas costas onde encontrava força ela quis gritar porque não morre para a porta trancada em vez disso deu-lhe as costas ela e Danny teriam que se trancar no banheiro no caso de Jack arrebentar a porta a ideia de fugir pelo elevador de comida passou-lhe pela cabeça louca mas ela a rejeitou Danny era pequeno e passaria mas ela não conseguiria controlar a corda ele desceria batendo contra a parede teria que ser no banheiro e se Jack entrasse ali mas controlaria o pensamento Danny meu bem vai ter que acordar agora mas a cama estava vazia quando o filho começou a dormir ela jogara os cobertores e o edredom em cima dele agora eles estavam esparramados vou-lhe pegar vociferou Jack vou-lhe pegar vocês dois cada palavra era pontuada por um baque do taco de rock mas o Andy ignorava ambos toda a sua atenção estava voltada para aquela cama vazia venha cá abra esta maldita porta Danny sussurrou ela claro quando Jack a atacou tinha que ter chegado até ele como sempre acontecia com as emoções violentas talvez ele tivesse visto a coisa toda num pesadelo estava escondido ela caiu de joelhos sentindo dor na perna inchada e ensanguentada e olhou debaixo da cama nada ali somente bolas de poeira e os chinelos do marido Jack gritou seu nome desta vez quando arremessou o taco uma lasca comprida de madeira pulou da porta e estalou no orsoalho outra pancada teve o som de uma rachadura o ruído de madeira velha sob uma machadinha a cabeça do taco suja de sangue abriram um buraco na porta e subia e descia espalhando pedaços de madeira por todo o quarto Wendy para se levantar novamente apoiou-se no pé da cama e mancando atravessou o quarto até o armário de roupas as costelas quebradas a espetavam fazendo-a gemer Danny arrastou a flita os cabides alguns escorregavam e caíam no chão ele não estava no armário caminhou mancando em direção ao banheiro e chegando a porta olhou para trás o taco continuava a bater alargando o buraco e então uma mão apareceu tateando a procura do trinco viu apavorada que deixara o chaveiro de Jack balançando na fechadura a mão abriu o ferrolho e ao fazê-lo esbarrou no chaveiro as chaves balançaram a mão agarrou as vitoriosa com um soluço arrastou-se para dentro do banheiro e bateu a porta no mesmo instante em que a porta abriu e Jack entrou vociferando Wendy trancou a porta olhando ao redor desesperada o banheiro estava vazio Danny também não estava lá ao olhar-se no espelho do armário de remédio viu o próprio rosto coberto de sangue e ficou contente nunca for a favor de as crianças testemunharem pequenas discussões dos pais e talvez a coisa que estava agora delirando pelo quarto quebrando coisas finalmente desmoronaria antes que o filho visse talvez pensou lhe fosse possível infligir mais danos ainda a coisa matá-la talvez seus olhos passaram pela louça do banheiro procurando por algo que pudesse servir de arma havia um sabonete mas mesmo enrolado numa toalha ela não achava que pudesse ser letal tudo mais estava fixo Deus não haveria nada que pudesse fazer por trás da porta os ruídos animalescos de destruição continuavam seguidos por gritos de que eles tomariam seu remédio e pagariam pelo que tinham feito com ele ele lhes mostraria quem mandava ali eles não valiam nada os dois houve um estrondo quando o toca-discos foi virado um estampido surdo quando o tubo de imagem do televisor de segunda mão foi atingido o tilintar de vidro de janela seguido de uma corrente de ar frio por baixo da porta do banheiro uma pancada surda quando os colchões foram arrancados das camas onde dormiram juntos lado a lado estrondos quando Jack atacava as paredes indiscriminadamente com o taco não havia não havia nada do verdadeiro Jack naquela voz petulante que berrava e dizia disparates alternava tons baixos de autopiedade com gritos altos lembravam-na os gritos deprimentes que ouvira na ala de geriatria do hospital onde trabalhara durante as férias de verão quando era ainda estudante secundária demência senil Jack não estava mais lá fora ela ouvia a voz irada e lunática do próprio overlook o taco atingiu a porta do banheiro derrubando um enorme pedaço de compensado fino um rosto meio louco e determinado fixou o olhar nela a boca faces e garganta estavam cobertas de sangue o único olho que conseguia ver estava miúdo e brilhante não tem para onde correr sua vagabunda disse-lhe ofegante por entre o sorriso o taco baixou novamente sacudindo lascas de madeira para dentro da banheira e contra a superfície refletora do armário de remédios o armário de remédios um lamento desesperado escapou-lhe enquanto ela se virou a dor momentaneamente esquecida e abriu a porta espelhada do armário começou a vasculhar atrás dela aquela voz rouca berrava estou chegando estou chegando sua porca demolia a porta num frenesi mecânico vidros caíam antes seus dedos loucos xarope vaselina shampoo água oxigenada benzocaína caíam na pia e quebravam suas mãos se fecharam sobre o estojo de gilete no mesmo instante em que ouviu novamente a mão buscando o ferrolho e abrindo o trinco tirou uma das lâminas sem jeito respirando com dificuldade cortou o polegar de jack ela girou o corpo e começou a retalhar a mão que abrira o trinco e tateava a procura do ferrolho jack gritou tirou a mão para fora ofegante segurando a gilete entre o polegar e o indicador wendy esperou que ele tentasse novamente tentou e ela o cortou mais uma vez ele gritou procurando agarrar-lhe a mão e ela o cortou novamente a lâmina girou em sua mão cortando-a mais uma vez e caiu no ladrilho junto à privada wendy tirou mais uma lâmina do estojo e esperou movimento no outro cômodo indo embora e um ruído entrando pela janela do quarto um motor um zumbido alto como se fosse um inseto um berro de raiva de jack e então sim sim tinha certeza ele estava saindo do apartamento do zelador passando pelos escombros e entrando no corredor alguém chegando um guarda florestal Dick Hallohan ó Deus murmurou ela com a boca que parecia cheia de serragem e pedaços de madeira ó Deus por favor tinha que sair agora encontrar o filho para juntos enfrentarem o resto deste pesadelo tentou sair e procurou o ferrolho o braço parecia esticar-se por quilômetros finalmente destravou-o abriu a porta hesitou e foi de repente tomada pela terrível certeza de que Jack fingira ir embora que estava esperando por ela o Andy olhou em volta o quarto estava vazio a sala também coisas reviradas e quebradas por toda a parte o armário vazio depois sombras suaves começaram a descer e ela caiu sobre o colchão que Jack arrancara da cama semiconsciente CD 53 Halohan derrotado Halohan conseguiu chegar ao snowmobile virado exatamente no momento em que a dois quilômetros dali o Andy se arrastava no corredor pequeno que levava ao apartamento do zelador não era o snowmobile que ele queria mas a lata de gasolina presa na traseira as mãos ainda metidas nas luvas azuis de Howard Cottrell pegaram a tira superior que prendia a lata enquanto o leão rugia atrás um som que parecia estar mais dentro de sua cabeça do que fora houve um empurrão forte da perna esquerda fazendo-a doer pois a junta nunca dobrara daquela forma um gemido escapou pelos dentes trincados de Halohan o leão poderia matá-lo a qualquer momento cansado das brincadeiras procurou a segunda tira sangue jorrava-lhe nos olhos rugido empurrão esse atingiu a bunda quase atirando-a para longe do snowmobile novamente segurou-se para valer para a vida conseguiu então soltar a segunda tira segurou firme a lata de gasolina quando o leão atacou outra vez fazendo-o cair de costas viu novamente apenas uma sombra na escuridão e na neve tão pavoroso quanto uma carranca Halohan girou a tampa da lata enquanto a sombra se aproximava sacudindo neve abriu a lata libertando um cheiro forte de gasolina Halohan ficou de joelhos e enquanto o leão se aproximava abaixado e incrivelmente rápido atirou-lhe gasolina houve um cheado um resfolegar e o leão recuou gasolina gritou Halohan com a voz ainda trêmula vai queimar você benzinho curta isso o leão aproximou-se novamente ainda resfolegando feroz Halohan atirou mais gasolina mas desta vez o leão não se acovardou avançou Halohan sentiu mais do que viu a cabeça junto a seu rosto e então jogou-se para trás evitando-o ainda assim o leão atingiu seu peito com uma chama de dor que acendeu ali a gasolina entornou da lata que ainda segurava e molhou seu braço e mão frios como a morte estava agora caído na neve cerca de 3 metros à direita do snowmobile o leão aproximou-se novamente ainda resfolegando feroz Halohan tirou mais gasolina mas desta vez o leão não se acovardou avançou Halohan sentiu mais do que viu a cabeça junto a seu rosto e então jogou-se para trás evitando-o ainda assim o leão atingiu seu peito e uma chama de dor se acendeu ali a gasolina entornou da lata que ainda segurava e molhou seu braço e mão frios como a morte estava agora caído na neve cerca de 3 metros à direita do snowmobile o leão era uma presença enorme à sua esquerda aproximando-se Halohan achou que via a cauda sacudindo arrancou dos dentes a luva de cotrel da mão sentindo o gosto da lã ensopada de gasolina levantou a bainha do casaco e enfiou a mão no bolso das calças lá no fundo junto com suas chaves e algum trocado havia um isqueiro Zipo antigo comprara-o na Alemanha em 1954 certa vez a molinha quebrou e ele o devolveu à fábrica Zipo e eles o consertaram sem cobrar nada exatamente como anunciado um pesadelo tomou conta de sua mente por um segundo abre parênteses caro Zipo meu isqueiro foi engolido por um crocodilo caiu de um avião perdido na trincheira do pacífico salvou-se de uma bala alemã na última guerra caro Zipo se este patife não funcionar esse leão vai me arrancar a cabeça fecha parênteses pegou o isqueiro apertou-o o leão avançando para ele um rosnado o dedo de Halohan tremendo no acendedor uma fagulha a chama minha mão sua mão encharcada de gasolina em chamas o fogo subindo pela manga do casaco sem dor sem dor por enquanto o leão assustado com a tocha que de repente se acendeu à sua frente uma escultura vegetal com olhos e boca fugindo muito tarde tremendo de dor Halohan encostou o braço em chamas nos galhos da criatura em poucos minutos toda ela estava em chamas uma fogueira empinada e tremendo na neve o leão berrava de raiva e dor parecendo querer agarrar o rabo em chamas enquanto zigzagueava para longe de Halohan este enfiou o braço bem fundo na neve apagando fogo sem poder tirar os olhos do leão agonizante nem por um momento então pôs-se de pé a manga do casaco de Durkin estava chamuscada mas não queimada e isso se aplicava também à mão 20 metros abaixo de onde estava o leão de folhas transformara-se numa bola de fogo faíscas voando para o céu e eram despedaçadas pelo vento as costelas e o crânio foram marcados por uma chama alaranjada e em seguida pareceram cair desintegrar e cair em pilhas separadas não, não se incomode vá em frente pegou a lata de gasolina e a colocou com dificuldade no snowmobile seu estado consciente parecia ir e vir oferecendo-lhe cenas familiares lampejos apenas em uma delas halohan viu-se empurrando o snowmobile para a posição primitiva e se sentando nele sem fôlego e sem poder mover-se durante alguns momentos em outra ele estava prendendo novamente a lata de gasolina que ainda estava pela metade a cabeça latejava terrivelmente por causa do cheiro de gasolina e em consequência da luta com o leão supunha e viu na neve que vomitara mas não se lembrava quando o snowmobile com o motor ainda quente pegou imediatamente apertou o acelerador e o movimento inicial foi uma série de solavancos o que fez a cabeça doer ainda com mais força a princípio o snowmobile zigzagueou mas o fato de ficar com metade do rosto acima do parabrisa e exposto ao vento forte eliminou um pouco a letargia apertou mais o acelerador onde estão os outros animais de arbustos não sabia mas pelo menos não seria apanhado desprevenido novamente o overlook apareceu diante dele as janelas do primeiro andar iluminado lançando retângulos amarelos sobre a neve o portão da entrada estava trancado e ele o abriu depois de cuidadosamente olhar em volta rezando para que não tivesse perdido as chaves quando tirou o isqueiro do bolso não estavam lá apanhou-as ajudado pela luz do farol do snowmobile pegou a chave certa e abriu o cadeado deixando-o cair na neve a princípio não achou que fosse conseguir abrir o portão afastou aflito a neve em volta dele sem pensar na dor de cabeça e no medo de que os outros leões estivessem espreitando conseguiu abri-lo cerca de cinquenta centímetros esgueirou-se pela abertura e empurrou conseguiu abrir mais uns sessenta centímetros espaço bastante para o snowmobile e o atravessou percebeu o movimento adiante na escuridão os animais de arbustos todos eles estavam agrupados junto aos degraus do overlook guardando a entrada e a saída os leões espreitavam o cachorro estava com as patas dianteiras no primeiro degrau halohan apertou o acelerador o snowmobile foi à frente levantando neve atrás no apartamento do zelador a cabeça de jack torrent se sacudiu com o zumbido alto do motor como o de uma vespa que se aproximava e de repente ele começou a se mover laboriosamente para o corredor a miserável não era importante agora a miserável podia esperar agora era a vez do negro sujo esse negro sujo intrometido se metendo onde não foi chamado primeiro ele depois o filho mostraria a eles mostraria bem que ele que ele tinha pulso lá fora o snowmobile voava como um foguete o hotel parecia lançar-se sobre ele a neve batia no rosto de halohan o farol iluminou a cara do cão pastor em seguida afastou-se deixando uma clareira halohan girou o volante com toda a força que lhe restava e o snowmobile fez um semicírculo fechado arremessando nuvens de neve ameaçando derrubá-lo a traseira bateu nos pés da escada da varanda e ricocheteou num piscar de olhos halohan estava fora subindo as escadas cambaleou caiu levantou-se o cachorro rosnava novamente em sua cabeça junto dele alguma coisa arranhou o ombro do casaco e em seguida ele estava na varanda no corredor estreito que jack fizera no meio da neve a salvo eles eram muito grandes para caberem ali chegou às grandes portas duplas do saguão e mais uma vez procurou as chaves enquanto as buscava experimentou girar a maçaneta e a porta abriu entrou denny gritou roco denny onde está silêncio novamente seus olhos percorreram o saguão até os pés da escada e um suspiro lhe escapou o tapete estava sujo de sangue havia um pedaço de veludo cor de rosa as pegadas de sangue levavam a escada o corrimão também estava sujo oh jesus murmurou e levantou a voz novamente denny denny o silêncio do hotel parecia zombar dele com os ecos denny quem é denny alguém aqui conhece um tal de denny 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 quem está com denny alguém quer jogar com denny brincar com denny saia daqui seu preto ninguém nunca viu denny mais gordo jesus teria ele passado por tudo aquilo e chegado muito tarde já teria sido feito subiu as escadas correndo de dois em dois degraus e parou no primeiro andar o sangue ia até o apartamento do zelador o horror cresceu em suas veias e no cérebro enquanto começava a andar pelo corredor pequeno enfrentar os animais de arbusto tinha sido ruim mas isto era pior no fundo tinha certeza do que iria encontrar quando chegasse não tinha pressa em ver jack estava escondido no elevador quando halohan subiu as escadas pôs-se por trás da figura de casaco coberto de neve como um fantasma ensanguentado com um sorriso nos lábios o taco de rock estava levantado tão alto quanto a dor feia e dilacerante que sentia nas costas a miserável me espetou não me lembro permitia preto murmurou vou lhe ensinar a não se meter com a vida dos outros halohan ouviu a subiu e se voltou baixou a cabeça e o taco de rock o atingiu o capuz do caçaco amorteceu a pancada mas não o bastante o foguete explodiu em sua cabeça e ele viu estrelas e depois nada caiu sobre o papel de parede de seda e jack atacou novamente com o taco cortando os lados desta vez quebrando o osso da face de halohan e a maior parte dos dentes do lado esquerdo ele tombou flacidamente agora murmurou jack agora por deus onde estava dany tinha negócios a acertar com o filho desobediente três minutos depois a porta do elevador batia no escuro terceiro andar jack torrense estava ali sozinho o carro parara abaixo do piso e foi preciso que ele desse um impulso para sair do terceiro andar contorcendo-se de dor como um aleijado arrastava o taco lascado no telhado o vento assobiava e uivava jack virou os olhos havia sangue e confete em seu cabelo o filho estava ali em cima em algum lugar podia sentir deixado sozinho faria qualquer coisa riscar o elegante papel de parede de seda com os lápis de cor estragar os móveis quebrar as janelas era um mentiroso e um trapaceiro e teria que ser castigado severamente jack torrense fez esforço para se pôr de pé denny chamou denny venha cá um minuto por favor você fez uma coisa errada e eu quero que venha e tome seu remédio como um homem denny denny cd 54 tony denny denny escuridão escuridão e corredores andava pela escuridão e pelos corredores que eram como os que passavam por dentro do corpo do hotel mas de alguma forma eram diferentes as paredes forradas de papel de seda eram altas e mesmo levantando a cabeça denny não conseguia ver o teto estava perdido no infinito todas as portas estavam trancadas e elas também se perdiam no infinito abaixo dos olhos mágicos nestas portas gigantescas eram do tamanho de uma alça de mira pequenas caveiras e ossos cruzados estavam aparafusados em cada porta no lugar de números de apartamentos e em algum lugar tony o chamava denny houve um ruído de batidas de um tipo que ele conhecia bem e gritos roucos ao longe não conseguia entender bem palavra por palavra mas agora entendia o texto muito bem já o ouvira antes em sonhos e acordado parou um menino pequeno que ainda não havia três anos que parara de usar fraldas e tentou decifrar onde estava onde poderia estar havia medo mas um medo suportável sentir a medo todos os dias fazia agora dois meses num nível que ia de simples inquietação até terror incrível este ele suportava mas queria saber por que tony viera pois a forma como dizia seu nome não era parte nem das coisas reais nem da terra dos sonhos onde tony às vezes lhe mostrava coisas porque onde denny lá embaixo no corredor gigante quase tão pequena quanto o próprio denny estava uma figura escura tony onde estou gritou suave para tony dormindo disse tony dormindo no quarto de sua mãe e de seu pai havia tristeza na voz de tony denny sua mãe vai ser muito machucada talvez seja morta o senhor halohan também não o menino gritou com uma tristeza distante um terror que parecia abafado pelo ambiente de sonho e melancolia no entanto imagens de morte apareciam um sapo morto pregado na estrada como uma estampa horrível o relógio quebrado do pai por cima de uma caixa de sucata para ser jogado fora túmulos com uma pessoa morta em cada um um gato morto junto a um poste telefônico as sobras que a mãe raspava dos pratos caindo na boca escura da lixeira não conseguia comparar este símbolo simples com a realidade complexa de sua mãe ela satisfazia sua definição infantil de eternidade ela foi quando ele ainda não era ela continuaria a ser quando ele deixasse novamente de ser Danny aceitava a possibilidade de sua própria morte convivia com isso desde o encontro no apartamento 217 mas não a dela não a de papai nunca começou a se debater e a escuridão e o corredor começaram a tremular a forma de Tony tornou-se quimérica indistinta não gritou Tony não faça isso Danny ela não vai morrer não vai então você tem que ajudá-la Danny você está num lugar profundo em sua mente no lugar onde estou sou parte de você Danny você é Tony você não é o meu eu quero uma mãe quero uma mãe eu não o trouxe aqui Danny você mesmo se trouxe porque sabia não sempre soube prosseguiu Tony e começou a se aproximar pela primeira vez Tony começou a se aproximar está mergulhado no fundo de você mesmo num lugar onde nada penetra estamos sozinhos aqui por algum tempo Danny este é um overlook onde ninguém pode vir nunca aqui os relógios não funcionam nenhuma chave serve para lhes dar corda as portas nunca foram abertas e ninguém nunca ficou nos apartamentos mas você não pode ficar por muito tempo porque está chegando é sussurrou Danny com medo e ao fazê-lo um ruído irregular de batidas parecia aproximar-se mais alto o terror frio e distante de a poucos momentos tornou-se uma coisa imediata agora as palavras saiam roucas desprezíveis eram proferidas numa imitação grosseira da voz de seu pai mas não era seu pai sabia disso agora sabia você mesmo se trouxe porque sabia oh Tony é meu pai gritou Danny é meu pai que está vindo me pegar Tony não respondeu mas Danny não precisava de resposta sabia houve aqui uma festa longa e horrível de máscaras e que continuava durante anos aos poucos uma força adveio tão secreta e silenciosa quanto juros numa conta bancária força presença forma eram todas apenas palavras e nenhuma delas era importante usava muitas máscaras mas eram todas uma coisa só agora em algum lugar vinha em sua direção escondia-se por trás do rosto de papai imitava a voz de papai usava as roupas de papai mas não era papai não era seu pai tenho que ajudá-los gritou e agora Tony estava exatamente à sua frente e olhar para Tony era como se olhar num espelho mágico e se ver daí há dez anos os olhos muito grandes e muito escuros o queixo firme a boca bem traçada o cabelo louro como de sua mãe mas os traços eram os do pai como se Tony como se o Daniel Anthony Torrense que um dia seria fosse um rapazola misto de pai e filho um fantasma de ambos uma fusão tem que tentar ajudar disse Tony mas seu pai ele está com o hotel agora Danny é onde ele quer estar o hotel quer você também porque é muito ganancioso Tony passou por ele entrando nas sombras espere gritou Danny o que posso ele está perto agora disse Tony ainda indo embora tem que correr esconder-se ficar longe dele ficar longe Tony não posso mas já começou disse Tony vai lembrar-se daquilo que seu pai esqueceu desapareceu e de algum lugar ali perto vinha a voz de seu pai aduladora Danny pode sair doutor é só uma surrinha só aceite-a como um homem e pronto não precisamos de sua mãe doutor só eu e você certo quando deixarmos esta pequena surra atrás de nós seremos apenas eu e você Danny correu atrás dele o gênio da coisa rompeu a normalidade fingida venha cá seu merdinha agora correu por um corredor comprido ofegante dobrou para outro corredor subiu um lance de escada e enquanto passava as paredes que eram tão altas e distantes começaram a baixar o tapete que era apenas um borrão sob seus pés readquiriu os traços sinuosos do desenho preto e azul as portas voltaram a ser numeradas e por trás delas as festas intermináveis povoadas de gerações de hóspedes a atmosfera parecia estar sombria à sua volta as batidas do taco contra as paredes ecoando ele parecia estar rompendo uma placenta fina do útero do sono para o tapete da suíte presidencial no terceiro andar deitados perto dele em meio a uma quantidade enorme de sangue estavam os corpos de dois homens de terno e gravatas estreitas tinham sido assassinados a tiros e agora começavam a se mexer diante dele e a se levantar encheu os pulmões para gritar mas não conseguiu rostos falsos não verdadeiros desvaneceram-se como fotografias velhas e desapareceram mais abaixo o som distante do taco contra as paredes continuava subindo pelo poço do elevador e pelas escadas a força dominadora do overlook na forma de seu pai batendo-se no primeiro andar uma porta abriu com um ranger atrás dele uma mulher em decomposição com um vestido podre de seda apareceu os dedos amarelados e quebrados cobertos de anéis cheios de azinhavre vespas gordas passeavam sobre seu rosto venha disse-lhe baixinho sorrindo com os lábios negros venha e dançaremos o tango rosto falso gritou dany não verdadeiro ela se afastou alarmada e ao se afastar foi sumindo e desapareceu onde está você gritou a coisa mas a voz estava tão somente em sua cabeça podia ainda ouvir a coisa que usava o rosto de jack no corredor do primeiro andar e algo mais o ruído alto de um motor se aproximando dany ficou sem fôlego seria mais uma faceta do hotel uma outra ilusão ou seria dick queria queria desesperadamente acreditar que fosse dick mas não se atrevia a arriscar foi para o corredor principal e entrou então em um dos pequenos corredores os pés deslizando no pelo do tapete as portas trancadas exprimiam-lhe desagrado como faziam em sonhos em visões só agora estava no mundo de coisas reais onde o jogo era para valer virou para a direita e vacilou o coração batendo forte no peito o calor tomava conta de seus tornozelos do aquecedor naturalmente hoje devia ser o dia de papai esquentar a ala oeste e vai lembrar-se daquilo que seu pai esqueceu o que era quase sabia algo que salvaria a mãe e a ele mas Tony disse que ele teria que fazer sozinho o que era encostou-se na parede tentando desesperadamente pensar era tão difícil o hotel ficava tentando entrar em sua cabeça a imagem daquela forma escura e arrasada sacudindo o taco de um lado para o outro arrancando o papel de parede desprendendo poeira branca do gesso ajude-me sussurrou Tony ajude-me e de repente percebeu que o hotel estava em silêncio mortal o ruído do motor cessara não deve ter sido verdadeiro e os ruídos da festa acabaram e só havia o vento assobiando sem fim o elevador zumbiu subia e Denis sabia quem o que estava lá dentro firmou-se nos pés os olhos arregalados o pânico invadiu seu coração porque Tony o mandara para o terceiro andar estava numa ratoeira aqui em cima todas as portas estavam trancadas o sótão havia um sótão ele sabia vier aqui com o pai no dia em que ele espalhou as ratoeiras lá em cima não deixara Denis subir com ele por causa dos ratos temia que o filho fosse mordido mas a porta do sótão ficava no teto do último corredorzinho desta ala havia uma vara encostada na parede o pai abrir a porta com a vara houve um zumbido de contrapeso quando a porta abriu e uma escada baixara se conseguisse subir e tirar a escada em algum lugar no labirinto de corredores atrás dele o elevador parou houve um ruído metálico quando a grade foi empurrada e em seguida a voz não em sua cabeça agora mas terrivelmente real chamando Denis Denis venha cá um minutinho faça o favor fez uma coisa errada e quero que você venha tomar seu remédio como um homem Denis Denis a obediência estava tão arraigada nele que chegou a dar dois passos automaticamente em direção ao som daquela voz até que parou cerrou as mãos não é verdadeiro rosto falso sei o que você é tire a máscara Denis berrava venha cá seu fedelho venha cá e tome como um homem um estrondo surdo e alto quando o taco atingiu a parede quando a voz berrou seu nome novamente mudara de lugar aproximava-se no mundo de coisas reais a caçada começava Denis correu pés silenciosos no tapete grosso passava correndo pelas portas dos apartamentos pelo papel de parede de seda pelo extintor de incêndios pregado no canto do corredor hesitou e em seguida mergulhou no último corredor nada no final a não ser uma porta com ferrolho e mais nenhum lugar para onde correr mas a vara ainda estava lá encostada na parede onde o pai a deixara Denis apanhou-a levantou a cabeça para ver a porta havia um gancho na ponta da vara e era preciso enfiá-lo numa argola que havia na porta era preciso havia um cadeado novinho balançando que Jack Torrense colocara no ferrolho depois de ter espalhado as ratoeiras no caso de o filho resolver vir explorar o lugar qualquer dia trancado o terror tomou conta dele atrás a coisa se aproximava desajeitada e cambaleante em frente à suíte presidencial o taco assobiando no ar Denis recuou encostando-se na última porta trancada à espera CD 55 O que foi esquecido Wendy voltou a si a inconsciência desvanecendo a dor tomando seu lugar as costas a perna o quadril não achava que fosse possível mexer-se até os dedos doíam e a princípio não sabia porquê a lâmina de gilete era isso o cabelo louro molhado e embaraçado caía-lhe nos olhos afastou-o e as costelas espetaram lá dentro fazendo-a gemer vi agora um pedaço de colchão azul e branco sujo de sangue o sangue dela ou talvez o de Jack de qualquer forma ainda estava fresco não ficara muito tempo desacordada e isso era importante por quê? por quê? porque primeiro lembrou-se do zumbido do motor como se fosse um inseto por um momento fixou-se estupidamente na memória e então num mergulho vertiginoso e nauseante sua mente parecia faiscar de volta mostrando-lhe tudo de uma vez Hallohan deve ter sido Hallohan por qual outro motivo Jack sairia tão de repente sem acabar sem acabar com ela? por que não estava mais tranquilo? ele tinha que encontrar Danny rapidamente fazê-lo antes que Hallohan o impedisse ou será que já tinha acontecido? podia ouvir o zumbido do elevador subindo pelo poço não Deus por favor não o sangue o sangue ainda está fresco não permita que já tenha acontecido de algum modo conseguiu pôr-se de pé e cambalear pelo quarto e pelas ruínas da sala até a porta quebrada abriu-a e foi até o corredor Danny gritou contorcendo-se com a dor no peito senhor Hallohan alguém aí alguém o elevador movia-se novamente e parou ouviu o ruído metálico da grade sendo aberta e logo em seguida uma voz falando devia ser sua imaginação o vento estava muito alto para poder realmente saber encostada na parede conseguiu chegar ao corredor principal estava quase virando quando o grito paralisou-a pairando na escada e no poço do elevador Danny venha cá seu fedelho venha cá e tome como um homem Jack no segundo ou terceiro andar procurando por Danny dobrou o corredor perdeu o equilíbrio quase caiu sem fôlego alguma coisa alguém encostada na parede alguns passos da escada arrastou-se mais depressa contorcendo-se toda vez que seu peso caía sobre a perna machucada era um homem viu e ao se aproximar entendeu o significado do zumbido do motor era o senhor Hallohan finalmente chegara ajoelhou-se ao lado dele orando incoerentemente para que não estivesse morto o nariz de Hallohan sangrava e uma terrível placa de sangue saíra de sua boca o lado do rosto era um hematoma inchado mas respirava graças a Deus a respiração vinha em suspiros longos que lhe sacudiam o corpo ao olhá-lo mais de perto os olhos de Wendy arregalaram-se uma das mangas do casaco que ele usava estava preta e chamuscada um dos lados estava rasgado havia sangue no cabelo e um arranhão superficial mas feio na nuca meu Deus o que aconteceu com ele Danny a voz rouca berrava em cima deles venha cá desgraçado não havia tempo para reflexões começou a sacudi-lo o rosto contraído com a dor nas costelas sentia um de seus lados inchado e quente e se estiverem perfurando o pulmão quando me mexo não podia fazer nada também se Jack encontrasse Danny matá-lo ia bateria nele até morrer com aquele taco como tentara fazer com ela sacudiu Hallohan e começou a dar tapas no lado do rosto que não estava machucado acorde disse senhor Hallohan precisa acordar por favor por favor lá de cima as incansáveis batidas do taco enquanto Jack procurava o filho Danny ficou encostado na porta olhando o ângulo reto onde os corredores se encontravam as batidas constantes e irregulares do taco contra as paredes ficaram mais altas a coisa que o caçava gritava uivava e xingava sonho e realidade se encontraram sem distinção dobrou o corredor de certa forma o que Danny sentiu foi alívio não era seu pai a máscara do rosto e corpo fora arrancada e partida e se transformou numa brincadeira de mau gosto não era seu pai não este show de horror de sábado à noite com os olhos virados ombros curvados e pesados e camisa ensopada de sangue não era seu pai ora por Deus suspirou enxugou os lábios com a mão trêmula agora você vai saber quem manda aqui vai ver não é você que eles querem é a mim a mim a mim bateu o taco já semi destruído disforme pelos inúmeros impactos atingiu a parede cortando um círculo no papel de parede de seda poeira de gesso espalhou-se a coisa começou a sorrir vamos ver se você faz aqueles seus truques agora murmurou não nasci ontem sabe não fui encontrado na porta da igreja por Deus vou cumprir meu dever de pai menino você não é meu pai falou Danny a coisa parou por um momento ficou na realidade incerta como se não estivesse segura de quem ou que era depois começou a andar novamente o taco assobiando bateu numa porta e provocou um estrondo surdo mentiroso disse quem mais eu poderia ser tenho as duas marcas registradas o umbigo para fora e até o piru meu rapaz pergunte a sua mãe você é uma máscara disse Danny só um rosto falso a única razão que o hotel precisa para usá-lo é que você não está tão morto quanto os outros mas quando não tiver mais nada para fazer com você você será absolutamente nada você não me apavora vou apavorá-lo berrou a coisa o taco bateu com força no chão entre os pés de Danny o menino não se mexeu você mentiu a meu respeito você fez um pacto com ela vocês tramaram contra mim você foi desonesto colou no exame final os olhos se iluminaram debaixo das sobrancelhas espessas havia neles uma expressão demente vou destruir está lá embaixo no porão vou encontrar eles me prometeram que eu poderia olhar tudo que eu quisesse ergueu o taco mais uma vez sim prometeram retrocou Danny mas estão mentindo o taco hesitou no ar halohan começara a voltar a si e o Andy parara de dar tapinhas em seu rosto alguns momentos atrás as palavras você foi desonesto colou no exame final flutuaram pelo poço do elevador longe quase inaudíveis na ventania de algum lugar no fundo da ala oeste estava praticamente convencida de que estavam no terceiro andar e que Jack o que quer que tivesse possuído Jack encontrar a Danny não havia nada que ela ou halohan pudesse fazer agora ó doutor murmurou o Andy seus olhos encheram-se de lágrima filho da puta quebrou meu maxilar resmungou halohan com voz rouca e minha cabeça tentou sentar-se o olho esquerdo enegrecia rapidamente e inchava ainda assim viu Andy senhora torrense fez ela onde está o menino senhora torrense no terceiro andar respondeu Andy com o pai estão mentindo falou Danny novamente algo passara por sua cabeça claro como um meteoro muito rápido muito claro para poder ser segurado só o rabo do pensamento sobrou está lá embaixo no porão em algum lugar vai lembrar-se daquilo que seu pai esqueceu você você não devia falar assim com seu pai disse a coisa com voz áspera o taco tremeu e baixou só está piorando as coisas para você mesmo seu castigo pior cambaleou como um bêbado e olhou para Danny fixamente com auto compaixão que começou a se transformar em ódio o taco começou a se erguer novamente você não é meu pai repetiu Danny e se existe algum resto de meu pai dentro de você este resto sabe que eles estão mentindo tudo é trapaça como o jogo com o dado viciado que meu pai colocou no meu sapato no natal passado como os embrulhos de presentes que põe nas vitrines e que meu pai diz que não há nada dentro nenhum presente são só caixas vazias só para enfeitar meu pai diz você é uma coisa não é meu pai você é o hotel e quando conseguir o que quer não vai dar nada a meu pai porque você é egoísta e meu pai sabe disso você teve que fazê-lo beber a coisa feia só assim conseguiu conquistá-lo sua careta mentirosa mentiroso mentiroso as palavras saiam em gritos fortes o taco balançou no ar bate bate nunca vai conseguir de mim o que quer o rosto na frente dele modificou-se era difícil dizer como não houve mudança de traços fisionômicos o corpo tremeu um pouco e então as mãos ensanguentadas se abriram como garras quebradas o taco caiu e bateu no tapete foi só mas de repente seu pai estava ali olhando para ele em agonia mortal e com uma tristeza tão grande que o coração de Danny doeu dentro do peito a boca arqueou trêmula doutor disse Jack Torrance vá embora correndo rápido e lembre-se do quanto eu amo você não falou Danny ó Danny pelo amor de Deus não repetiu Danny segurou uma das mãos ensanguentadas do pai e beijou está quase terminado Halohan pôs-se de pé apoiando as costas na parede e se empurrando ele e o Andy se entreolharam como sobreviventes de um hospital bombardeado precisamos ir lá em cima disse ele precisamos ajudá-lo os olhos assombrados no rosto pálido de o Andy fixaram-se nos dele já é tarde falou o Andy agora só ele pode ajudar-se um minuto se passou depois dois três e então ouviram a coisa gritando não de raiva ou triunfo agora mas de terror mortal santo Deus sussurrou Halohan o que está acontecendo não sei respondeu ela matou Danny não sei o elevador voltou a funcionar e começou a descer com a coisa raivosa engaiolada no interior Danny ficou imóvel não havia um lugar para onde correr-se em que o overlook não estivesse compreendeu de repente total e claramente pela primeira vez na vida tiveram um pensamento adulto um sentimento adulto a essência de sua experiência neste lugar ruim uma triste experiência mamãe e papai não podem me ajudar e estou sozinho vá embora disse o menino ao estranho ensanguentado à sua frente vá saia daqui inclinou-se exibindo o cabo da faca nas costas suas mãos fecharam-se em volta do taco novamente mas ao invés de apontar para Danny inverteu apontando o lado duro do taco para seu próprio rosto o entendimento chegou rápido a Danny então o taco começou a subir e descer destruindo a última imagem de Jack Torrance a coisa no corredor dançava uma estranha e confusa polca o ritmo marcado pelo hediondo taco batendo vezes seguidas sangue sujou o papel de parede pedaços de osso saltaram no ar como teclas de piano quebradas era impossível dizer quanto tempo se passou mas quando voltou sua atenção para Danny seu pai desaparecera para sempre o que restou do rosto tornou-se uma estranha composição muitos rostos misturados em um Danny viu a mulher do 217 o homem cachorro o menino faminto que estava no anel de concreto máscaras tiradas então murmurou a coisa não mais interrupções o taco ergueu-se uma última vez um tic tac encheu os ouvidos de Danny alguma coisa mais a dizer perguntou a coisa tem certeza de que não quer correr brincar de pique talvez tudo que temos é tempo você sabe uma eternidade de tempo ou devemos ficar por aqui tanto faz afinal de contas estamos perdendo a festa sorriu com um dente quebrado e lhe ocorreu o que o pai esquecera um triunfo repentino encheu-lhe o rosto a coisa viu e hesitou confusa a caldeira gritou Danny desde esta manhã não foi regulada está subindo vai explodir uma expressão grotesca de terror e crescente percepção apossou-se da coisa semidestruída diante dele o taco caiu de suas mãos e ricocheteou inofensivamente no tapete preto e azul a caldeira gritou a coisa oh não isso não pode ser claro que não não seu fedelho desgraçado claro que não oh 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 sim gritou Danny com força começou a saltitar diante da coisa arruinada a qualquer momento eu sei a caldeira papai esqueceu a caldeira e você esqueceu também oh não oh não não pode não pode seu menino sujo farei você tomar o remédio farei você tomar até a última gota oh não oh não de repente virou-se de costas e começou a se afastar por um momento sua sombra balançou na parede crescendo e minguando deixava gritos como rastros como serpentinas desenroladas momentos depois o elevador funcionava de repente a luz interior estava sobre ele mamãe senhor halohan dique os meus amigos juntos vivos estão vivos precisam sair vai explodir vai explodir até o céu como um nascer de sol brilhante e forte ele correu um pé chutou o taco de rock ensanguentado e deformado para o lado não percebeu chorando desceu as escadas precisavam sair cd 56 a explosão halohan não sabia como as coisas evoluíram depois disso lembrava-se de que o elevador descera passando por ele sem parar e que alguma coisa estava lá dentro mas não fez nenhum esforço para tentar ver através da pequena janela pois o que lá estava não parecia humano minutos depois houve pés correndo na escada o Andy Torrense a princípio encolheu-se na direção dele e depois começou a cambalear pelo corredor principal em direção às escadas o mais depressa possível Danny Danny graças a Deus graças a Deus acolheu-o num abraço gemendo de alegria e de dor Danny Danny olhou para ele por cima dos ombros da mãe e Halohan notou como o menino havia mudado o rosto estava pálido e aflito os olhos escuros e insondáveis parecia mais magro olhando os dois juntos Halohan achou que a mãe parecia mais nova apesar da surra terrível que levara de que precisamos ir correndo o lugar vai quadro do overlook chama saltando do telhado tijolos caindo na neve alarme de incêndio não que algum caminhão do corpo de bombeiros pudesse chegar aqui em cima muito antes do fim de março o que vinha mais do pensamento de Danny era um sentido de urgência imediata uma sensação que iria acontecer a qualquer momento muito bem falou Halohan caminhou em direção aos dois e no começo foi como nadar no fundo d'água seu equilíbrio estava uma merda e o olho direito estava fora de foco o maxilar latejava até as têmporas e descia o pescoço sentia a face tão grande quanto um repolho mas a urgência do menino o movia e tornava o movimento mais fácil muito bem perguntou o Andy olhou Halohan e o filho e de volta a Halohan o que quer dizer com muito bem precisamos ir falou Halohan não estou vestida minhas roupas Danny soltou-se de seus braços e correu pelo corredor ela o acompanhou com os olhos e quando ele desapareceu no encontro dos dois corredores voltou os olhos para Halohan e se ele voltar seu marido ele não é Jack murmurou Andy Jack está morto este lugar o matou este maldito lugar bateu com as mãos na parede e gritou pois seus dedos cortados doeram é a caldeira não é? é sim senhora Danny diz que vai explodir muito bem a palavra saiu carregada de ódio não sei se posso descer esta escada novamente minhas costelas ele quebrou minhas costelas e alguma coisa em minhas costas está doendo vai conseguir falou Halohan vamos conseguir mas de repente se lembrou dos animais de arbustos e imaginou o que fariam se estivessem guardando a saída Danny voltava trazia as botas de Wendy casaco e luvas também o seu casaco e luvas Danny disse a mãe suas botas tarde demais respondeu o menino seus olhos fixaram-se neles com uma espécie de loucura desesperada olhou para Dick e de repente a mente de Halohan se fixou na imagem de um relógio sob uma redoma de vidro o relógio do salão de baile que fora doado por um diplomata suíço em 1949 os ponteiros do relógio marcavam um minuto para meia noite ó meu Deus exclamou Halohan ó meu santo Deus passou um braço em volta de Wendy e a levantou passou outro braço em volta de Danny correu para a escada Wendy gritou de dor quando ele apertou suas costelas quebradas como se alguma coisa estivesse sendo triturada mas Halohan não diminuiu o passo atirou-se pela escada com os dois nos braços um olho arregalado e desesperado o outro inchado e miúdo como uma fresta parecia um pirata de um olho só raptando reféns para serem resgatados depois de repente a luz interior tomou conta dele e entendeu o que Danny quis dizer quando falou que era tarde demais podia sentir a explosão pronta para rebombar no porão e rasgar as entranhas deste lugar horroroso correu mais depressa e passou pelas portas duplas a coisa correu pelo porão e entrou no brilho amarelo pálido da sala da fornalha babava de medo estivera tão perto tão perto de arrebentar o menino com seu poder terrível não podia perder agora não podia acontecer regularia a caldeira e depois castigaria o menino severamente não podia acontecer gritou oh não não podia acontecer cambaleava para a caldeira que tinha um brilho vermelho na metade de seu corpo tubular ela soprava chacoalhava e assobiava vapores em centenas de direções como um aerofone o ponteiro do manômetro estava na ponta do marcador não não será permitido gritou o gerente zelador colocou as mãos de Jack Torrance na válvula ignorando o cheiro de queimado que se espalhava ou o ressecar da pele enquanto a roda incandescente afundava como que num sulco de lama a roda cedeu e com um grito triunfante a coisa girou com força um assobio gigante de vapor escapando saiu da caldeira uma dúzia de dragões assobiando em conserto mas antes de o vapor obscurecer a agulha do manômetro totalmente o ponteiro começou visivelmente a balançar vem se gritou saltava de contentamento na névoa quente que se erguia sacudindo as mãos queimadas sobre a cabeça não tão tarde venci não tão tarde não as palavras transformaram-se em um grito de triunfo e o grito foi engolido no estrondo da explosão da caldeira do overlook halohan halohan atirou-se pelas portas duplas e carregou os dois pela trincheira de neve da varanda viu claramente os animais mais claro do que nunca e quando caiu em si que seu medo fazia sentido pois os animais estavam entre a varanda e o snowmobile o hotel explodiu pareceu-lhe que tudo aconteceu de uma vez apesar de depois descobrir que não poderia ter sido assim houve uma explosão um som que parecia existir em uma nota difusa vum e em seguida houve um sopro de vento quente em suas costas que parecia empurrá-los de leve foram atirados da varanda os três e um pensamento confuso abre parênteses é assim que o super-homem deve se sentir fecha parênteses passou pela mente de halohan enquanto eles voavam no ar o cozinheiro o soltara perdeu o controle sobre a mãe e o filho e em seguida chocou-se brandamente com a neve esta entrou por debaixo de sua camisa e no nariz percebendo halohan então como era agradável aquele contato com o seu rosto ferido depois com esforço conseguiu subir um monte de neve não pensando nesse momento nos animais de arbustos nem em o Andy Torrance ou sequer no garoto em vez disso voltou o corpo para ver a destruição final do hotel as janelas do Overlook despedaçaram no salão de baile a redoma do relógio partiu-se em dois e caiu no chão o relógio parou de funcionar suas peças ficaram imóveis houve um suspiro um sussurro e uma grande onda de poeira no 217 a banheira de repente partiu-se em dois expelindo uma pequena torrente de água esverdeada de cheiro ruim na suíte presidencial o papel de parede de repente explodiu em chamas as dobradiças da porta de vai vendo o salão colorado subitamente se partiram e a porta caiu no chão no restaurante adiante do arco do porão as grandes pilhas e pacotes de papel velho se incendiaram e subiram como a subiu de maçarico água quente rolou sobre a chama sem apagá-las como folhas de outono queimadas debaixo de um ninho de vespas elas giravam e escureciam tudo a fornalha explodiu partindo o teto do porão derrubando-o como ossos de um dinossauro o propulsor de gás que alimentara a fornalha destampado agora erguia-se num mastro escandaloso de chamas pelo soalho rachado do saguão o tapete nos degraus foi tomado pelas chamas que subiam ao primeiro andar rapidamente como se quisessem dar as espantosas notícias uma fuzilaria de explosões rasgou o ar o lustre no restaurante como uma bomba de cristal de 100 quilos caiu em estilhaços derrubando mesas para todos os lados as chamas eram vomitadas pelas cinco chaminés do overlook em direção às nuvens não, não não pode ser não pode não pode a coisa berrava gritava mas agora estava sem voz e só gritava pânico condenação e desgraça em seu próprio ouvido dissolvendo perdendo o pensamento e a força a trama se desintegrando buscando sem encontrar caminho saindo saindo voando saindo para o vazio o nada esfarelando-se a festa acabou cd 57 a saída o estrondo sacudiu toda a fachada do hotel vomitou o vidro na neve onde ficava brilhando como diamantes o cachorro de folhas que estava se aproximando de dn e sua mãe recuou as orelhas de sombras caídas o rabo entre as pernas as ancas desarmadas em sua cabeça Halohan ouviu o cão ganir de medo e misturado a isso ouviu o meado medroso e confuso dos gatos grandes esforçou-se para se pôr de pé e ir até os outros dois e ajudá-los e ao fazê-lo viu algo ainda mais horrendo do que o resto o coelho ainda coberto de neve debatia-se contra a cerca do fundo do playground e a rede de arame tilintava uma música horrenda como uma cítara fantasmagórica mesmo aqui ouvia os sons dos galhos que formavam seu corpo estalarem como ossos quebrados Dick Dick gritou dn tentava sustentar a mãe ajudá-la a chegar ao snowmobile as roupas que carregara para os dois estavam espalhadas pelo chão Halohan de repente percebeu que a mulher estava de camisola e Danny sem casaco sob uma temperatura de 25 graus abaixo de zero meu Deus ela está descalça caminhou com dificuldade pela neve apanhando o casaco as botas de Wendy o casaco e as luvas de Danny em seguida correu para eles afundando as pernas na neve de vez em quando tendo que se debater para sair Wendy estava terrivelmente pálida o lado do pescoço coberto de sangue sangue que agora se congelara não posso murmurou ela estava semiconsciente eu não não posso sinto muito Danny olhou para Halohan suplicante ela vai melhorar disse Halohan e carregou-a novamente vamos os três conseguiram chegar aonde o snowmobile rodopiara e atolara Halohan colocou a mulher no banco do carona e vestiu nela o casaco levantou-lhe os pés estavam frios mas ainda não congelados e os esfregou com o casaco de Danny antes de calçar as botas o rosto de Wendy estava pálido como alabrasto os olhos semi-cerrados e esgaziados mas começaram a tremer Halohan achou que era um bom sinal atrás deles uma série de três explosões levou o hotel pelos ares chamas alaranjadas iluminaram a neve Danny pôs a boca junto ao ouvido de Halohan e gritou alguma coisa o que? perguntei se precisava disso o menino apontava para a lata vermelha de gasolina tombada na neve acho que precisamos apanhou-a e limpou-a não sabia dizer quanta gasolina havia ali prendeu a lata na traseira do snowmobile atrapalhando-se várias vezes até encaixá-la corretamente pois os dedos estavam ficando dormentes pela primeira vez percebeu que perderam as luvas de Howard Cotrell quando me livrar disso vou pedir a minha irmã para tricotar uma dúzia para você Roy suba gritou Halohan para o menino vamos congelar gritou Danny em resposta temos que passar pelo depósito há coisas por lá cobertores coisas assim fique atrás de sua mãe Danny subiu e Halohan virou a cabeça para poder gritar no rosto de Wendy senhora Torrense segure-se em mim está me entendendo segure-se ela pôs os braços em volta dele e descansou o rosto em suas costas Halohan ligou o snowmobile e apertou o acelerador delicadamente para que não sacudisse a mulher segurava-se nele sem forças e se ela tombasse para trás seu peso derrubaria tanto ela quanto o menino começaram a se pôr em movimento ele fez um círculo com o snowmobile tomando uma paralela ao oeste do hotel Halohan entrou mais para circular os fundos do depósito viram momentaneamente o saguão do overlook a chama saindo pelo chão rachado como uma gigante vela de um bolo de aniversário amarela no corpo e azul nas pontas naquele momento parecia estar apenas iluminando não destruindo viam o balcão da recepção com a campainha prateada os decalques de cartões de crédito a caixa registradora antiga os pequenos tapetes as cadeiras de espaldar alto as almofadas de crina Danny via o pequeno sofá junto à lareira onde as três freiras sentaram no dia em que chegaram último dia mas este era o verdadeiro último dia depois um monte de neve na varanda bloqueou o olhar minutos após passavam pelo lado oeste do hotel ainda havia luz suficiente para se enxergar sem o farol do snowmobile e os dois andares superiores estavam agora em chamas e flâmulas de fogo se agitavam nas janelas a tinta branca começara a escurecer e derreter as cortinas que cobriam as janelas da suíte presidencial cortinas que Jack cuidadosamente fechara de acordo com instruções recebidas em meados de outubro eram agora chamas que expunham a ampla escuridão por trás como uma boca desdentada bocejando num último e silencioso estertor de morte o Andy apertou o rosto nas costas de Halohan para se proteger do vento Danny também apertou o rosto nas costas da mãe e portanto foi apenas Halohan que viu o desfecho e ele nunca tocou no assunto pensou ver uma coisa imensa e escura saindo da janela da suíte presidencial e encobrindo o campo de neve que ficará para trás por um momento a coisa assumiu a forma de uma arraia imensa e depois o vento pareceu apanhá-la rasgá-la e picá-la como papel velho fragmentou-se foi apanhada por um redemoinho de fumaça e minutos depois desapareceu como se nunca tivesse existido mas nesses poucos segundos em que rodopiar a escura dançando como grãos de sombra Halohan lembrou-se de algo de sua infância há 50 anos ou mais ele e o irmão descobriram um imenso ninho de vespas ao norte de sua fazenda estava enfiado no espaço entre a terra e uma árvore velha partida por um raio seu irmão tinha uma cabeça de negro na aba do chapéu guardada desde o 4 de julho acendera-a e a jogara no ninho explodira com um som alto e um zumbido quase um grito surdo ergueu-se do ninho destruído ambos correram como se demônios estivessem em seu encalço de certo modo Halohan supôs que eram demônios e olhando para trás como estava agora vira naquele dia uma nuvem escura de diabinho se erguendo no ar quente rodopiando desintegrando-se procurando pelo inimigo que fizera isso com sua casa para a única inteligência grupal ficarem-no até a morte depois a coisa no céu desapareceu e pode ser até que tenha sido fumaça e um pedaço de papel de parede e havia apenas o overlook uma pira ardente na boca da noite havia uma chave do depósito em seu chaveiro mas Halohan viu que não havia necessidade de usá-la a porta estava entreaberta o cadeado pendurado aberto não posso entrar lá sussurrou Danny está bem fique com sua mãe havia ali uma pilha de cobertores velhos provavelmente comidos pelas traças mas era melhor do que morrer de frio senhora torrense tudo certo não sei respondeu uma voz fraca acho que sim ótimo volto já volte o mais rápido que puder sussurrou Danny por favor Halohan meneou a cabeça dirigir o farol para a porta e agora andava desajeitadamente pela neve formando uma sombra comprida à sua frente abriu a porta do depósito e entrou os cobertores ainda estavam no canto junto ao jogo de rock apanhou quatro cheiravam mofo e a coisa velha e as traças certamente estavam se banqueteando e então parou um dos tacos de rock não estava ali abre parênteses foi com isso que ele me agrediu fecha parênteses bem não importava com o que for agredido importava mas seus dedos passearam pela face e começaram a explorar a inchação 600 dólares de tratamento dentário jogados fora numa única pancada e afinal de contas abre parênteses talvez ele não me tenha agredido com um desses talvez um esteja perdido ou tenha sido roubado ou levado como lembrança afinal de contas fecha parênteses não importava ninguém iria jogar rock aqui no próximo verão ou em qualquer verão num futuro previsto não na realidade não importava mas olhar para o porta tacos com a falta de um apenas continha uma espécie de fascinação viu-se pensando no uaque da cabeça do taco atingindo a bola de madeira um som gostoso de verão observá-lo roçando pelo entre parênteses osso sangue cascalho conjeturando imagens de entre parênteses osso sangue chá gelado cadeiras de balanço na varanda senhoras com chapéus de palha brancos o zumbido de mosquitos e abre parênteses meninos levados que não seguem as determinações fecha parênteses tudo isso claro jogo gostoso fora de moda agora mas gostoso dique a voz era fina desvairada e em sua opinião desagradável você está bem dique vem agora por favor sai agora seu preto o senhor está chamando apertou a mão num dos cabos de taco gostando da sensação abre parênteses sem pancada não se educa uma criança fecha parênteses seus olhos ficaram parados na escuridão realmente estaria prestando aos dois um favor ela estava se acabando de dor e a maior parte tudo foi culpa daquele menino desgraçado claro deixar a seu próprio pai lá queimando quando se pensa nisso vê-se que se está muito próximo de assassinato chamam a isso parricídio coisa desgraçadamente sórdida senhor Halohan a voz dela era baixa fraca queixosa não gostava muito do som dique o menino agora soluçava de pavor Halohan tirou o taco do cavalete e se voltou para a luz do farol do snowmobile os pés arranhavam as tábuas do depósito como os pés de um brinquedo de corda posto em movimento de repente parou olhando perdido para o taco em sua mão e se perguntando com crescente terror o que estivera pensando em fazer assassinato pensar em assassinato por um momento toda a sua mente foi tomada por uma voz zangada um pouco insolente faça-o faça o seu negro castrado mate-os mate-os dois então derrubou o taco para trás com um grito baixo e horrorizado bateu no canto onde os cobertores estavam uma das cabeças voltadas para ele num convite mudo ele voou Danny estava sentado no assento do snowmobile e o Andy se segurava nele sem força o rosto estava banhado de lágrimas e o menino tremia como se estivesse com febre entre os dentes trincados disse onde o senhor estava nós ficamos com medo é um bom lugar para se ter medo falou os alicerces nunca vão conseguir trazer-me nem a duzentos quilômetros daqui tome senhora torrense enrole-se nestes cobertores vou ajudar você também Danny vista-se como árabe enrolou os dois cobertores em um end ajeitando um deles num capuz para cobrir-lhe a cabeça e ajudou Danny a amarrar o seu para não cair agora fé em Deus e pé na tábua disse temos muito chão pela frente mas o pior já passou deu a volta no depósito e dirigiu Snowmobile para sua trilha Overlook era uma tocha agora apontada para o céu buracos grandes foram abertos dos lados e havia um inferno lá dentro a neve derretida corria como quedas d'água deslizaram pelo caminho iluminado as dunas de neve estavam vermelhas veja gritou Danny quando Hallohan diminuiu a velocidade no portão da frente o menino apontava para o playground as criaturas de arbustos estavam todas em suas posições primitivas mas estavam nuas pretas chamuscadas seus galhos mortos formavam uma perfeita rede entrelaçada à luz do fogo suas folhas pequeninas espalhadas em volta dos pés como pétalas caídas estão mortos gritou Danny com um triunfo histérico na voz mortos eles estão mortos fez o Andy muito bem meu amor muito bem ei doutor disse Hallohan vamos para um lugar quentinho está pronto? estou murmurou Danny já faz tanto tempo que estou Hallohan esgueirou-se pela abertura do portão um momento depois estavam na estrada na direção de Sidewinder o ruído do motor do snowmobile diminuiu até se perder no incessante rugir do vento chacoalhava sobre os galhos desnudos dos animais de arbustos num som baixo e desolador o fogo aumentava e diminuía algum tempo depois de o ruído do snowmobile desaparecer o telhado do overlook desabou primeiro o da aloeste depois o da leste e segundos depois o telhado central uma imensa espiral de fagulhas e chamas subia na noite de inverno um feixe de telhas em chamas e de caibros quentes foi arrastado pelo vento entrando no depósito aberto depois de algum tempo o depósito também começou a queimar encontravam-se ainda a 35 quilômetros de sidewinder quando Hallohan parou para colocar o resto da gasolina no tanque do snowmobile estava muito preocupado com o Andy torrense que parecia estar desfalecendo ainda faltava um longo caminho Dick gritou Danny estava de pé no assento apontando Dick gritou Danny estava de pé no assento apontando Dick veja olhe lá a neve cessara e uma lua cheia espreitava pelas nuvens lá embaixo mas em sua direção subindo por uma série de estes estava uma corrente iluminada como um colar de pérolas o vento diminuiu por um momento e Hallohan ouviu o zumbido distante de motores de snowmobiles Hallohan Danny e o Andy alcançaram-nos em 15 minutos haviam trazido roupas conhaque e o doutor Edmundes e a longa escuridão terminara CD 58 epílogo verão depois de ter acabado de examinar as saladas que sua eventual substituta fizera e de beliscar o feijão à moda da casa que serviam como entrada nesta semana Hallohan tirou o avental pendurou-o num gancho e saiu pela porta dos fundos tinha talvez 45 minutos antes que tivesse que se preparar mesmo para o jantar o nome deste lugar era hospedaria Red Arrow e estava cravado nas montanhas oeste do Maine a 50 quilômetros da cidade de Rangeli era um bom negócio pensou Hallohan o movimento não era pesado as gorjetas ajudavam e até então nenhuma refeição tinha sido devolvida nada mal considerando-se que a estação estava chegando ao fim passou pelo bar ao ar livre e pela piscina apesar de não entender como alguém poderia usar a piscina com um lago tão pertinho atravessou um gramado onde um grupo de quatro pessoas jogava croque e ria e subiu uma colina aqui os pinheiros se espalhavam e o vento sussurrava agradavelmente entre eles trazendo o aroma de abeto e resina doce do outro lado algumas cabanas com vista para o lago estavam discretamente colocadas entre as árvores a última era mais bonita e em abril quando adquiriu o lugar Hallohan a reservara para duas pessoas a mulher estava sentada na varanda numa cadeira de balanço com um livro nas mãos Hallohan assustou-se novamente com a mudança dela uma coisa era maneira rígida quase cerimoniosa de se sentar apesar do ambiente informal forçada naturalmente pelo colete ortopédico ela tivera uma vértebra e três costelas quebradas e danos internos as costas tinham cicatrização mais lenta e ela ainda estava no colete daí a postura formal mas a mudança era mais do que isso parecia mais velha e parte da alegria desaparecera de seu rosto agora enquanto lia o livro Hallohan viu ali uma beleza sóbria que faltava no dia em que se conheceram há uns nove meses na época ela era apenas uma menina agora uma mulher um ser humano que fora arrastado para o lado escuro da lua e voltara capaz de juntar os pedaços mas esses pedaços pensou Hallohan nunca mais se encaixam perfeitamente nunca nunca mais ela ouviu os passos de Hallohan e levantou os olhos fechando o livro oi Dick começou a se levantar e uma careta de dor passou por seu rosto não não se levante disse ele não me levanto em nenhuma cerimônia a não ser que seja a rigor sorriu quando ele subiu os degraus e se sentou ao lado dela na varanda como vão as coisas bem admitiu Hallohan experimente o camarão crioulo hoje à noite vai gostar combinado onde está Danny lá embaixo apontou e Hallohan viu uma figurinha sentada na ponta do ancoradouro usava jeans enrolados até os joelhos e uma camisa de listras vermelhas mais adiante na água calma a boia flutuava de vez em quando Danny enrolava a linha e observava o anzol e depois o atirava na água novamente está ficando preto disse Hallohan está muito preto olhou-o contente ele apanhou um cigarro bateu a ponto e acendeu a fumaça passeou preguiçosa na tarde ensolarada e os sonhos que ele tem tido tem melhorado disse o Andy só um esta semana costumava ser toda noite às vezes duas ou três vezes as explosões os arbustos e principalmente você sabe sim ele vai melhorar o Andy ela olhou para ele vai? não sei Hallohan meniou a cabeça você e ele vocês estão melhorando diferentes talvez mas estão melhorando não são o que foram vocês dois mas isso não é necessariamente ruim ficaram calados por algum tempo o Andy balançando levemente a cadeira Hallohan com os pés na cerca da varanda fumando uma brisa subiu abrindo seu caminho secreto pelos pinheiros mas quase sem agitar o cabelo de o Andy ela o cortara resolvi aceitar a oferta de oh senhor Shockley disse Hallohan balançou a cabeça parece um bom emprego alguma coisa em que se interessar quando começa logo depois do dia do trabalho observação o dia do trabalho feriado de lei tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá é comemorado anualmente na primeira segunda-feira de setembro fim da observação quando Danny e eu sairmos daqui iremos direto para Maryland procurar um lugar foi na verdade o panfleto da Câmara de Comércio que me convenceu você sabe parece uma boa cidade para educar uma criança e eu gostaria de estar trabalhando novamente antes que a gente entre muito no dinheiro do seguro que Jack deixou ainda tenho mais de 40 mil dólares o bastante para mandar Danny para a universidade com uma boa sobra para ele poder começar a vida se for bem investido Haloham meneou a cabeça e sua mãe olhou-o e sorriu abatida acho que Maryland é suficientemente distante não vai esquecer os velhos amigos vai Danny não me deixaria vá lá e fale com ele está esperando o dia inteiro bem eu também levantou-se e ajeitou a roupa branca de cozinheiro nos quadris vocês dois vão melhorar repetiu dá para sentir levantou os olhos para ele desta vez o sorriso foi mais vivo sim respondeu Andy tomando a mão dele e a beijando às vezes acho que estou melhorando o camarão crioulo disse ele indo para os degraus não se esqueça não esquecerei desceu a ladeira de cascalho que levava ao ancoradouro e depois tomou as tábuas castigadas pelo tempo até o final onde Danny estava sentado com os pés na água clara adiante o lago largo refletindo os pinheiros nas margens o terreno era montanhoso por aqui mas as montanhas eram antigas arredondadas e rebaixadas pelo tempo Halohan gostava delas já pegou muitos indagou Halohan sentando-se ao lado do garoto tirou um sapato depois o outro com um suspiro mergulhou os pés quentes na água fria não mas sentiu uma mordida faz pouquinho amanhã de manhã vamos passear de barco tem que ir para fora se quiser apanhar peixe meu rapaz os grandões estão lá longe grandes como Halohan encolheu os ombros ó tubarões marlins baleias esse tipo de coisa não há nenhuma baleia baleia azul não claro que não estas daqui não vão são a mais de 25 metros baleias rosadas como podem chegar aqui vindas do mar Halohan pôs a mão no cabelo louro avermelhado do menino e o sacudiu nada um corrente acima meu rapaz é assim verdade sim ficaram calados durante muito tempo observando a calmaria e Halohan apenas pensando quando olhou de volta para Danny viu que os olhos do garoto estavam cheios de lágrimas abraçando-o disse o que é isso nada sussurrou Danny está com saudade de seu pai não está Danny meneou a cabeça você sempre sabe uma lágrima rolou do olho direito não podemos ter segredos concordou Halohan é assim mesmo olhando para a vara Danny disse às vezes fico pensando que seria melhor se fosse comigo foi minha culpa toda minha você não gosta de falar nisso na frente de sua mãe não é não ela quer esquecer o que aconteceu eu também mas mas não consegue não quer chorar o menino tentou responder mas as palavras foram engolidas por um soluço encostou a cabeça no ombro de Halohan e chorou as lágrimas agora lavando seu rosto Halohan abraçou-o sem dizer nada o menino teria que derramar suas lágrimas várias vezes ele sabia e Danny tinha sorte em ser jovem ainda para poder chorar as lágrimas que curam também são as lágrimas que escaldam e castigam quando ele se acalmou um pouco Halohan disse você vai passar por cima disso não acha que vai agora mas irá você é ilo eu queria não ser falou Danny sufocado a voz ainda rouca com as lágrimas eu queria não ser mas é disse Halohan com calma queira ou não queira independe de sua vontade menininho mas o pior já passou pode usar sua luz para conversar comigo quando as coisas ficarem feias e se ficarem muito feias simplesmente me chame e eu irei a seu encontro mesmo se eu estiver lá em Maryland mesmo lá ficaram em silêncio observando a boia de Danny se mover a cerca de 10 metros do ancoradouro depois Danny disse baixinho vai ser meu amigo se me quiser o menino apertou e Halohan o abraçou Danny ouça vou falar-lhe sobre isso pela primeira e última vez há coisas que não se deveriam dizer nunca a um menino de 6 anos mas as coisas nunca são como deveriam ser na realidade o mundo é um lugar duro Danny não se importa com a gente não odeia você nem a mim mas também não morre de amores por nós coisas terríveis acontecem no mundo e são coisas que ninguém pode explicar indivíduos bons morrem de forma ruim e dolorosa e deixam as pessoas que os amam sozinhas às vezes parece que só as pessoas ruins permanecem sadias e prósperas o mundo não ama você mas sua mãe o ama e eu também você é um bom menino angustia-se pela morte de seu pai e quando sente que precisa chorar pelo que aconteceu com ele esconde-se num armário ou debaixo das cobertas e chora até que saia tudo de dentro de você novamente é isso que um bom filho deve fazer mas veja você continua vivendo é sua obrigação neste mundo duro manter viva a chama do amor e ver que continua vivendo não importa como seja um bom artista e continue está bem murmurou Danny virei vê-lo no verão que vem se quiser se não se importar no próximo verão já vou ter sete anos e eu setenta e dois e vou arrancar-lhe os miolos pelos ouvidos de tanto abraço mas vamos deixar um verão terminar para planejarmos o outro ok olhou para Halohandic você ainda vai viver muito não vai não estou pensando nisso você está não senhor eu morderam a isca filhinho falou Halohand apontando para o lago uma boia vermelha e branca afundara subiu novamente faiscando e desceu outra vez e exclamou Danny Wendy descera e se juntara a eles de pé atrás do filho o que é perguntou Lúcio não senhora respondeu Halohand acho que é uma baleia rosada a vara envergou Danny puxou aí um peixe comprido e colorido cintilou rápido e sumiu novamente Danny enrolou o carretel freneticamente arquejando ajude-me Dick peguei peguei ajude-me Halohand riu está indo muito bem sozinho homenzinho não sei se é uma baleia rosada ou uma truta mas qualquer uma serve qualquer uma virá a calhar pôs o braço em volta de Danny e o menino ficou enrolando o carretel pouco a pouco Wendy sentou-se do outro lado de Danny e os três ficaram na ponta do ancoradouro sob o sol da tarde este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da fundação Dorina Novil para cegos mediante autorização da editora sem fins lucrativos para uso exclusivo de deficientes visuais sendo proibida a venda reprodução e comercialização lido por Valquíria Brito em outubro de 2006 nome do livro O Iluminado autor Stephen King copyright 1997 editora Planeta de Agostini do Brasil Limitada São Paulo SP do Brasil do Brasil Obrigado.